Fala aí rapaziada, começando mais um Flow Games, daquele jeito maravilhoso, a gente tá fazendo uma semana excelentíssima, só fera, só fera da dublagem, a gente tá trazendo uma galera boa aqui de God of War, Ragnarok, beleza? E hoje, ó, já vou falar dela, não é diferente, mas hoje eu tô aqui com o Chepe, e aí Chepe, bom te ter aqui, meu irmão. O prazer é todo meu aí, é uma honra estar aqui mais uma vez no Flow Games, tamo junto aí, cross, primeira vez que a gente vai vir aqui numa mesa, e já que meu bordão é mitológico, nada melhor do que eu vim aqui na semana de God of War, Ragnarok, já que são salários de mitologia nórdica, e como um bom nerd, bom amante de jogos, vai ser um prazer estar aqui nesse Flow Games de hoje. Muito bom, muito bom, e galera, ó, vocês sabem, né, estamos recebendo aí, assim, só veio fera, as conversas foram excelentes, eu tenho certeza que a de hoje não vai ser diferente, porque a gente tá recebendo ela, Beatriz Vila, é Vila ou é Vilha? Vila, Double L, que é, gente, a voz da Freya, tudo bem, Beatriz? Muito obrigada, cross e chap, não, 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 tô decorando aqui, opa, não, 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 não precisa, obrigada, gente, sem violência, tá bom, a Freya é violenta, eu não sou não. Boa noite, pessoal, eu sou a Beatriz Vila, a voz da Freya, talvez muitos não me conheçam, eu sou dubladora há mais de 10 anos, e tô aproveitando realmente esse momento, não só o primeiro, entre aspas, primeiro, né, God of War nórdico, que tivemos aí há um tempo atrás, como essa parte 2, digamos assim, assim, como foi dito aí pelo mitológico, né, é o famoso Ragnarok, então, muito obrigada pelo convite, gente, vocês não fazem ideia do que isso significa pra mim, e pra todo mundo que tá me ajudando aí nessa longa estrada da vida. Não, a gente que agradece, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, é muito legal ter pessoas que trabalham com a dublagem, muito legal, até pra pessoa que não tem muita informação, né, eu tava falando com o chefe, ele já tem um conhecimento um pouco também, né, de dublagem, pra mim, é tudo muito novo, é muito legal saber como funciona, mas ô Beatriz, vem cá, vamos lá, pergunta que não quer calar. Games, você já tinha bastante proximidade com games? Porque assim, geralmente, quando não se tem, você tem um irmão, você tem o marido, você tem, né? That's the thing, ó, tudo que eu falar aqui hoje, entendeu? Se você gostar, se você não gostar, se você discordar, é culpa do Marco, tá bom? Então, amor, veja, ele está assistindo, e pra definir o Marco, eu diria que assim, essa parede aí, que tá próxima à vossa senhoria, é, principalmente aquele escudo, né, ele tem um orgasmo, assim, como é que ele vê aquilo lá, tá bom? Então sim, a Freya é casada com o Nintendista, gente, olha a treta, olha a guerra, mas não é guerra, né, porque na verdade eu chamo ele de Odin lá em casa, então Freya com Odin, então dá certo. Mas brincadeiras à parte, é, eu sempre fui cercada por gamers, desde o priminho da tia Beth, que deixava as crianças juntas, só que eu era a excluída, eu sou de uma família que assim, eu sou a quase caçulíssima, assim, só tem uma mais nova depois de mim, né, lá atrás, e eu sou do tempo que as crianças, era um videogame só, e tinha a fila das crianças, então, quando era a hora de eu jogar, pra talvez treinar um pouco, né, que também antigamente os jogos eram super difíceis, já era a hora do parabéns, né, a pessoa não conseguia ter a destreza, mas quando eu era criança, eu jogava muito Mega Man 2, Mega Man 2? X2? Não, 2, veja bem, eu sou old school, Mega Man 2, azulzinho, holandinho, não X, a fase X já é pra Frentex, eu sou Mega Man 1 e o 2, eu jogava o 2, eu não tinha Nintendo, eu não tinha Mega Drive, eu tinha o Turbo Game, Turbo Game, nossa, isso aí quase ninguém vai saber o que é. Meu pai me convenceu que era um Nintendo, não tinha nada a ver, era preto e azul, mas na minha cabeça era um Nintendo, e era, não lembro como é que é o nome disso, né, tipo um videogame fantasma que fala. Era, era um... Um clone que funcionava. Clone, perfeito, clone. E... Genérico. Pronto. E era, essa minha experiência, eu gostava muito, só que, é, eu usei um termo assim meio pejorativo agora há pouco, como eu posso dizer, é, eu faço parte de um, uma geração, não é uma geração, porque geração somos todos nós, mas, é, de um nicho muito específico que foi meio lesado mentalmente, eu faço parte dessa característica, que é uma turma, minoria, mas é uma turma, que não se adaptou do 2D pro 3D. Tá, entendi. Interessante isso, hein? Por favor, ladies and gentlemen, Mr. Wesley Sabugari, in the house, tá aqui. Tudo bom, seja bem-vindo aí. Foi autorizada aí a participar um pouquinho aqui com a gente, aliás, antes de eu continuar contando os meus primórdios e o que que eu acho de videogame, o que que eu não acho, né, eu gostaria de mandar um beijão pro Martim, que quase conseguiu vir, que é o meu aluno, eu vou explicar do que que eu dou aula, dou aula de dublagem, mas depois eu vou falar sobre isso também, e tanto ele quanto meu marido estão podres de gripados, e é que nem o Sabugari, o sonho da vida era estar aqui, então eles estão chateadíssimos de estar em casa, então meninos, ó, estou aqui representando. Um abraço aí, um abraço aí pra vocês. E voltem e vejam aqui em algum outro momento, né, outras oportunidades virão. Então depois dessa, né, aliás, gente, cuidado, tá tendo um surto de Covid, eles não estão com Covid, mas assim, né. Tomem cuidado. Tá bizarro, se você é da Zona Norte de São Paulo, não, sério, tá complicadinho. Voltando, e nessa época da virada do 2D pro 3D, cara, eu pegava ali, sabe, não me localizava e não me localizei até hoje, e rolou aquele trauminha do videogame, que era um hábito legal, era um hobby, uhul, cara, Mega Man 2, não é o X, tá, é o 2. Não, o 2. É, eu realmente sou obcecada por esse jogo, ele é muito legal, principalmente a trilha sonora. Alguém que joga esse jogo, por favor, se identifique comigo pra não pagar o mico sozinha. Não, mas tem muita gente. Cara, a trilha é muito de roqueiro, assim, sabe, eu sou meio roqueira também, enfim, era o orgasminho infantil, e foi muito triste eu não acompanhar, entendeu, quando virou pra 3D. Mas aí eu não acompanhei, fui pra outros hobbies, né, fui pro rock, pra ZMTV, que na época bombava, e o videogame foi ficando pra trás. Aí eu casei com o digníssimo, né, o Sr. Marco Vila, e eu falo que ele é nintendista, ele tem um... Ele não tem um canal, mas ele é parceiro de um podcast de um canal chamado Nintendista Investidor. Todos os sábados, e o Rafa, né, que é o nintendista investidor, que junta Nintendo com o mundo dos acionistas, e um olhar mais crítico e executivo, né, do mundo Nintendo, isso existe. O Marco, que não tem um canal em si, mas entra, né, logado no YouTube lá pra fazer parte da Trupe, ele é bem focado em design, game design, ele gosta de falar, de comparar, assim, uma parte mais filosófica, de arquétipos, de Zelda, Jornada do Herói, esse rolê todo é super com ele. E tem o Holgui, que também tem um canal próprio, e o Diego, e é quase sempre essa formação, às vezes eles têm outros convidados, então, olha, gente, jabá das lives de sábado do maridão. E, óbvio que ele é nintendista, mas ele sempre jogou tudo, 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 tudo. Então, quando a gente se conheceu, ele tava jogando o Coral War. Aí. Então, ali, desde... É tipo, ele respira videogame. O Coral War, os antigos... O 18 ou o antigão? O antigão, antes de ser lógico, é. Então, ele joga tudo, tudo, a preferência é Nintendo, mas ele joga tudo de tudo. E, então, ali eu caí de novo na maldição dos games, dos homens da minha vida, que são somente gamers, eu não sei, porque... Mas estou fazendo disso um negócio e tem sido lucrativo. Que legal. Que bom, né? Aí sim, melhor ainda, o amor com o lucro, não tem melhor, pô. Foi muito bem, tá sendo muito legal. Ô, Mondone, o Mondone vai colocar... A gente tem um emblema, tá? Aqui, todo mundo que... A galera que vê os convidados, a gente tem os emblemas, que é o Lipnero, né? Que faz, que é incrível. Ah, eu acho que eu sei. E tem o seu, ó. Tá aparecendo aqui na mesa, vai ter pra você a referência. Ah, que momento vaidade. Olha lá. Ai, gente, que legal. E é aqui, aqui tem melhor pra você olhar, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Olha que legal. E já tá com a roupinha nórdica, né? Sim, tá com a roupinha do jogo, olha lá. Ela fica assim, ai, que demais. Ela tá meio emo, meio feliz, tipo, eu na vida. E pra galera que tá assistindo aí, pra você resgatar o seu emblema, basta chegar lá no nosso site e fazer lá o joguinho, né? Porque, afinal de contas, é o Flow Games. Tem que ter games, meu amigo. Não é de graça, assim, as coisas, né? Tá pensando o quê? A vida não é fácil, não. Não é fácil, não. É podcast gamificado, pô. Tem que jogar pra ganhar o emblema, pô. Exato. Eu, por exemplo, já não ganharia, porque eu tô em ponto de trauma. A gente conta o código, a gente conta. Tem cheat. Uh, tá bom. Aquele da Konami, né? Não lembra? Sim, Konami Code. É que eu não lembro a essa. É baixa, baixa, cima, cima. É um bagulho enorme. Eu não vou lembrar agora todo de completo. Isso é coisa de gamer raiz, ó. Bom demais. O chefe vai te perguntar aqui. Eu só quero só dar uma, pra quem não conhece ainda os trabalhos, né? Porque ela, diferente dos outros convidados, o Gabriel faz bastante games, né? Faz. Desde dois meses de vida. Ele dorme. Cavaleiro Zodíaco. Exato. E a Beatriz também fez bastante coisa. Fez bastante games, né? Sim. Eu vou falar aqui dos games. Tekken. Sim. Rise of the Tomb Raider. Sim. Lego, Marvel, Vingadores, Naruto, Shippuden, Ultimate Storm, coisa aí, isso. Eu faço game pra cara. Fortnite, God of War, Resident Evil, último. A gente vai falar disso também. Call of Duty. Call of Duty, Watch Dogs, já é bastante coisa, né? Sim, né? Eu tava dando uma olhada, numa repertória, você passou por filme, por série, por animação, anime, inclusive, né? Spy Family. Ai, que legal. Não sei se vocês eram uma pesquisa boa. Posso só fazer uma pesquisa. É que eu sou otakuzão, assim, eu amo anime, né? Então, eu fui olhar justamente a parte dos níveis, que é a parte que eu mais, eu fico brincando com a FIFA, de pegar a voz da galera e dizer, com esse dublador, eu dou de tal lugar. Então, olha, muitas coisas na minha cabeça. Eu não, eu já falei bastante do meu marido, mas eu preciso enaltecer um pouquinho mais esse meu aluno, falar, por que aluno, né? É o Martinho, vou falar de novo. Ele é essa pessoa, ele é uma enciclopédia. Sabe essa parte cerebral que eu não tenho? Ele é o cérebro, o master, ele tem gigas de memória e ele é, tipo, ele tem 19 anos, mas ele tem, assim, é... Lembra a Biblioteca de Alexandria? Todos os registros já existentes no cérebro dele sobre tudo que tem a ver com dublagem. Mesmo o universo de cultura nerd no geral, ele é um absurdo. Então, por isso que eu sempre levo ele comigo. Estou bem segura hoje. Mas vai dar tudo certo, Martinho. Vai dar. Manda um daimoku aqui pra mim. Mas, só pegando, neste embalo, eu não fiz um dos nomes aí que você falou. Qual? Qual deles? Watch Dogs. Watch Dogs, é. Às vezes tem listagens erradas, porque eu fiz no Watch Dogs, só pra não dizer... Foi voz adicional? Que não falei das flores. Você quase acertou que eu fiz o trailer. Em algum momento eu fiz um trailer. Ah, mas participou. Que não necessariamente... Não foi. Isso existe também. Às vezes no trailer, já entrando no assunto bastidores da dublagem. Você acha que as coisas são perfeitas e certinhas e programadas? Não. Existe o fenômeno, estagiário te ligou e... Dublador do momento. Tem que falar assim, meu, isso tem que ser dublado pelo dublador do momento. Sabe como é que é isso? Você desce lá embaixo e fala... Tem alguém aí no momento? E essa pessoa só... É literalmente o dublador do momento. Tem coisa que é... Eu achei que você ia falar do Raipado. Não, não. Mas essa... É o que tem pra hoje. Quem tá aí? Chama o menino aí. É assim. Tem coisas que é a toque de caixa. Esse trailer foi um deles. Esse foi isso. Então eu cobri uma voz. Que eu nem sei se a voz que foi pra alguma coisa final. Porque às vezes também muda. Mas não é culpa sua, gato. Infelizmente, às vezes nas internets... Bota o que eu... Nossa, botam que eu faço umas coisas. Como é que é? Já achei um bagulho... Uns anime que eu não fiz mesmo. Que tem uma base de fãs gigantes. E eu tipo, não fiz. Alguém colocou errado. Às vezes eu fingi o que eu fiz só pra fazer sucesso. Mas é mentira. Mas o trailer chegou a ir pro Aulning? Ou esse trailer também caiu? Eu nunca vi. Então, tem coisa que a gente tá no estúdio o tempo todo. Mas em algum momento foi a minha poesia lá. Pô, mas eu diria que isso aqui é informação privilegiada, então, do Watch Dogs. Porque se não foi por Aulning, alguém sabe... Quem atualizou essa dublapédia aí foi alguém do estúdio. Se papar, ela fez sim. De alguma forma, ela está. Então, era um erro que na verdade é um acerto. Estou esclarecendo neste momento. Mas rola muito. Cuidado com as dublapédias aí, viu gente? Então, consulte o Martim antes. Porque ele é a fonte mais segura da internet. Acredite se quiser. Falando de dublagem especificamente, assim, como foi que a dublagem chegou na sua vida? Porque a galera olha pro dublador e acha que é uma coisa... Uma profissão exclusiva que nasce do nada. Mas a dublagem, ela vem de atuação. Muita gente vai pra um teatro primeiro, pra depois ir. Assim, uma galera de dublador mais antiga que eu conheço, tipo... Rádio e novela. É, vem primeiro de rádio ou de atuação, de teatro. Sim. E depois vai pra dublagem, né? Então, o Isaac Bardavid, que já se foi também, era de teatro. O Mauro Ramos, ele também era de teatro. Uma galera. Isaac fantástico, né? Sim, maravilhoso. Foi por sinal, Mauro, muito tempo que eu não falo com o Mauro. Beijo, Mauro. Ai, beijo, Mauro. Mauro Ramos, sensacional. Nossa, gente. O cara que mais me ensinou de dublagem. E o melhor coração, um dos melhores corações que existe aí na nossa indústria. Dubladores. Onde vivem, como se reproduzem, do que se alimentam. Hoje no Globo... Eu não posso falar marca de coisa. A piada já está aí. Globo Repórter. Gente, eu tinha essas mesmas questões. Eu achava que os dubladores simplesmente brotavam da floresta, como os gnomos e fadas e o saci-pererê. E como surgiu a dublagem em My Life. Sim, teatro. Na verdade, esse é o certo, né, galera? Tem gente pulando umas etapas aí. Nada contra. Cada um faz um processo. Mas o teatro é fundamental para o restante. Não existe nem a profissão dublador. Não existe. Se você olhar em registro e tudo mais. DRT, tudo. É ator. Ator. Dublagem é uma especialização que a vida nos dá pela própria prática. E hoje em dia existem os cursos. E eu vou falar bastante disso. Mas, no meu tempo, eu não fazia ideia que existia curso de dublagem. Então, como é que surgiu a dublagem na minha vida? Eu já era atriz de teatro. Teatro amador, que a gente fazia no colégio mesmo. Só que o... Eu vou fazer um javá da minha família. Não tem coisa. Faça o javá da sua família. Gente, eu não sei se isso é uma boa sorte ou se é um azar desgraçado. Mas, na verdade, foi sorte, sim. Eu nasci numa família que era dona da escola que eu estudava, entendeu? Então, eu era a neta do dono do colégio. Esse foi, assim, meu carma. Que era muito legal, de certa forma, né? E muito ruim ao mesmo tempo, né? E muito ruim. Porque eu não podia fazer nada de errado lá dentro. Tem lá suas responsabilidades. É, eu estudei na escola onde a diretora era minha tia. Eu tinha que ficar... Então, agora você multiplica isso por 80. É. Aí, eu... Desculpa o termo. Eu meti o dedo no cu e virei a ovelha negra mesmo. Já fazia tudo errado, que é pra não ter expectativa, né? Mas, brincadeiras à parte, eu não era tão malucona, sim. Mas, eu já gostava muito do mundo artístico. Gostava de falar inglês. Gostava de cantar, né? E emitir vidro. Eu vivia isso aí super fortemente. E, nessa escola, que por acaso era da minha família, por acaso, meu avô, que era o criador do rolê todo, também era um cara muito artístico. Ele era maestro. Ele criava coralzinho pra cantar com as crianças. Tipo, o diretor da escola saía das reuniões executivas pra, vamos lá, um, dois, três. A galera achava o máximo. Então, a minha formação cultural foi muito bacana nesse sentido. Em determinado momento, o vovô falou, vamos montar um teatro no colégio. E aí, ele chamou uma pessoa incrível, que eu nunca tive a oportunidade de agradecer antes dela viajando, que é a Abigail Wimmer, que foi uma super diretora e dirigiu essa cambadinha aí, que éramos nós, que era um grupo chamado Os Veteranos. Humildade, né? Pessoa de 15 anos se auto-intitulando Os Veteranos. Então, nós tínhamos aí entre 15 e 18 anos e formou uma equipe, assim, cara, auge da Globo dos anos 90. Assim, eram pessoas muito talentosas, apesar de, né, nós éramos jovens. Mas um, nossa, tipo, você é bom, você é bom, você é bom. Era eu, o Mário, a Daniela, e uma turminha lá muito fera. E a gente teve a oportunidade de fazer musicais, tipo, mesmo na escola, né? Jesus Cristo Superstar, Violinista no Telhado. Então, nessa época, a gente já teve uma base muito rica, que eram esses musicais. E um acolhimento, porque a gente fazia, né, as coisas lá, às vezes afinadas, às vezes desafinadas, né? Mas a mamãe e o papai batendo... Sempre, incentivaram, né? O açougueiro da esquina. Você tinha uma comunidade mais acolhedora ali. Depois, como atriz, como atores, né, fomos pro mundão, né, tem a transição. Aí fui pra Praça Roosevelt, que é outro rolê, um pouquinho mais dark, né? Mas, assim, também quis ter a experiência de sair ali do acolhimento, mas sempre fazendo teatro. Sempre fazendo teatro. Então, a história de DRT, dublagem, veio tudo depois. Eu já tinha essa base teatral, canto, tocar violão, tudo isso antes. Muito por causa. Obrigada, família. Minha mãe que está assistindo. Minha avó. Minha sobrinha de dois anos, chamada Lenuca, que ama Rolling Stones. Caramba! Que boa família, viu? Elas estão assistindo. Boa família. Mas, sim, eu devo essa base original totalmente, não só a família em si, mas essa extensão que dava pra viver no próprio colégio. E chegou o momento do DRT. Nem cheguei na dublagem ainda, tá? Sim, sim. Mas é isso que a gente quer. Vai lá. Isso é um exemplo de como é a história de um jovem ator brasileiro. É a minha vida. Porque tem muita gente que pensa que é só dublar. Que é do nada. É do nada. É muito legal você explicar isso pra gente. Assim, tem uma galera que dubla do nada, que, assim... Ok. Por exemplo, eu nunca doblei. Eu fiz voz original porque eu não tinha que simcar. Conte essa experiência. Não, depois. Aqui é... Prioridades. 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 Você que está aqui em casa. Escreva. Como foi esse processo? É, porque, assim, no meu caso foi Star Talent. Que é, assim, eu não tive curso nenhum. Cheguei lá e dropei. Mas você tem todo um background de artista por trás, né? É. Nem tanto. O rumo não. Você está aí de um tempão, né? Não, gato. Mas eu não sei de você se assumir como Star Talent. Porque esse é um termo meio, assim, né? É muito pejorativo. É, mas eu sei. É um exemplo, gente. O próprio Milton, que estava aqui, ele é ator e ele fez pouquíssimos trabalhos. Ele é o exemplo oposto. Inclusive, eu estive na peça dele. Gente, ele fez o Jabá. Eu assisti a... É o amante do meu marido, né? Acho que esse era o último final de semana, alguma coisa assim. Se der, assista. É de rolar, de rir. É, deve ser incrível. E o Milton, vocês viram, né? É sensacional. Que cara incrível. Que pessoa. Que pessoa. Que cara, que pessoa. Enfim. Mas, talvez reconectando aí aos pontos, porque eu sou a rainha de me perder. Então, por favor, gente, a história é louca. É assim, vai e volta amanhã. É resenha, por favor de Deus. Olha ele aí, gente. Um salve. Muito legal pra você. Um salve. Um salve. Oh, Juarez. Ai, Juarez. Ai, Juarez. Um beijo, Freya. Obrigado, garoto. Obrigada, Juarez. Muito bom. Maravilhoso também. Grande Juarez. O episódio dele foi fantástico. Eu torci tanto pra ser um casal em algum momento, a Freya e o Juarez. Eu. A Juarez, não. A Freya e o Kratos. Porque a minha mãe, não falando de família, né? Ela não entende que não é um casal com o filhinho. Só vamos... Ela viu o jogo anterior. Só vamos cuidar dos famosos... Spoilers. Calma. Eu só tô falando que eu torci. Não, sabe por quê? É porque você não sabe a loucura que vagabundo tem de spoiler. Eu sei, eu sei. Às vezes a gente nem tá falando nada de spoiler. Mas aí o cara já tá... Cuidado. Não, se eu falei assim é porque não é isso. É sobre isso. Eu vou defender essa galera que eu sou anti-spoiler. Eu tô jogando aí dentro de você. Não fala. Não, mas tem coisa assim que é muito absurda. Por exemplo, tem cara que... Ai, fiquei sabendo que o Kratos vai lutar com o Odin. Ah, porra. Porra. Ó, o nome Ragnarok. Então, sabe o que é Ragnarok? Pô. Não, e tipo spoiler de livros que já são clássicos de 50 anos. Existe uma mitologia nórdica que vem antes de God of War. Tá bom? Vamos tá lendo. É tipo se ela fazia o God of War cristianismo. Tipo assim, ó. Jesus já pra Cruz. O quê? O quê? O que? Spoilou. Spoilou, mano. Não dá, não dá. Então assim, não gente, isso é uma zoeira, tá? Isso. Era só pra dar o link que a minha mãe acha até hoje, que é um casal com o filhinho. Enfim. Voltando. E aí os meus amigos atores, quando a gente terminou a escola, cada um foi pra um lado. Eu não fiz faculdade de teatro, nem artes cênicas. Eu fiz relações públicas, que foi muito legal, inclusive. Mas sempre em paralelo fazendo de forma amadora, estando em cartaz, sempre sem deixar de fazer algum curso de teatro e tal, né? Porque eu acho que eu tava no Sátiros também. E outros amigos fizeram faculdade, fizeram EAD e ninguém tinha o tal do DRT. Pra quem não sabe, o momento, como é que fala? Serviço público? Não sei o que. Tem uma outra palavra, velho. Informação pública. É, é um negócio aí. Utilidade pública, isso. É, é um momento de utilidade pública, você que não sabe o que é DRT, fica me perguntando no direct o tempo todo e pra qualquer outro dublador, né? Sempre tem essa pergunta, o que é o DRT? É um registro que é necessário pra você atuar, assim, profissionalmente, oficialmente, como um ator, em qualquer uma dessas facções que eu estou dizendo aqui. E a dublagem faz total parte disso. Aliás, você nem pensa em ser dublador antes de ter o DRT. Então já vamos chegar nisso, tá bom? Então, outros setores são até bem mais flexíveis. Mas dos anos 90 em diante, a questão do DRT é sagrada, então a gente orienta as pessoas direitinho nesse aspecto. Então, se você tem mais de 18 anos, quer dublar e não tem DRT, nada feito, tá? Então depois a gente vai conversar sobre isso. Eu estava justamente nessa fase de minha vida e eu ouvia falar que tirar o DRT era muito difícil. difícil e os meus amigos de faculdade, eu falava, ah, então eles fizeram USP, fizeram EAD, então é automático. Antigamente. Hoje em dia não é mais. Não é que, tipo, com o diploma vem o seu DRT. Às vezes, né? Cada um faz de um jeito. Mas você pode prestar uma banca ou você tem que juntar uma quantidade de horas, palco e eu ouvi umas histórias de terror. Tipo, tinha uns amigos que juntavam tudo, dava documento, mandava pra outro estado, isso extraviava. Ele perdia o documento, perdia uma grana. É, tem que pagar uma taxa também, né? Então parecia uma coisa, assim, muito difícil. Parecia uma coisa, assim, é, nossa, o DRT era um cálice sagrado e talvez você consiga, talvez não. Então eu estava nessa fase, tipo, cara, como é que eu vou conseguir tirar o DRT, porque eu nem estou fazendo faculdade disso e tal. E aí, estava eu num, indo pro meu estágio de relações públicas, no metrô, infeliz pra caramba, porque eu já tinha visto que aquilo não era pra mim, indo pro Ministério da Fazenda, fazer trabalho burocrático e um socorro. E aí eu vi o anúncio de um curso, é, curso de dublagem com DRT. Eu, oi, oi, ah, na verdade eu não falei nada sobre o quanto eu gostava de dublagem na infância, na adolescência, mas subentendam isso. Fricasóide mudou a minha vida. Guilherme Briggs mudou a minha vida. Briggs estava no flow sexta-feira agora, né? Então, o resumo da, assim, né, bem resumidamente, é claro, Pequena Sereia, eu cresci assistindo tudo isso, é, e eu desejei ser dublador em algum momento, porque eu sentia que a dublagem meio que abraçava todas as minhas paixões numa pegada só. Numa coisa só, legal. Detalhe, o meu plano de faculdade era fazer cinema. Eu sempre quis fazer cinema. Nossa. Depois eu vou contar como é que eu virei diretora de dublagem, porque daí juntou com o querer ser diretora de cinema, eu meio que resolvi todo mundo liquidificador. Eu acho que é uma coisa que merecia, assim, os dubladores, eles são muito, assim, tem uma gama de fãs muito grande, justíssimo, mas... E recente, né? E recente. Esse é o ponto. Mas os diretores de dublagem, cara, eles mereciam tanto mais, tanto mais, porque você pegou pra mim um dos exemplos de uma das melhores direções de dublagem do Brasil, que é a Fricasóide. Fricasóide, Yu Hakusho, eles tiveram direções de dublagem fenomenais, assim, que é que encaminha tudo, sabe? A gente pegou uma geração surreal, o Fricasóide passava na WBTV, não era nem assim, Warner, não sei o que, era WBTV, tinha até um locutor, o Cornell da Warner. Eu não sei porque contrataram um locutor americano pra fazer, não sei, você lembra disso? Falava, cara, enfim, não sei, você, locutor americano, se eu tô te ofendendo. Delecionamento de cliente, né? Mas era assim, ele falava, oi, tudo bem, mas a gente ligava a TV, o Gustavo Guerra tá ali, tá todo emocionado, gente, olha aqui. É, você ligava a TV no final dos anos 90, indo pros 2000, e você se deparava com coisas incríveis. E o Fricasóide, pra quem não sabe do que eu tô falando, foi esse desenho que passava na tal WBTV, antes do Frajola e Piu Piu, era bem pouca a programação, assim. Tinha Looney Tunes, tinha umas coisas muito boas. Tiny Toons e, ai, tô tentando lembrar. Nossa, você tá falando, vem a nostalgia muito forte. Era, era aquela, aquele bloco de desenhos que eram produzidos pelo Spielberg, que eram Sim, Animaniacs. É isso, era isso que eu tava, era tudo muito surreal. Você falava... Cara, Animaniacs, você deve lembrar disso também, eu lembro dos Tazos. É! Tinha um mega Tazo, um monte de Tazos. Eu aprendi a tocar violão com uma palheta feita de Tazo. Tudo era feita de Tazo nessa época, né? Você tinha coisa de casa. Pior que vinha um por salgadinho, você tem que comprar outros trilhões de salgadinhos. Obesidade, enfim, a saúde infantil nessa época, manda um abraço. Nossa, gente, ai, o que, enfim, não vamos nem comparar com a geração Nutella, que a gente não sabia nem o que era orgânico, não era só, só existia coisa industrializada. Se não tivesse segundo cento de sódio, a gente não comia. É tipo isso. Gente, que história mais enrolada, eu juro que eu vou terminar. O fato é que a minha adolescência e infância foi recheada de todas essas coisas maravilhosas, mas eu sempre friso, vai, duas coisas. Vou falar um pouquinho do Stanley Kubrick, que também foi o meu momento artístico mais tchan. Fantástico. Quando eu assisti Laranja Mecânica, eu falei, eu quero ser diretora de cinema, e foi aí que eu não fui diretora, mas eu tentei fazer várias coisas relacionadas. E em termos de dublagem, né, tirando Pequena Sereia, que eu já falei, o Fricasóide, que eu vou explicar um pouquinho melhor, e Mundo de Bickman, enfim. Várias coisas que eram também essa categoria orgasminho infantil de tipo, uau, que incrível. Uau. E depois de você ver o original, quando eu assistia a Bickman, e eu finalmente peguei o original, que antigamente era a tecla SAP. Era uma grande novidade da TV. Grande tecla SAP, grande tecnologia da época. Pra quem não sabe, a tecla SAP era simplesmente, tudo era pra TV aberta, não tinha nem muito esse conceito de, tava começando a TV a cabo, e tudo da TV aberta era dubladão mesmo, somente, não tinha legenda, era dubladão. Ótimo. E aí a tecla SAP, o que que era? Era uma nova tecnologia, muito divulgada, do tipo, se você apertar a tecla SAP, você vai ouvir zero dublagem, total, original, sem tradução nenhuma, você que lute, e era isso. E com o advento da tecla SAP, eu ouvi, desculpa, a voz original do Bickman. Então eu falei do orgasmo infantil, imagina a broxada infantil. Gente, nada contra o Pousalum, mas não tem nada a ver com o trabalho do Flávio Dias. Nada, nada a ver. Beijão, Flávio Dias. É muito legal você ficar amiga da pessoa que era o seu maior ídolo. Então, Flávio, você sabe que você é essa pessoa pra mim, né? Seu tarado maldito, eu te amo, você sabe. Enfim, e o Bickman era muito esse exemplo, assim, o Flávio Dias, não só ele, né, o Carlinho Silveira, a Marli Bortoleto, enfim, eles recriaram um conceito de um programa que você assiste e você não dá nenhuma risada, é tipo, ah, é pra ser engraçado isso aqui, e em português você, você gargalha, que é o mesmo efeito do Chaves, que é o mesmo efeito do fricazoide. Do fricazoide, do Yu Hakusho. Você pega o original. De tudo, de que a gente teve a obra de arte, digamos, do One Punch Man, todos te dão esse baque, né? Exatamente, e juro que só encerrando a questão do porquê que eu amo tanto fricazoide, antes de você encerrar isso, que eu quero que você continue, eu tava comentando esse disco, com o Milton e com o Gabriel, que o que você falou é a força da dublagem, que a dublagem brasileira em específico, ela é tão boa, ela é tão incrível, que filmes ruins ficam bons. Sim. E existem muitos filmes antigos que são incríveis pela dublagem. E infelizmente o inverso também existe, e aí tem os haters da dublagem, e tudo bem, tudo bem, tem espaço pra todo mundo, tem espaço pros super entusiastas. Eu sou menos entusiasta da dublagem do que esse meu aluno, por exemplo, do que o Martim. O Martim é uma coisa assim, a dublagem tá acima da obra, e ok, mas não, a minha formação é pra cineasta, então existe a obra, e que bom se a dublagem puder melhorar aquela obra, mas ela ainda assim é um item à parte, ela não é, né? É claro que é uma delícia quando acontece essa magia da dublagem, é por isso que o meu curso chama a magia da dublagem, magia, dona Bia, articule, magia da dublagem, porque é uma mágica, nem a gente sabe como acontece, é muito louco, mas a gente consegue melhorar muito as coisas? Consegue. E as pessoas também, elas confundem muito que elas, algumas pessoas acham que a dublagem, ela é uma tradução. A dublagem, ela já te diz o que ela é na abertura das coisas, que é... Versão brasileira. Perfeito, perfeito. Cara, e... É versão brasileira, ela tá criando um novo, uma nova interpretação. Pra nossa realidade, que agora é o termo da moda, que eu até nem gosto, gente, de usar esse termo, localização. Eu a amo. Eu não gosto, porque a gente faz localização desde sempre. Sim. O versão brasileira já é a localização. O que eu não entendo é por que que pra games tem que falar, não, não, pra games é localização e o restante é dublagem. É que games é todo mundo muito descolar. Sacolar, qual é, meu irmão? Todo mundo quer inventar palavrinha. Eu acho um pouco, eu acho um pouco isso aí, na verdade, é o que a gente sempre já fazia na própria dublagem tradicional. Agora, o que no mundo dos games, e mais especificamente na dublagem do mundo dos games, é muito específico e merece, sim, uma categoria à parte, e merece... Depois o meu amigo, ele até me explicou que esse termo localização também não é só pra Sussurka, é pra tentar lutar pra ter mais direitos. Claro. Porque é quádruplo o trabalho, né? A parte de localização, legendagem, adaptações mil, ela tem que ser feita com todo o menu. Ela tem que ser feita com todo o universo. Então, é diferenciado. E tem também, Bi, o fato de que, assim, você já fez bastante games, então você tá bem inteirada disso. Nós que jogamos, nós sofremos muitos anos com jogos que nem legenda em português tinha. Eu também sou desse tempo. Exato. Então, assim, essa popularização que tá acontecendo, inclusive que a gente falou de dublador, eles tão ganhando muita relevância, é porque a galera dando valor ao que tem que ser dado valor. Exato. Porque as empresas, primeiramente, como a própria Sony, como a Ubisoft, elas tão se preocupando com, assim, localizar ou o termo que cada um preferir. Não, não, gente, esse é o termo que tá certinho. Mas eu digo assim, na minha cabeça, é sempre, eu falei, a gente sempre fez chaves, totalmente localizado, enfim. Claro. O Bikman, todos esses exemplos aqui. E é importantíssimo esse reconhecimento que vocês estão ganhando e a localização ou qualquer outra palavra que cada um vai usar a sua, né? Claro. O que que seja. A localização, gente. É isso. É importante, eu acho muito legal a forma que vocês estão sendo valorizados e vocês têm que ser, porque vocês estão fazendo parte dessa mudança. Dessa mudança e, nesse momento, o consumidor, seja de game, seja da mídia tradicional, um desenho, um anime, seja lá o que, né, ele estiver assistindo filme, novela, nesse momento, que era quando eu, criança, e aí eu vou fechar no Briggs, né, assistia lá o fricazóide. E aí tem um momento que o fricazóide, ele cai no chão, porque ele perde muitas vezes lá, tem um, não sei se você vai lembrar desse episódio, é muito emblemático. O fricazóide, ele cai no chão, porque ele tá super fraco, e toda vez que ele cai no chão, ele fala, eita, chãozinho gelado. Você lembra disso, cara? Sim, sim, sim. Eu era uma pessoa antes do eita, chãozinho gelado e outra pessoa depois, porque eu, em casa, a criança falava, como é que um dublador tem a liberdade de fazer isso? Eu sei que no original o cara não tá falando com sotaque nordestino. Eu sei que, então assim, nessa hora que eu já queria ser diretora de cinema, eu falava, eu quero ser dubladora, porque é esse nível de poder, se é possível, se o cliente te der essa liberdade, se todo mundo ali no estúdio estiver de acordo, você melhora muito. E aí sim, a comunidade, enfim, o consumidor, a criança que tá do outro lado, o adulto, seja lá quem for, se sente acolhido. Em algum momento, alguém pensou em mim, alguém pensou em melhorar essa piada. Claro, perfeito. Então é por isso que a gente vira uma família, até porque, gente, muitos de nós nerds, às vezes a gente não se sente, a gente não se identifica com a nossa turma da escola, a gente não se identifica com o bairro, a gente não se identifica com nada, a gente acaba virando o melhor amigo das coisas que a gente curte. Eu sou assim, até hoje, com a minha banda preferida, Smash & Pumpkins, é tipo, pra mim, eles são os meus amigos imaginários, porque às vezes, dependendo do que tava no meu entorno, não era tão legal quanto esse mundo da fantasia que a gente acaba curtindo, né, e estendendo pra várias coisas. Então, a gente tem que respeitar muito os fãs. Claro. Porque, às vezes, é mais do que família. Tem gente que me manda áudio chorando, e é uma pessoa que eu nunca vou conhecer na vida, drarã. É esse grau de impacto que a gente tem nas pessoas. Sem saber, você tá marcando... O Briggs mudou a minha vida, o Flávio diz, então a gente vai passando esse bastão. E é por isso que eu adotei o Martim, que hoje tá morando na minha casa. Não, brincadeira, ele já mudou pro apartamento dele. Mas eu vi nele, gut, sabe? Eu vi esse brilho no olhar, porque ele tem esse grau de amor pela dublagem, mais do que eu. Então, eu falei assim, putz, é esse cara que eu vou adotar pra ser meu discípulo, e ele tá fazendo um trabalho incrível, gente. Vocês vão ouvir muito falar dele, e talvez um dia ele venha pra cá também. Bacana, pode vir. Ô, Bia, deixa eu te falar agora. Ó, a corintiana aí, chegou. E aí, Phoenix. Ô, Bia, assim, falando de Freya agora. Cara, é tão difícil falar dela, porque ela, desde 2018, ela é uma personagem muito forte, muito impactante, com um peso muito grande nessa trama mesmo, né? E assim, ela é uma personagem que exige não só ser uma cara nova numa franquia de longa data, muito forte, como ela carrega muitas coisas até o de agora, tá? Colocando os dois jogos juntos, sem dar spoiler, tá? Fica tranquila aí, ô cara do spoiler. Eu não joguei também. Jogar, vocês sabem que eu não vou jogar mesmo, mas eu não vi ninguém jogando, meu marido não jogou. Ah, a gente vai chegar nisso. Matinho tá jogando em casa, mas, sério, assim, eu não vi nada. Não tem nem como você dar spoiler. É, por isso, aquele lá não foi mesmo, mas assim, até porque essa semana foi, o Fênix tava lá, Fênix, a Bugari, ele sumiu já, o Fênix. Mas, gente, essa semana a gente tá só em divulgação. Imagino. Então, não vi nada, não assisti nada. Por favor, perdão, perdão. Não, não. Então, assim, a Freya, ela tem uma importância, um peso muito grande, por ser uma personagem nova e por ter que se encaixar com um personagem que é só grunhido, tá? Mas, falando especificamente da Freya, ela carrega um peso muito grande e é uma coisa muito, sem querer dar spoiler, feminina mesmo, assim, tudo que ela passa, né? Você sabe bem tudo que ela passa. É, mulher, mãe, guerreira, tudo. Então, os arquétipos, ela entrou como o arquétipo mãe, agora ela tá mais, não é spoiler, agora ela tá arquétipo guerreira total, mas ela vai oscilar, isso é spoiler. Isso. Mas e um bom personagem oscila, o personagem tem que se circular. Mas no primeiro não, ela é mãe zona do começo ao fim. Sim. Nesse, ela tem uma jornada que ela começa... Exato, essas são as consequências de tudo. Começa como guerreira e depois ela vai causar mil e umas atrapalhadas. Como é que é pra você? Porque, assim, você tem que juntar muita emoção mesmo, porque aí entra a parte do DRT, entra a parte de atriz e tal. Cara, deve ter sido muito emocionante em muitas partes pra você, porque você, às vezes, pode até se identificar com ela, porque é muita coisa do dia a dia, né? Apesar de ser dos tempos nórdicos, tem muita coisa do dia a dia ali nela, né? Nossa. Ai, gente, eu tô me identificando. Não, é muito louco. Eu não... Eu tento evitar, né? De ficar pensando muito assim, tipo, eu e a Freya, Freya, eu... Eu acho que se eu começar a mexer assim, eu vou achar coisas das terapias psicológicas. Eu só sei que, até antes da Freya, eu já tinha feito trabalhos incríveis, que nem você puxou a capivara aí. Menos Watch Dogs. Menos Watch Dogs. E menos a Alexa, que também é um gancho que a gente pode falar depois. Enfim, vou contar o dia em que eu quase fui a Alexa, tá? Nossa, você poderia ter sido a Alexa. Sim, eu vou contar sobre isso, mas calma, depois os comerciais. Só que eu nunca sei os nomes das pessoas que eu posso falar aqui, dos diretores de jogos, dos estúdios, mas tem um cara que eu preciso falar, que é o Cristiano, de um estúdio que nem tem mais esse nome, que é a Maximal. Se eu estou aqui, se você gosta de Freya, se você gosta de Mãe Miranda, eu estou aqui graças a este homem. Então, Cristiano, prazeres, querido, muito obrigada. Se eu estou aqui, é pelo que você fez pela minha carreira. Porque com essas duas escolhas de escolher aquela menina que era muito talentosa, mas que ninguém conhecia, e ele fez isso pelo Milton Levy, e aí sim, um cara que é do teatro, que chegou com ele acompanhando o Matheus Carriere, que estava indo naquele estúdio pra fazer outra... Que é outro cara muito fera. Que tem uma outra bagagem, mas assim, ele foi de amiguinho pra... feliz. O Cris ouviu a voz do Milton e falou, você não quer fazer um teste? Foi assim que eu também peguei o teste da Freya. O Cris é um cara que já está em outro estúdio agora, mas eu sinto muita falta disso nessa indústria, sabe? De não seguir tanto a panela, de não seguir tanto o protocolo, é tipo, gostei de você. Que tinha muito no início, né? Era uma panela de dublagem que era sempre a mesma galera. Isso que deixa as pessoas com medo de entrar. Todo meio tem isso aí, né? Tem que ter a famosa panela, né, cara? Tem um motivo de ter, porque o dublador, ele é um... Nossa, a gente está misturando muitos assuntos, vamos lá. O dublador, eu falo sempre isso pros meus alunos, ele é um atleta de alta performance. Ele tem que chegar no estúdio e render muito, muito bem com essa carga emocional da Freya, por exemplo, muito rápido. Eu tenho que sacar um filme, um personagem em 20 segundos, que é o tempo de um anel. Então, de alguma forma faz algum sentido a panela, porque é aquele cara que já rende nesse grau. E até você treinar o novato, não é falta de educação, não é, né, desmotivar ninguém, mas é tipo, o carinha, por melhor que seja, ele não está na pegada. Então, também é por isso que eu também vou falar mais tarde, que no meu curso a gente dá toda a base online, porque é um curso que nasceu na pandemia, então... Qual que é o site? Exato. www.beatrizvila.com.br Legal. Barra cursos. Aí lá você vai se inscrever, a gente vai abrir turmas novas agora 15 de janeiro, e a gente já teve quatro turmas incríveis, melhor, três. Essa vai ser a quarta, e o meu envolvimento é total com os alunos, tipo, assim, não que eu vou adotar todo mundo, mas o Martinho eu adotei. É só um exemplo de vocês verem como eu estou realmente, tipo, headhunter de novos talentos, que por melhores que sejam, precisam ser lapidados. Aí que entra a Fátima Mourão. Pra quem não sabe... Aqui, ó. Toma o site aí na tela. Ó, eu era loirinha ainda, gente. Então, a gente vai abrir o carrinho aí de novo. Esse primeiro rapaz, o Rafael, já, assim, com um empurrãozinho, ele já pegou fixo em projetos grandes da Dub Mix, tem os outros meninos também, o Ui também já está super no mercado. O meu foco é realmente colocar a galera no mercado, que é o mais difícil. Não está sendo fácil. Eu até achei que ia ser mais fácil. Mas, assim, hoje em dia já tem muitos cursos de dublagem online por aí. Nada contra meus concorrentes, muito pelo contrário, eu andei fazendo várias reciclagens presenciais online. Foi um momento, assim, pra realmente eu reciclar, né? Essa é a palavra. Mas, o curso da Bia é realmente pra você que quer virar dublador de verdade, que quer, né, cruzar ali o cabo da boa esperança e sair do mundo da fã dublagem ou do, ai, como eu gosto dos dubladores e sei o nome de todos. Deixar de ser entusiasta e virar um profissa do bagulho. Certo? Nóis! Aliás, as coisas nórdicas estão reconhecendo aí. Algumas coisinhas. Ah, eu li um eu te amo ali, eu achei tão bonito, gente. Obrigada! Ih, é pra ex, é pra ex. Abafa, abafa. A minha mãe, esse aqui eu fiz quando eu tinha 15 anos. Ah, mas pronto, fala que é pra gato serve pra muitas coisas. Gente, eu falo que nem um papagaio. Mas isso que eu vou, pode que a gente fale. Não, não, pode que a gente fale. Pode falar, gente. Eu não tenho compromisso hoje. A gente só precisa agora... Ó, o curso da Beatriz. Vai tá também na descrição, né, Mandone? Vai tá na descrição também, então fiquem tranquilos, vocês vão. Voltando para a Freya. Voltando para a Freya. Carga pesada e emocional e tudo mais. Isso. Na verdade, ela sintetiza tudo o que eu tinha vivido e sentido e trabalhado até então, que era o que o meu amigo técnico Paulinho, beijo para você, que hoje é técnico da Atma, ele me batizou como voz de mãe. Ele trabalhava comigo, ele falava, Bia, você tem voz de mãe. E batata, cara, desde o dia que ele falou isso, eu nem sou mãe na vida real, só de uma gatinha. Mas assim, é impressionante como eu tenho sido muito chamada pra mães, inclusive a mãe Miranda, né, que é uma mãe meio cabulosa, mas é mãe também. E a Freya, nesse primeiro jogo, ela é mãe zona total. E eu tenho uma mãe muito maravilhosa de novo, vou homenagear a minha mamãe aqui. E eu lembro muito dela quando eu interpreto a Freya, mas com esse peso que eu nem sei de onde vem. E aí sim o teatro, e aí sim a nossa bagagem cultural, e aí sim coisas talvez da minha vida que eu nem sei. Mas eu trago pra ela um peso épico, um peso dos clássicos, um peso das mitologias, um peso de tipo, não é só uma personagem, eu tenho que trazer uma coisa de outra densidade aqui. E até falando, no evento lá presencial da Sônia, a gente comentou sobre isso, o pessoal falou assim, perguntou, ah, vocês dubladores se sentem muito criticados, diminuídos, né, porque sempre vai ter aquele chato que compara com a original, tarará. Na hora eu fiz a louca, eu falei assim, gente, eu nunca tive esse problema. Porque assim, modéstia à parte, geralmente as pessoas, com todo respeito a Daniele Bizucci, gata, amiga, não te conheço, mas te admiro, Pacas, que é a voz original da Freya. Cara, ela é ótima, mas ela faz um lance flat, assim, sabe? Ela faz um lance ok, tem horas que ela arrebenta, tem horas que você ouve ali, tá cumprindo belezura. Olha, eu, né, da infância brasileira dos anos no ano, gosto de dar aquele chanzinho. Aquele chanzinho. Sei. E eu acho que cresce muito aí. Então, até agora, as críticas têm sido sempre nesse sentido. Tipo, putz, Bia, eu vi a tua Freya, eu vi a original, pô, gostei mais da sua. Porque, de alguma forma, eu ajudei o ouvinte brasileiro, eu ajudei, eu ou qualquer dublador, ajudamos o espectador brasileiro a... Ah, saquei alguma coisa que no original não ficou tão reforçado. E o americano, o inglês, geralmente, culturalmente, ele já tem isso mais... Né, eles são mais... Mais flatzinhos. Minimalistinhas. E muita nuance fica pra trás. Muita coisinha se perde. Às vezes é uma coisinha pequena que dá muita atenção. É, um gritinho, um chorinho cultural. É outro sentimento. Então, sim, vem disso tudo. Agora, pra esse jogo, eu me inspirei muito em heavy metal, cara. Porque ela tá muito metal. E eu tinha que, literalmente... Tinha coisas que eram guturais. A abertura já, a primeira cena que não é spoiler. Não, isso já tá. Né, assim... Queto! Isso é foda. Cara, assim, eu sou fã de sepultura mesmo. E eu acionei isso na hora. Era... Eu dublava com mel, assim... Potes de mel. O diretor... Eu não sei se eu posso falar o nome do diretor, que também é maravilhoso. Fica a falar todos os nomes que você quiser. Ah, eles não deixam. Eles não deixam. Eu falei do Cris, porque, tipo, já faz mil anos. A gente tava tendo de trazer o diretor pra cá, mas aí eu acho que... Tudo não pode. Inclusive, sério. Não pode falar o nome, mas o diretor de Wadafone Ragnarok é muito bom. Ele é muito bom. Mas tem um motivo real pra não poder? Ah, eles querem poupar o nome do estúdio. Então, assim, gente, ó, combinado. Por via das dúvidas, hoje eu não posso falar o nome do diretor, que você sabe quem é. Maravilhoso. Dá um Google aí, que é fácil de achar. O nome do estúdio, dá um Google aí, que é fácil de achar, que é todo mundo incrível. O principal técnico, que também a gente acaba sempre subestimando essa galera, que é a alma do trabalho. São mais importantes até do que os atores, talvez, eu diria, arriscaria a dizer. Sim, sim. Se o meu técnico de som não seria nada. Simão, você é foda. Se ele quiser te ferrar ali, ele destrói a sua carreira num clique. Imagina. Então, você tem que amar o seu técnico de estimação. E todos os mixadores. Tem também um outro cara, que eu não posso falar, que ele fez toda uma base de adaptações ao vivo. Ele era um consultor. Puxava a capivara na hora, tipo, ó, não faz o Guilherme Briggs aí do chãozinho gelado nessa. Se você brincar com isso agora, não vai dar liga aqui e não vai ter sentido a colar. Então, era o cara que estava 24 horas acompanhando todas as escalas. Era o único cara que já tinha jogado o jogo todo. É como se fosse um continuista. Exatamente! Ai, gostei. É isso. Eu sou muito nerd. Eu já amo muito. E outros jogos a gente não teve essa experiência. A gente tinha um glossário. No primeiro a gente tinha referências, mas cada vez mais a indústria de localização, de dublagem de games, enfim, está indo para essa parte meticulosa mesmo. Até talvez um dia a gente conseguir dublar com a imagem. Que vai ser também uma grande vitória. Porque vocês imaginam a dificuldade de não dublar com a imagem. É, vale e vale. Galera, a gente comentou sobre isso aqui. Assim, enquanto eles estão dublando, não tem nada. Nada, então você vai muito no mental, muito na imaginação, muito na criatividade. É texto na papel e vai, né? Pode ser bom, porque também às vezes você se solta para uma região que com a imagem você já ia ter o trabalho ali pronto e talvez, né? Te limitasse, né? Então, às vezes você... Já teve vezes que você imaginou e aí chegou lá e era uma parada... O tempo todo! Eu já sou isso em vida. Eu me perco até para andar para frente. E o Martim brinca e você... Nossa, você só dublar rápido mesmo, porque o resto você toda devagar. Eu sou meio atrapalhadozinha, tá? Não, mas brincadeiras à parte, acho que a gente que é mais sensível tem muito disso, né? É muita emoção, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a primeira freia, digamos assim, nossa... Na dublagem, até já explicando um lance também, de videogames, tá? Isso não acontece nos outros formatos. A gente dubla, quebra a cabeça. Pode ser que no dia de dublagem você chegue e se fala, Ah, então isso aqui é uma cena do começo, daqui a alguns dias vai ser a do meio, daqui a alguns dias vai ser a cena final. Não, pode ser que você duble primeiro o final e depois o começo e por último o meio. Então, é um quebra-cabeça na nossa cabeça, inclusive para a gente não montar uma historinha certa e não chegar em casa para o marido, que era uma coisa que eu super faria, mas eu não conseguia, porque eu não sabia fazer. Para ninguém na equipe ter certinho o que realmente está acontecendo. A gente tirou o George de propósito. O próprio diretor, assim, de verdade, só conseguiu sacar tudo quando vê, assim, tamanha preocupação com segurança, tamanha preocupação com spoiler, tamanha preocupação com mil coisas. Sim, sim. E a primeira freia, eu tinha certeza que em uma determinada cena, ela estava caindo num buraco, assim. Ah, ó aqui, ah, tô caindo num buraco. E já era aquela briga cabulosa do final do primeiro. E, que buraco? Não tem buraco de choro. Não tem buraco nenhum. Eu falei, nossa, era isso, eles estavam brigando. Eu tinha contado uma outra história na minha cabeça. Então, sim, o tempo todo a gente está... Ah, então por isso que eu... Ah, então aquele dia que eu fiquei rouca, porque eu... Ah, ah... Mas acha legal essa descoberta? Claro. Legal, né? Mas eu me sinto mais lesada ainda que eu já sou, mas tudo bem. Uma parada que eu acho, assim, fantástica de dublagem, assim, eu sou muito, muito fã mesmo de dublagem, assim, e, perdão pela comparação, mas eu acho dublagem muito mais complicado do que uma atuação de palco. Mas sem querer criar guerras, tá? Olha, interessante. Porque tem um grande ponto que é o seguinte, que é você estar sozinho. No palco, você tem uma galera ali pra você se... Porque a emoção é a coisa que contagia. Aham. Né, então se você vê alguém chorando, você consegue chorar mais. Você vê alguém ficando mais empolgado, você se empolga junto. A dublagem é você numa sala e microfone. Isso. Você tá tendo que imprimir emoção. Um ambiente totalmente insípido, inodoro, frio. Exato. Um bagulho que, no teatro, você tem uma plateia te empurrando. Adrenalina do momento, um figurino. Até se você estiver num filme, você tá com o seu elenco ali. Como é que é imprimir sentimento sozinha numa sala? Como é que é esse desafio, cara? Ai, gente, tô adorando esse papo. Tá mó profundão. E como tem mais tempo, a gente consegue ir fazendo camadas, que às vezes nas livezinhas de uma hora... Mais curtas, né? Não, aqui, ó, a gente vai até 10 da noite. É, eu não tenho nada pra fazer hoje. Ai, gente. Pede umas pizzas aí, ó. É, opa. Se quiser, a gente liga até o barafora aqui. Ai, eu sou um pouco traumatizada. No evento eu tentei jogar, não conseguia passar de um tronco, assim. Tipo, eu tava só no fisbolinha. Não, desisto disso aqui. Mas, você resumiu perfeitamente o processo. E é por isso que todo dubador tem que ser um ator de palco. Exato. Tem casos... Olha, se eu estiver errando a biografia, vocês me corrijam. Mas eu entendi que o Guilherme Briggs também não vem de teatro. Que ele... O DRT dele meio que... Durante muito tempo ele nem teve. Ele é um cara que, com o talento dele, ele consegue compensar tanto. Me corrijam se eu estiver falando besteira, tá? Mas eu vi uma palestra que ele falava isso. E deve ter vários outros casos. A minha grande mestra, a Márcia Gomes... Ai, quase esqueci de falar dela. Vou falar da Fátima Mourão também. Vou falar mais em breve. Mas, enfim. É... A Fátima chegou a conhecer de algum lugar. Fátima Mourão é a voz da Trinity, da Xirra, da Scarlett Johara, do Vento Levou, Olivia Palito, somente, tá? E aí eu vou contar onde que ela encaixa no meu curso, tá bom? Mas, já falando, é uma pessoa incrível. Essa, né? Uma das grandes vozes femininas brasileiras. E ela tá com um projeto em Brasília que, justamente, faz esse encaminhamento profissional da pessoa que, por exemplo, já fez teatro, já fez o curso da Bia, já sabe que quer dublar, mas agora ela quer a experiência de estúdio. Então, ela tá fazendo todo o movimento em Brasília. Eu já fui lá três vezes. Ela profissionaliza. Ela termina de, né? Encerrar ali. Termina de encerrar, ficou ótimo. Mas vocês entenderam, ela dá aquela lustradinha, afinal, o passo pretinho ali, né? Da lavagem do carro. Ela faz a sintonia fina, né? Isso, o passo pente fina, exatamente. Nesse aluno que eu já tenho um pouco mais mastigado, um pouco mais trabalhado. Eu tô encaminhando todos pra Brasília. E ela faz, realmente, a parte presencial e estão saindo grandes talentos preparados para o mercado. E a Anima Filmes, que é esse estúdio que ela vai finalizar agora, finalzinho de novembro, acho que já tá inaugurando, com essa proposta de colocar gente nova e boa no mercado. Então, novamente, você, jovem, que quer ser dublador, pode ser mais velho também, né? Se você quer ser dublador dos oito aos oitenta, porque o mercado, inclusive, precisa de vozes mais velhas. Infelizmente, estamos perdendo, né? Todas. Antônio Moreno, gente, semana passada. Pois é. Enfim, é... O dublador do Odin, inclusive, tem mais de oitenta. O cara é monstruoso. Esqueci o nome dele agora. É, o Campanile. O Campanile. Ele, que por sinal, é uma coincidência absurda, ele dublou o Duval, que é o sumo sacerdote de Odin em Cavaleiro do Zodíaco. Olha aí. Olha que loucura. E aí, pessoal, tinha muita gente pedindo ele aqui também, por esses motivos, já é um senhor de idade, não é tão tranquilo, tão fácil de rolofíde, muita coisa. Então, claro, provavelmente o pessoal da equipe que entrou em contato, mas é compreensível, né, gente? Ele é um cara mais reservado mesmo. Mas, enfim, a gente tá perdendo esses vozerões e a nova geração não pode fazer feio, né? Então, novamente, agora talvez encerrando o Jabá, curso da Bia Online e depois Fátima Mourão. Aproveitando pra incluir, pra agregar, tentar agregar no seu Jabá, eu perguntei isso pro Gabriel, pro Milton, também tenho essa dúvida. Por exemplo, o cara que é, sei lá, o Andrezinho que tá assistindo a live aí, ele quer ser um dublador. Só que ele não tem aquela voz do Juarez. Que é um mito, né? A moça não tem a sua voz, que é uma coisa, sabe, gostoso de ouvir, né? Dá pra ficar aqui. Aliás, a minha voz do dia a dia não tem a voz. Não tem, exato. Olha como também já, a gente fala sobre isso no curso também. Obrigado, Fê. Obrigada, Fê. Fala, Fê. Gente, essa coisa da voz... Não precisa ter uma voz. Não, não. Eu vou ser bem sincera. Ajuda. Ajuda. Porque quando você já tem uma voz bonita, você já dá o truque, entendeu? O ouvido do brasileiro já tá acostumado a essa voz mais garbosa, que vem da época da radionovela, que vem da época desses primeiros dubladores que a gente tem como referência. E que é uma geração que se perdeu mesmo, porque de alguma forma aquelas pessoas tinham essa característica um pouco mais... O Bardavi, né? Quer dizer, eu não sei se vai ter um novo Bardavi, mas enfim... Márcio Seixas, né? É outra época. Hoje em dia a galera tá vindo com outra característica e tudo bem, mas eles tinham esse lance e ok. E a gente acostumou com esse ouvido e acostumou de achar que, ai, eu não sirvo pra isso se eu não tenho essa voz. Gente, a Marisa Leal, que é a dubladora da Pequena Sereia, outro dia eu vi uma live com ela contando que ela tinha uma rivalidade, ela, na cabecinha dela, né? Com a Vera Miranda, que pra quem não lembra, enfim... Pra mim é a voz mais sexy que já existiu. Eu nunca lembro, assim... Ela fez a voz da Princesa Leia, do Star Wars, mas na minha cabeça... Ela já é falecida, né? Infelizmente. Mas na minha cabeça ela era a voz sexy de mulher da infância. Fez muitas vezes a Sharon Stone e tal. Então, aquela voz, aquela gostosona do Meeb... Sabe? Uma que fica assim de... Do Meeb 2, que ela... É, que ela está sempre de lingerie. É aquela voz, tá? Aí a Marisa Leal, que tem uma voz muito maravilhosa, mas é uma voz super específica... Então, se vocês lembrarem da pequena sereia, né? Da Disney, enfim... Ela tem uma voz... Né? Uma característica lá. E ela, meu, eu com essa vozinha de merda vou competir com a Vera Miranda. Imagina! Ela que é uma das maiores dubladoras, a minha ídola... Teve essa dúvida, né? Mas ela se sentia com vozinha de merda amiga, né? Então, a gente sempre... Eu, quando encontrei a Fátima Mourão, quando eu fiz o curso da Fátima Mourão... Porque daí o Martim me colocou em contato com a Fátima Mourão... Eu também nem sabia quem era. Fui lá... Cara, quando eu vi a Fátima Mourão dublando na minha frente... Eu quase peguei meu certificado... Eu não sei o que eu tô fazendo. Ah, imagina que tenha sido muito... Eu não sei o que eu tô fazendo. Quinze anos jogado no livro. Eu achei que eu era dubladora. E ela toda humilde, sabe? Imagina! Você é muito boa também. Eu não, amor. Pensa aí se a gente tá aprendendo constantemente. Você é boa. Eu sou o cocôzinho do macaco. É isso, é isso. E que bom que a gente pode sempre... Porque chega uma época que a gente começa a se achar o top da balada. A gente começa a falar... Deslumbra, né? É. Tô legal, eu dublo rápido. Eu cheguei... De verdade. Eu cheguei num ponto da minha técnica que eu também não conseguia avançar muito. E... Ok. Aí é bom você... Você diz avançar como? Em timbre? Tem várias facetas. Conseguir interpretar o personagem de fato? A dublagem em si, ela abraça várias facetas. Mas basicamente três. Interpretação, articulação e a questão do próprio sincronismo, né? Então daria pra dividir aí nessas três frentes. Então, cara, se você tá se sentindo... Sentindo confiança nessas três, você começa a dublar de primeira. O que é dublar de primeira? Isso é ensino... Gente, eu já estou dando o conteúdo do curso aqui. Quais são as regrinhas aí da dublagem, né? As três passadas. A primeira passada desses 20 segundos, novamente. O que são os 20 segundos? É o anel. Ah, anéis de dublagem. Ou loop. No Rio de Janeiro fala loop. Em São Paulo fala anéis. São essas divisões em que você pega o script do filme e divide em 20 segundos todo o filme. Tirando os silêncios. Porque o silêncio não é dublado. Você divide literalmente na régua. Hoje em dia tem software pra isso. Antigamente o próprio diretor que fazia essa parte totalmente braçal. E são por esses anéis que a gente baliza. Preço. Quem vai ser protagonista. Tudo é com base nesses anéis. E como é que funciona assim dentro do estúdio? É passado o primeiro anel. Uma vez você assiste. A segunda vez você marca as pausas da boca ali do seu personagem. Aqui ele respirou. Aqui ele gemeu. E aqui ele riu. E na terceira você já tem que gravar. E aí você imagina que uma pessoa mais rápida, mais experiente, começa a fazer isso de segunda. Começa a pular uma etapinha aqui. Porque tipo, ah, sei lá. O Wendel quando ele grava o Bud, por exemplo, do Cake Boss. Cake Boss. Chega uma hora que você já... Eu tenho isso com alguns personagens também. Você dubla às vezes um ator ou uma atriz há tanto tempo. Não é personagem, né? Uma pessoa real. De reality. Um apresentador. De um programa de, sei lá, construção. Eu dublo, por exemplo, a Jenny Mars. Do Discovery Home and Health. Eu não sei se alguém tá assistindo aqui. Mas coisa de construção e tal. Chega uma hora, velho, que eu já sei onde a mulher respira. Eu já sei... O capoete dela. É, meio que vai. E você consegue... Inclusive, eu não tô incentivando que ninguém faça isso. É questionável, tá? Mas você começa a dublar de primeira. Entendi. Quase uma incorporação. Mas é uma técnica que você domina. Que as pessoas sempre me pedem. Tipo, Bia, você tem que fazer o curso ensinando a como dublar de primeira. Porque tem muita gente que se assusta. Me vê no estúdio e fica chocado com a rapidez. Mas não é. É uma coisa que eu já faço há bastante tempo. E muitas pessoas que são incríveis não fazem. E tudo bem. Esse mercado também cultua muito a rapidez. Porque é tudo muito a toque de caixa. Mas, enfim. É possível. Porque você chega num ponto da técnica. Que você consegue. Ah, faz uma freia aí. Não é querer me gabar. Mas, às vezes, depende de tanta coisa que você já fez. Rola. Só que esse é o maior momento do perigo. Você fala... Tô num lugar confortável. Por isso que eu criei o curso. Por isso que eu comecei a ir atrás. Porque eu falei assim, não. Na verdade... Eu vou contar porque que eu comecei a ir atrás. Porque eu estava no topo do mundo mesmo. Deslumbrada. Na Polônia. Eu vou contar o que eu fui fazer na Polônia. Que é quase um país que abraça a mitologia nórdica. Na verdade, não é. Porque eles são de cultura eslava. Polônia é o Geraldão, não é não? É. É. O Gerald. Acho que é. O The Witcher. Mas, daí, não é tanto o God of War nórdico. Mas, eles... Eu pesquisei lá. Eles têm um pouco da cultura nórdica também. Mas, a princípio, eles são mais próximos dos russos. É outra cultura. Mas, o que eu fui fazer na Polônia? Eu também não sei se eu posso falar isso. Mas, me cancelem. Mas, eu estou aqui e vou contar essa história. Eu fui pré-selecionada para fazer a voz da Alexa. Num processo que já vai fazer uns 5 ou 4 anos. E, eles fizeram um levantamento com locutoras de todo o Brasil. E, duas foram super pré-finalistas. A Carol Valença quase foi comigo. Ela ficou, tipo, em número 3. Então, todas as vozes brasileiras. É, foi feita uma seleção. Todas as brasileiras foram para a Polônia para fazer isso. Não, não. Calma. Apaga. Deixa eu explicar direito. Foi assim. Foi feita uma pré-seleção no Brasil. Então, no Brasil, em vários estúdios, estavam fazendo testes com meninas diversas. Acho que foram mais de 200 locuturas do Brasil que fizeram os testes. E, as pessoas foram passando em várias etapas. E, fui passando, fui passando. Sobraram duas. E, aí, eles... Os poloneses lá, porque a Amazon, que eu fiz parte, né? Esse projeto era a responsabilidade da Amazon polonesa. E, chegou no momento que eles falaram, ó. São duas meninas que passaram diante dessas 300 todas aí. Sei lá com quem que eu estava concorrendo, né? Eu sei... Então, novamente. Eu sei que a número 3 foi a Carol Valença. Então, um beijo, Carol. Você é a melhor da nossa geração. E eu te amo muito, porque você é foda, tá? E eu torcia pra ela pegar, porque ela é muito melhor que eu em tudo. Enfim, mas não foi a Carol. Fui eu, feliz ou infelizmente, fui pra Polônia. Aliás, a Carol não pegou simplesmente porque ela tem o destaque um pouco mais carioca. E eles decidiram que, pra Alexa brasileira, eles queriam o destaque mais paulista. Resumindo, eles falaram pra mim e pra outra pessoa, que eu não conheço até hoje. Não sei quem é. Não conheço pessoalmente. As duas foram pra Polônia pra fazer as gravações, o grosso, né? Toda a parte da Alexa. E quem ganhasse ia ficar com a Alexa, que era um cachê maior, era mil vantagens. E a número dois ficaria com outro projeto, que eles falavam o nome de um segundo aplicativo lá, que ia ganhar menos, mas você já ia ter tido uma super experiência, que ia gravar na Polônia. E eu fui essa número dois. Só que foi um projeto que durou um ano. Eu fiquei um mês na Polônia, depois eu voltei a gravar um monte de coisa no Brasil. E aí eu, putz, beleza, tal. Aí eles me ligaram de novo. Você pode voltar pra Polônia? Aí eu, putz, então eu acho que eu peguei. Eu acho que eu peguei, porque ainda tava em aberto. Aí eu voltei mais um mês na Polônia, que é um país maravilhoso. Fiz um monte de amigo lá. Conheci os budistas de lá. Eu sou budista. E a gente se conectou com a comunidade de lá, chorando. Momento top da vida. Eu já me achando. Você é a Alexa brasileira, você é a Alexa brasileira, tal. Quando eu voltei, recebo uma ligação. Ah, e a outra foi escolhida. Nossa, que balde, hein? Mas pelo menos tinha outro projeto. Que não rolou. Que não rolou. Puta vida. Mas porra, mas você não ganhou nada por isso? Eu ganhei uma bolada e depois ficou faltando um cachezinho ali, outro aqui. Alô? Tudo inglês. Os caras falando inglês macarrônico. E ficou por isso. Imagina o buraquito no coração da pessoa. E outra, como eu meio que já achei que ia rolar, eu comecei a fazer uns planos financeiros. Tipo, comprei uns apartamentos. Não, sério, assim, deu ruimzão. E não só o impacto financeiro, que depois eu me virei, mas... Falei, cara, abalou muito o ego. Mas serviu pra um puta aprendizado pra você também, né? Não, só, gente, você ser patrocinado pra ir pra um outro país, pra fazer qualquer coisa. Eu me sentia, tipo, um atleta da Olimpíada, cara. E independente de ganhar ou perder, você foi eleita como duas das melhores. Sim, sim, te coloca no patamar. Por outro lado, é que nem colocar a criança no carrossel, eeeeee, aí você tira. Tira, é. Às vezes é melhor nem ter colocado. Porque depois você fica com as mulheres, era tão legal, era, não sei o que, o dinheirinho tava caindo. E eu fiquei, como diriam as tiquititas, com o coração com buraquinhos. Uns dois, três anos de luto, assim. Anos? Caramba. Assim, tristinha, assim. Mas esses dois, três anos você ficou com medo de fazer outras, meio que com medo, né? Entre aços de fazer outro, tentar outros trabalhos e não dar certo? Ou isso já saiu da sua cabeça? Não, não era. Você só ficou triste? Eu só fiquei triste e é muito, assim, não desmerecendo o que a gente faz. As novelas, as turcas, que às vezes nem passam aqui, passam na África. A gente tem um dia a dia de dublagem que as pessoas acham que todo dia eu dublo uma freia da vida. Todo dia eu dublo. Cara, eu dublo 300 mil realities que ninguém vai ver. Às vezes você dubla voz adicional, que não é nem acreditado, né? Dublo muito mais vozerio do que, entendeu? Coisa incrível que você faz e você vai no Paramount. Ah, me disseram que é no Paramount que tá passando, que eu... Aí você vai ver, não tá lá. Eu dublei, novamente citando a Carol. A gente faz muita coisa junto, assim, que tipo, eu sou a melhor amiga dela, ela é a melhor amiga... Mas a gente dubla muito amigas, assim, é um timbre parecido, né? E a gente dublou uma série que chama 100 Dias para Enamorarmos, que tá na Netflix, em espanhol. E a gente ficou basicamente o ano passado inteiro fazendo aquilo, dublando, 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 pandemia, bombando, eu doente, lá com Covid, em casa, no home studio, 100 Dias para Enamorarmos, chega na Netflix, tá só no original. Pra onde foi a nossa dublagem? Ninguém sabe. Então, muito do mundo do dublador é zero esse glamour de ser a pessoa que tá num evento do Cavaleiro Zodíaco, com trilhões de fãs. E 90% perrengue, fica rouco. O Volpato falou uma coisa incrível no evento, que ele falou assim, eu achava que só eu achava isso, e ele brilhantemente falou, aliás, ele falou muito bem aqui no podcast, ele falou vários termos técnicos, várias coisas, que eu falei, cara, eu super tenho que falar mais isso nas minhas lives, mas enfim, Volpato, você é muito fofo. Ele falou no evento assim, qualquer dublador ganharia qualquer prova do Big Brother de... Resistência. Porque eu falava, será que eu tô sendo reclamona? Será que eu sou preguiçosa? Mas é o dia inteiro de pé. É o dia inteiro, às vezes, na correria de um estúdio pra outro, você pode almoçar ou não. É por isso que a gente vai ficando velho, né? Tadinho, a gente falou alguns nomes, não quero falar nada. Mas tem alguns dubladores velhinhos que eles vão, tipo, apodrecendo, cara. Porque se a gente não cuidar da saúde, é literalmente uma rotina quase atlética, sabe? Então a gente passa por tanto perrengue. Então você, fã brasileiro, se você vir um dublador na padaria, no açougue, no supermercado, cuide com o carinho dele, dê um bom dia, entregue uma rosa, dê um abraço. Campanha, cuide do seu dublador. Cuide do dublador você também. Porque a gente passa muito perrengue que vocês nem imaginam, inclusive coisas do tipo você ter feito um trabalho incrível que você não acha. Nem vai pro ar. Coisas do jeito. Eu nem sei como é que voltou nesse assunto, eu só sei que eu não falei da Marcia Gomes, porque eu falei da Fátima, já falei do meu curso, já falei do Martim, já falei do Marco. Eu preciso falar da Marcia Gomes, que é a minha mamãe da dublagem e de muitos outros dubladores. É a Mamadub. E ela também dá um curso presencial. Então pra você que não consegue ir pra Brasília, faça o curso presencial com a Mamadub, porque foi o curso que eu fiz depois daquele lá de trás, que eu não vou contar como é que foi o meu início na dublagem. Eu conto só depois da Marcia Gomes e em diante. Ela é assim, uma mãe, literalmente. Então outra mãe que me ajuda a compor aqui no meu psiquê as mães importantes. Com certeza ela ajudou na Freya. E ela também tem esse perfil de tipo, eu vou te encaminhar pro mercado. Ela fala, filha, se tiver o selo Marcia Gomes de qualidade, ah, eu vou indicar sim. Quer dizer, eu não sei imitar a mamãe, mas mamãe, te amo muito, eu tô aqui graças a você. E é isso. Ah, ela faz a voz do Gato Félix. Ela vem da radionovela. A primeira aula do meu curso, a aula magna do meu curso, é simplesmente a Marcia Gomes contando a história de vida dela, que já é a história da dublagem. Muito bom. Na história de vida dela. Então aí eu peguei um táxi, eu entrei na IC. Como é que é a IC? É o nome antigo da BKS. Então assim, de contar, aí eu casei com o cara tal e o cara tal era o maior, não sei o quê. A vida, a biografia normal dela já dá todas as conexões com o que foi a história da dublagem em São Paulo. Inclusive o Nelson Machado também, ele fala pra eu não falar dele nas entrevistas, mas eu falo. Nelson, dublador do Kiko, óbvio. Te amo, você fica me zoando que eu sou a sua judia preferida, então eu tô aqui, tá? Judiando de você. Mas então eu acho que as partes mais obrigatórias eu falei. Alexa, foi isso. E aí sim, da Alexa eu fiquei com esse buraquinho de tipo, cara, eu fiz um trabalho text-to-speech, que pra quem não sabe é essa técnica totalmente diferenciada. Posso falar um pouquinho de como é? Claro. O text-to-speech são essas vozes sintetizadas. Só que dependendo do banco de voz, é uma coisa muito mais complexa ou uma coisa muito mais rapidinha. Por exemplo, os meninos, o Juarez e o Vopato, eles fizeram agora a voz pro Waze. Mas eram tipo 15 frases avulsas mesmo. É, pronta. Vira direita, vira esquerda. Literalmente, né? Eles até contaram pra mim, foram no estúdio lá, gravaram, era só isso. A voz principal do Waze, já não. Com certeza foi text-to-speech. E como é que é essa técnica? Você tem que gravar muitas falas de, assim, eles separam literalmente, assim, trechos de livro, trecho da Bíblia, trecho... Uma coisa assim, foram dois anos de trabalho. Que detalhe, eu não podia falar pra ninguém o que eu tava fazendo. Em diazão, né? Nossa, se vocês acham que divide alguém, eu tô aqui me arriscando pra caramba, mas como é um projeto que também já eu não peguei, enfim, eu tô me dando a liberdade aí de contar, até porque eu preciso, assim, sabe? Uma coisa quase terapêutica. Eu vi um impacto psicológico muito forte de estar nesse projeto e depois de não estar mais, então a cabecinha da pessoa, né? A gente tem coração. E foi isso, assim, eu entrava no estúdio, ficava das oito da manhã às cinco da tarde, gravando frases aleatórias, isso ao longo de dois anos, a minha voz chegou uma hora que sumiu, eu fiquei um mês parada, indo em fono, tentando fazer a voz voltar, porque é uma academia da voz que, se você não tiver uma técnica perfeita, não rola, e eu não tenho a técnica perfeita, então também foi um aprendizado dos meus limites, enfim, tudo, 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 e aí não rolou. Ah, não, não terminei de contar como funciona o text-to-speech. Gente, você grava frases aleatoríssimas e depois a máquina, ela vai juntar, por exemplo, a frase, o cachorro é azul, sei lá se existe um cachorro azul, mas enfim, o cachorro é azul, a cor do palmeiras é verde, o dragão é amarelo. Aí ele vai pegar essas três frases e vamos supor que ele queira compor uma outra frase, tipo, o Mário é vermelho. Ele vai pegar uma sílaba daqui, outra sílaba daqui e outra sílaba daqui. Então a voz do Waze, por exemplo, é feita, essa principal zona, né, ela é feita assim. Então você tem que ter um banco de voz gigantesco e é assim que é feito. E aí, novamente, contando, né, não rolou o projeto da Alexa pra mim, rolou pra outra menina, parabéns, mas tipo, eu fiquei meio super achando que ia rolar pra mim. E voltar pra realidade, novamente, não desmerecendo, da novelinha turca que ninguém vai ver, do realityzinho, Mulher 3, não sei o que. Quando eu já tinha feito um bagulho, velho, na Europa, morei dois meses num dos países mais sofisticados do mundo, a minha cabeça deu uma, poxa, meio sem graça, né? Estou regredindo, algo do tipo, né? Você tava pra fazer um papel, um poderoso chefão que ia fazer o remake e do nada você tá fazendo marimar. Tipo, ah, eu preferia fazer marimar. Brincadeira. Mas vocês entenderam, gente? E olha, parece uma ofensa, porque os meus alunos, todo mundo que nos cerca, todo mundo quer ser dublador. É uma profissão glamurosa, é uma profissão, né, hoje em dia todo mundo quer. Também por causa do advento, principalmente de Cavaleiros do Zodíaco, que glamurizou. Também o primeiro. Foi o que abriu as portas, foi Cavaleiros. Abriu a portada. Não tem jeito. Se você perguntar pra Márcia Gomes, no podcast que ela fez, né, nessa aula magna, que eu chamo de podcast, ela deixa super claro. Dublagem, antigamente, primeiro que não existia, tipo, o que é dublagem? Era simplesmente uma coisa que você ligava a TV e tava lá. Tinha criança que achava que os atores falavam inglês e português. Tipo, nossa, a Julia Roberts é muito talentosa. Então, ninguém sabia exatamente. Mas tem muito também dessa transição da tecnologia, né, Bia? Porque hoje, o dublador, ele vai lá e tem o Instagram dele, aí ele começa a fazer as vozes e brincando e atrai muita gente pra conhecer não só as vozes, mas o próprio cara também. É, esse é o ponto. Que daí, essa geração mais antiga, eles até nem sabem lidar muito com a fama. É o Milton? O Milton? Nossa, não. O Milton é... É que o Milton tá em outro planeta, né? Cara, ele tá no Milton Verso. E o Mimir? Ele é o sei lá do Mimir. É assim, é assim. Vocês acham que eu sou doidona, gente? Gente, quando eu converso com o Milton, eu falo, cara, o Volpato lançou uma que eu falei, cara, não. Eu acho que eu sou perdida, mas o Milton, assim, ele vai além. Ele, o que é Atreus mesmo? Tipo, buga nesse nível. Mas sabe o que eu acho muito louco no Milton? É que ele esquece quem é o Atreus, ele esquece quem é o Mimir. E decora o monólogo. Mas ele decora Jormungandr. Sabe esses nomes? E o Svartalfheim. E o Svartalfheim? E não é? É, porque é o... São regiões cerebrais diferentes. Exatamente. E é o que ele tem que decorar direto, né? Ele mandou Atreus pra ele e ele falou três linhas. Não, pra lá, Jormungandr não. É, Jormungandr não é complicado. Mas é da mesma forma que eu não, realmente, eu não conseguia lembrar o nome de cada um e eu consigo fazer várias coisas de primeira. Tem gente no estúdio que fica assim, nem eu sei explicar, mas é um treino, é uma... Mas eu tenho a teoria de verdade, que dublar vai deixando a pessoa com Alzheimer. O Juarez fala disso. Eu tô realmente pesquisando, porque é um treino mental tão específico... É sério mesmo que você tá falando? Sim. Não, achei que você vai na brincadeira. Alzheimer, tô dando uma bandeira aí. Esqueci dada. É, eu tô dando um nome fictício de brincadeirinha pra um fenômeno que eu acho muito real. Porque é um esforço mental tão grande dentro do estúdio, porque a gente tá ouvindo o original no idioma, pensando em português, olhando um texto, olhando uma imagem, fazendo piadinha pra fazer o etachão gelado, pra dar aquele tchanzinho. É muita coisa ao mesmo tempo. Gritando. Lembrando de uma memória da infância que tá me ajudando a fazer a frente. Cara, não é pouca coisa que tá na nossa mente e no nosso coração. Imagina. Eu tenho certeza que da mesma forma que, comparados os processos, a In One House no final da vida, tipo, era uma máquina de cantar, tipo, você ligava um botão, ela cantava maravilhosamente bem e depois saía, a mulher não conseguia falar, não conseguia andar, né? Tudo bem que ali tinha toda a questão... Ela tava ocupada com muitas outras coisas. Mas sabe o Keith Richards, que, tipo, toca animalmente e depois trepa num coqueiro, o cara... Eu acho que rola um pouco isso com os dubladores. A gente se atrapalha muito pra fazer qualquer coisa que não seja dublar, porque é quase que um condicionamento mental. Mas fica aí a minha sugestão do porquê... O que que a Alexa tem a ver com o meu curso? Eu criei o curso, literalmente, pra fechar esse buraquinho e pra trazer pessoas novas na minha vida, pra eu sair dessa coisa solitária da dublagem, que é pegar o carro, ir pro estúdio, ir pro estúdio, voltar pro carro... Interpreta sozinha na sala... Não saber se o seu personagem tá fazendo sucesso ou não, não saber se você tem uma fanbase ou não... Home Studio piorou isso ainda mais, porque daí é uma solidão total... Você tem na sua casa? Tem, todo mundo, todos os profissionais mais ativos têm que ter, não tem como. E não gosto, inclusive, porque a casa faz barulho, você faz barulho, você incomoda a casa, o gato quer entrar... Você não tem isolamento acústico de um estúdio, prepara totalmente diferente, né? Eu odeio de paixão, mas também serve pra tudo, então, ok... Eu odeio de paixão? Meu malvado favorito, mas assim, pra locução eu acho ótimo, mas nada substitui o estar presencial. E aí, uma amiga minha estava dando um curso online, a Sayuri, que também é dubladora, estava dando um curso online sobre parte terapêutica, que ela faz também, e ela falou, Bia, por que que você não faz o seu curso online também? A Mabel já tem o dela, olhei pra ela e falei, Sayuri, Mabel, tipo, quem sou eu na fila do pão? Ela falou, Bia, mas peraí, você já fez a Freya? Ninguém sabe, ninguém pode saber, mas você quase foi a voz da Alexa, já morou fora, você já tem, nessa brincadeira, você já tem 10, 15 anos de bagagem sem falar teatro, você não é pouca coisa. E outra, vai ter gente que vai querer fazer o curso da Mabel, mas vai ter gente que vai querer fazer o curso da Bia, ou faz os dois, exato. Que é o que todo mundo faz da Mabel, tipo, todos os meus alunos, e ótimo. Mas assim, aí eu, hum, porque daí entrou justamente nessa região do buraquinho da Alexa, de tipo, eu quero contar minha história pro mundo. Eu tô cansada de, tipo, ser a Freya e ninguém saber o que que eu já fiz. Mais nada, né, só a Freya? Nem isso, nem isso, não associar que Beatriz Vila é a Freya, que é essa listagem incrível, só de game, não tô querendo fazer o meu jabá, mas já fazendo. Chegou uma hora que eu tinha 15 anos de estrada e ninguém me conhecia. Você é bastante ativa nas redes sociais? Então, aí que começou, aí que começou, falei, putz, eu preciso ter um curso, eu preciso ter um Instagram ativo, eu me recuso ainda a entrar em TikTok, porque, gente, eu ainda acho um besteró aqui, mas enfim. Mas dá uma visibilidade enorme. Mas sabe o que que eu percebi? Mas eu sei uma vez. A minha primeira leva de alunos, que foi incrível, foi maravilhoso, não é aluno, a gente vira família, assim, eu sou essa pessoa, vira amigo, sabe? Mas também veio muita quinta série, veio muita farra, veio a... O TikTok pra mim é um pouco, me desculpem se eu estiver cometendo o maior crime, mas pra mim ele é muito esse... Abriu a porta do inferno. Tenho 300 milhões. Eu não quero mais 300 milhões, eu quero um incrível. Mas se vier 300 milhões... É muito bom. Tudo bem. Mas que viram 300 milhões me enchendo o saco depois, vira uma maldição. É isso. Então você não tá nessa vibe de fã, mas... Eu quero o amplo pra ir filtrando, filtrando, quem que vai ser aquele 1, 2, 3 que... Entendi, perfeito. Entendeu? Porque eu quero gastar tempo com esse que quer. Sim. Eu não quero mais um fã... Olha, eu sei imitar o Silvio Santos. Amigo, o que que é ver imitar o Silvio Santos quando dá? Sendo bem sincero, isso, assim, esse é o mundo perfeito. Sim. Mas é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu não tenho nem mais saco. Eu não tenho mais saco pra gente que quer fazer eu gastar tempo. Eu já teve essa fase. Mas você tá falando em termos de alunos. Não em termos de fãs, de pessoas acompanhando o seu trabalho. Não, fãs podem vir todos. Mas eu digo assim, de alguma forma, o meu foco da minha vida virou esse curso. Ele virou, assim, uma missão. Passar o bastão pras novas gerações. Entendi. Entendeu? Então, isso, você não dá esse tesouro pra qualquer um. Sim, sim. É, porque é o que eu tava falando pro Gabriel e pro Milton. De vez em quando não aparecem os caras, as meninas pra você no dia do aniversário. Ô, Beatriz, faz a voz. Hoje é meu aniversário? De vez em quando? Poderia, por favor, mandar um parabéns com a voz de não sei quemzinho. E todo mundo faz aniversário todo dia. É porque é teu trampo, né, velho? E eu faço com o maior prazer. Eu odeio essa galera que, tipo, www, não manda o áudio. Ah, desculpa. Ah, você faz? Claro! Você faz? É óbvio. Você fala, pô, é meu trampo e tal. Não. Não é legal como funciona diferente, né? Gente, você muda a vida da pessoa com o áudio, o que você acha? Ai, eu não sei o que é o Gabriel. É porque depende muito de demanda, né? Porque, por exemplo, assim, isso acontece comigo muito porque eu sou narrador. Pensa, ah, chefe, mano, não sabe. Só que, assim, é uma quantidade gigantesca. Não dá pra mandar 10 salves por dia, tá ligado? O Juarez e eu éramos super, as pessoas, tipo, vamos responder todo mundo? Vamos. E, tipo, vamos ver quem respondeu mais. E aí ele falou, Bia, desisto. Não dá, pô. E aqui fiquei rouco, não sei o quê. E eu só desisto se eu realmente, por algum motivo, esqueci de responder a pessoa. Mas, então, é que nem o Gabriel tava falando. Mas eu sempre respondo. O Gabriel e o próprio Milton também. O Milton, ele falou, ó, pô, mandei um áudio com aquela voz dele. Mandei um áudio pro cara e, pô, tomei uns pito. Eu nem sabia. Porque, às vezes, também é contrato. É, você não pode fazer a voz. Você não pode fazer a voz. Porque é propriedade intelectual da empresa. Eu acho assim, ó, agora, Exposed. Por que é que os dubladores se negam a mandar áudio pra fã? Que, às vezes, você tem uma criança doente ali, que aquilo muda a vida dela. Eu já vi react do menino ouvindo a voz da Freya visivelmente num lugar... Ai, até me emociona. Num lugar que era tipo uma favelinha mesmo. E ele, sabe, muita gente, muita gente fala... Bia, o seu curso mudou a minha vida e eu nem quero ser dublador. Ser amigo ou ter tido atenção durante um segundo da Freya... Olha como é forte o impacto do personagem na vida das pessoas, sabe? Ter o contato que eu tenho nas lives com as pessoas, que às vezes nem viram meus alunos. Mas, tipo, nossa, a dubladora da Freya... É muito grande. Da mãe Miranda, que a gente não falou tanto aqui, mas, nossa... Outro dia eu fui em evento de autógrafo da Freya e, tipo... Autógrafo, a mãe Miranda... Tipo, uou! Que legal ter personagens que mudam a vida das pessoas. Como é que eu não vou recusar o áudio? Mas tem a parada do contrato também, não tem? Por que que uma pessoa se nega... Uma coisa, eu entendo, é o dublador dando uma desculpa porque ele tá com preguiça e ele lança essa. Isso é uma coisa. A outra coisa é você num evento que você tá ganhando por aquilo... Olá, eu vou fazer a voz do meu personagem, a maldição da Freya, não sei o quê. Por que que aqui pode e eu ganhei 5 mil pra estar nesse evento e aqui não pode... Opa! Não deveria poder ir em nenhuma das situações, certo? Então, se você lê um NDA de cabo a rabo, sinceramente, eu nunca achei essa cláusula. O que eu acho, aliás, o que eu nunca faço e já aconteceu, é tipo... Bia, você faz com a voz da Freya, tipo... Lojão do Dedé! Ah, o Merchan! A Freya compra aqui e o Ragnarok, com a nossa construção, nunca cai. Sei lá, tô inventando. Isso não, porque daí eu vou agregar um valor a uma loja do... Ah, você tá trabalhando pro caro, pô! É, aí não, eu não posso associar... Aí sim, eu não posso associar a marca e tal. Mas, no geral... Pra um fã, sim. Você entendeu a lógica? Se num evento eu faço... E ali tudo bem, porque eu tô nos holofotes e até ganhei um cachê pra estar num evento... Mentira, gente, eu não ganho cachê pra evento nenhum. Mas, enfim... Eu sou a dubladora humildona, tá? Brincadeira, a partir de agora eu vou até rever isso aí. Mas até agora eu fazia tudo de graça. Porque, pra mim, já é um privilégio estar nessa profissão. Então, tudo é um benefício, entendeu? E, novamente, eu fiz assim, dedinho do meio e tudo mais. Mas, gente, eu realmente respeito a opinião de cada um. Claro. E a roquidão. E, às vezes, eu não faço porque enche o saquinho mesmo. Mas, no geral, a gente tem que lembrar do impacto que tem na vida das pessoas. E, vamos ser sinceros, assim... Às vezes você tá de saco cheio e a pessoa tem que entender que você não quer mais nada. Pois é, você é humano, né? Ó, eu não sou dublador, eu sou nada, assim, de voz. Às vezes os caras, não, manda um salve pra mim, meu aniversário. Eu falo, mano, manda em áudio, assim, manda em inscrita. Não, parabéns aí, cara, só que o áudio eu tô de saco cheio hoje, meu irmão. Não trabalhei o dia inteiro, sei lá. Briguei com minha mina. Mas, sei lá, não só não quero. Eu vou jogar agora fora, agora. É... Tá me atrapalhando. O meu público, agora eu falei que nem gente famosa. Mas, desculpa, o meu... A minha galerinha de Instagram e tudo mais, eles costumam super entender também. Que, tipo, se você dá uma ignoradinha também, ok, sabe? Não é, nossa, vou retear a dubladora. Essa é a minha postura, gente. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Tipo, eu tento ser o mais transparente possível. Se eu errar, errei. Se eu falar alguma coisa aqui nessa entrevista que ofendeu alguém. Me chama no direct. Tipo, vamos conversar. Vamos esclarecer. Paz e amor. Tá tudo bem. Essa coisa do NDA. Sei lá, o Juarez pode virar pra mim e falar, Bia, claro, olha lá, na linha tal. Tá dizendo que a gente não pode... Então, desculpa, quem sou eu? Mas, do que eu percebo, é isso. Eu acho que, às vezes, é falado dessa forma, como uma forma, assim, de tentar... Desculpinha. Tentar das pessoas não ficarem chateadas de... Gato, estamos cansadinhos. É muito áudio pra pouca voz. Mas, dando tempo e tendo paciência, faz diferença pra gente, pra outra pessoa. E eu tento apostar nessa linha mesmo. Bia, assim, você já dubou um monte de coisa. Filme, seriado, anime, jogo... Você quer falar dos animes que eu sei. Não, não, é assim, eu queria entender, tipo assim, tem algum que você acha mais difícil e algum que você acha mais fácil? Porque quando você tá fazendo dublagem de uma pessoa, ela tem trejeito, ela respira. Uma coisa que eu lembro vividamente é do Márcio Seixas falando que era muito difícil dublar o Christopher Walker. Nossa, é muito ombro, né? Falava incrível esse cara. É, é muito fã. Ele é um meme humano, ele virou um personagem dele mesmo. Exato, o anime, o jogo, ele é uma animação já, então a coisa mais... A boca só abre e fecha e foda-se. Você tem que pegar só o timing pra colocar na boca o som. Mas, ao mesmo tempo, isso te dá mais liberdade pra poder fazer mais coisa, pra você poder oscilar. Então, tem algum que você acha que é mais fácil e algum que você acha que é mais difícil em estilo de dublagem? No geral, talvez até depois, aquele momento do banho, né? Ai, devia ter falado isso. Ai, aliás, eu já tô até... Nesse momento, eu já estou antecipando a Bia do Futuro falando puta, não devia ter falado disso. Mas, gente, é isso, tá? Eu estou falando. É... No... De cabeça, assim, de bate-pronto, as respostas clássicas são. O que é mais difícil dublar? Videogame, por essa dificuldade toda aqui que a gente comentou. É mesmo? Porque não tem o áudio e você tem que se encar. Aliás, não tem a imagem e você tem que se encar. O Felipe Volpato falou bastante sobre isso na entrevista. Então, cliquem aqui. Não sei aquele... Ele descreveu certinho, assim, os tipos de arquivos. São arquivos diferentes. Alguns têm Time Constrict, que é com restrição de tempo. E aí, você... Você tem toda a rigorosidade do sincronismo da dublagem tradicional, só que sem a imagem. Então, chama espiritismo. Porque... E a gente consegue. Só que tem todo esse grau de dificuldade que o próprio valor da dublagem, né? A gente recebe a mais pra fazer game. Então, de certa forma, esse respeito, ele já tá um pouco nesse valor diferenciado. Porque, sim, já entendemos que é mais difícil fazer isso aqui mesmo. E a outra resposta clássica é o reality show. O reality, a princípio, é sempre o mais difícil porque é a pessoa real. Você deu o exemplo do Christopher Walken, que é um ator que é famoso por ter um estilo muito específico, por improvisar. Aliás, eu não sei se ele improvisa tanto. O Bill Murray, por exemplo, é um pesadelo dublá. Nossa senhora. Ele é muito bom, mas deve ser um pesadelo. O Flávio Dias fala que é um pesadelo porque é um ator que só improvisa, não sabe decorar nenhum texto. E até em Hollywood, ele é, tipo, demitido direto. Porque gravando, ele faz uma coisa. Não, não, vamos corrigir. Gravando, de novo. Na segunda, ele já fez outra coisa. Na quinta, ele fez... Então, a gente pega, às vezes, essas pessoas. Mas ainda assim, são atores com técnicas específicas. O reality show é o tiozinho da esquina. Isso deve ser muito louco. Por isso que vem também aquele dublanês ou dublês que o Niso Neto sempre fala. Aliás, beijão pro Niso Neto. Quer dizer, não sei se é meu amigão, mas eu gosto de pensar aquele meu amigão. Que, né, pra quem não sabe, é um grande dublador e é filho do Chico Anísio. Enfim, é a voz do... Ai, é... Curtindo a vida do idado. É a voz da nossa infância, o Niso Neto. E ele fala muito do dublanês, né? Que é bem, eu estava lá com o Bombeiro Brian. Isso. Daí que vem esse... Porque você... O ouvido... A gente está ouvindo em inglês um jeitão super americanizado da pessoa tentando pensar em português. Então, antigamente, eles iam na raça, não tinham esse filtro e ficava com a musicalidade do americano mesmo. E ficava assim... Quer ser encantado, né? Esse Frankensteinzaço. Com o tempo, a gente foi lapidando. Como é que você vai desenvolver uma parada? Porque, assim, tem as ondas lá pra você acompanhar algo assim. No caso de uma série, filme, game, você consegue seguir direitinho. Nesse caso de documentário que o cara... Você vai falando mais, eu estava e tal. Eu estava lá. Parece que é um negócio meio... Desordem não é a palavra. Não parece que está assim... É proposital isso. Ah, tá. Agora você está falando de uma outra linha que é o voiceover. Isso aí. Que, assim, você ouve o idioma original, tipo... Well, I was there. Aí depois entra... É o Oscar. Bem, eu estava lá. O Oscar é outra coisa. Não, é a tradução. É que fica o efeito parecido. É que nada entra a voz por cima. Mas é outra linha isso. É outra linha. Eu odeio essa linha, inclusive. Eu não sei por que os clientes querem isso, às vezes. Não, é porque não faz sentido você ouvir a outra pessoa. É, só muda. Se já chamou um dublador pra fazer, por que não faz sincronizado? E, assim, eu acho que antigamente isso era mais barato. Então, por isso que era uma opção. Hoje em dia, pelo que eu recebo, eu não vejo mais diferença nenhuma. Então, eventualmente... Não, é porque é assim, é porque é mais barato. Mas também nem isso mais, né? Eu acho que é porque já criou... Uma cultura do voiceover. É, o meme, o negócio. Tipo assim, faz porque é da hora. Da hora, né? Sim, mas da hora pra quem? Pra nós é muito mais difícil porque a mente do dublador já tá condicionada ao sincronismo. Então, a gente erra muito mais porque quando vai ver, a gente já sincronizou. Mas vocês têm mais liberdade pra fazer isso? Não, é pior. Porque, assim, o voiceover, você começa atrasado e termina antes. E o pior, não pode fazer reação. Reação, novamente, a aula da Bia, é tudo na dublagem que não é essencialmente uma fala. Então, pode ser uma tossida, um respiro, um espirrar, puxar da entrada de... Tudo dentro dessas categorias a gente chama de reação. E a gente, novamente, depois que você entra no módulo dublagem de ser, você já começa a entrar num sincronismo com o seu... No budismo fala Itaido Shin. Você entra num Itaido Shin assim com você e quem você tá dublando, que é aí que começa a dar pra dublar de primeira e tal, você entra numa fusão, entra numa coisa só. Desfazer isso e não reagir, por exemplo, se o cara do documentário... Realmente, esse parque é incrível. Você não fazeu... Não pode? Na voiceover, não. É mais flat. É tipo... Eu lembro de voiceover muito uma vez numa entrevista do Fantástico que era a Lady Gaga e tipo... Ela esteve no Brasil e contou um pouco pra gente não sei o quê. Well, I was here... Eu estava aqui, não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê, não sei o quê lá e nesse tempo no original ela tá rindo, tá chorando, não sei o quê e a pessoa continua falando assim... Você é um ET fingindo que é humano. É tipo isso. Você está aqui totalmente sem emoção nenhuma. É pra você ter a sensação do original. Olha como isso tá em inglês mesmo. Olha como é a voz da Lady Gaga mesmo. Olha como não sei o quê mesmo. Mas olha, tá em português, então não tô perdido. Entendi. Fica porco, mas existe. É que isso é muito louco porque normalmente isso na dublagem isso é terrível. Então assim, que a pessoa fala de cantar que o cara fala assim... Não, porque... Não vou falar inglês. Aí o americano na versão dele fala... Brian, vem aqui. Que é o dublês, né? Que é... Isso em... Não, mas aí... Brian, come here. Aí em português você não ia falar... Brian, vem aqui. Deixa eu falar... Brian, vem aqui. Localização. Exatamente. Eu vi o Garcia Junior falando isso, né? Porque quando ele dirigiu o Chico Anísio no Up, o Chico Anísio tava e aí ele falava... Carl, come here. Aí ele... Carl, vem aqui. Ele fala... Não, Chico, você tem que subir um pouquinho mais. O Chico... Ah, Carl, vem aqui. E aí... Porque você tem que subir. Normalmente, então... Nesse voiceover... No voiceover você tem que de propósito fazer uma merda e no outro não tem que fazer não? Eu dei um exemplo tosco. Dá pra fazer voiceover sem ficar essa coisa tão ridiculamente flat. Mas o que eu quero dizer é que é... É muito mais difícil. Porque você tá tirando o nosso piloto automático, entendeu? Então, como é que você não vai reagir? Como é que você não... Não reagir é sacanagem. Dá pra fazer. E... Mas é mais difícil. Então, eu não entendia quando... Na época que era mais barato. Imagino. Ô, Bia, tem a... Tem a... Agora você tá... Agora não, viu? Você fez bastante games. Você já fez documentários, séries, filmes. Tudinho aí. Filme eu fiz pouco. Você fez poucos. Bom, você fez algumas das que eu amo. Você fez Friends. Ah, pontinha. Não, 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 não. Pontinha não. Não, sua personagem ficou um tempão. Que foi aquela que namorou o Chandler e o... Mas é só um episódio. Não, ela fica alguns episódios, não. Ah, mas... Inclusive, isso é latinho, vai. Friends tem uma troca bruta de dubladores. O Ross teve quatro dubladores. Acho que o Big foi o terceiro dublador de Ross. Cara, eu não sou a melhor pessoa pra falar de Friends porque, novamente, eu chamo ela de ponta, né? Eu nem lembro o nome dessa personagem, mas eu fui... Cave. É, eu fui uma assistidora de Friends nessa fase da WBTV e disso era. Então, era muito legal porque depois de um tempão foi dublado e, tipo, uou, eu assisti isso em casa. Eu assisti esse episódio em casa e era legendado. Então, fazer parte disso é incrível. E depois eu fiz uma jornalista que entrevistou o Joey. É uma cena bem engraçada. Mas, enfim. Sim, eu concordo que é um episódio importante. Um episódio, ou dois, ou três, mas, enfim. Até porque é um ponto de virada do Joey, né? Porque é justamente uma menina que ele realmente ficou afim e tal. Mas, tirando essas peculiaridades, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre como foi a dublagem de Friends. Não, sim, claro. A primeira, a segunda, teve, acho que, mais de uma versão, mas... Você fez Friends e você fez uma série que eu adoro assistir. This Is Us. This Is Us. Eu não gostava muito, eu vi... É. Eu não assisti This Is Us, não. Eu não gosto até hoje. Sério? Bom, é assim. Com ressalvas. É que This Is Us é uma série que você tem que assistir com o coração aberto. É uma série aconchegante, familiar, sabe? É uma coisa assim... Ó, duas... Exato. Duas séries que eu vi a minha esposa assistindo e eu falei, cara, que besteira. Sabe aquela série que você... O cara, o Bruko Tu... Você é série de menino? É, né? This Is Us e Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é porque é infinito, cara. Eu acho que eu assisti, sei lá, seis temporadas, eu falei, já tá bom. Minha mãe assiste tudo. E tem, tá na... Quadragésio e oitava. Minha mãe vê tudo. É que uma das principais saiu, é... É? Vai continuar pra mim. Ah, vai continuar? Não, a mamãe deve dar de saco cheio. É tipo... Supernatural, né? Tipo, chega! Ela entrou na série e não... Vai ter outra agora, né? Vai continuar. Eu encontrei um cara, um ator que já saiu da série, foi expulso da série, aqui em São Paulo, na Paulista, ou que fez o Preston Burke, que era o cardiologista. Encontrei ele na Paulista. Caraca! Saíram do Lula Palusa, ele tava tomando um uísque na calçada de um hotel, assim. Eu falei, caralho! Tinha foto com ele. E o meu amigo que encontrou... Isso é incrível. Meu amigo encontrou o Mike Patton, que é o vocalista do Fate No More, e descobriu que durante uma época da vida dele ele tava morando em Interlagos. Tipo, essa é a informação mais aleatória. Enfim, por algum motivo, esses caras vêm pro Brasil. Aparece, né? Enfim. Bom, você dublou tudo isso agora. Dubei tudo isso. Deve ter algum que você tem mais preferência pra fazer agora. Grey's Anatomy, não. Eu não sei se você... Não, não, não. Eu citei só o Grey's Anatomy porque era uma... Igual o This Is Us. Eu comecei a ver por isso. Mas hoje, entre games... É difícil, hein? É difícil. Séries, animes, filmes... Você criou um... Coraçãozinho. É, assim, lá no fundo. Olha, eu falei muito do Martinho e falei pouco do meu maridão, gente. Então, assim, games tem um lugar muito grande no meu coração que, apesar de eu ser um pouco traumatizada, né? Como euzinha, como gamer, né? Que o Sabugari filmou, assim, vou fazer um conteúdo exclusivo pro meu canal. E eu, é... Tentando jogar God of War com a minha técnica de X-bolinha. Não passei do primeiro tronco. Isso está no canal dele. Por favor, vocês verifiquem, tá? Esse momento icônico existiu. É... Como eu não sou gamer, mas, assim, até pela minha história com o meu marido e tudo, o videogame, tipo, é a vida dele. É a paixão dele. E a gente já está junto há 10 anos. Inclusive, fizemos aniversário essa semana passada. Ah, é! Parabéns! No evento do Rally Maroc. Ah, que da hora! E, então, assim, não tem como o game não... Tipo, é a vida dele e eu, né, estou ali compartilhando o tempo todo. E ele acompanha tudo. Desde essas primeiras personagens e depois a Freya e depois a Freya de novo. Então, é uma coisa que eu importei para a minha vida. Então, rola... E, assim, e os grandes personagens não tem como. Começa com os games e depois, ah, por acaso This Is Us, por acaso não sei o quê. Mas, sim, tudo na minha carreira realmente está associado a game. Então, não tem como. Tem um lugar cativo. Mas, bizarramente, a categoria que eu mais amo dublar é novela mexicana. Sério? Eu amo novela mexicana. Mas é uma febre aqui no Brasil. Porque é muito intenso. Roquinho de Manuel José. Pode ser o Carlos Daniel. Só nome comumente. Henrique e Fernando. Isso. Eu amo essa cafonice. Eu amo. E, assim, o This Is Us, eu vou ter que fazer justiça. Eu realmente achava uma série muito chata. Você fazia a Kate, né? Sim, sim, sim. Que é uma super personagem. E outro dia a gente fez live com os fãs. E eu, tipo, como é que eu vou falar para eles que eu não gosto dessa série? Porque eu deveria gostar. Eu, como canceriana, tipo, eu deveria ser essa pessoa. Mas eu não conseguia. E aí eu desabafei para os fãs. Eu falei assim, gente, mas a Kate é muito chata. Aí eles, tipo, Bia, é verdade. A Kate é muito chata. A gente gosta do Randall. Pior que em todas as fases dela ela é chata na série. Impressionante. Você está entendendo? Sim, sim. Só que na última temporada, nos últimos capítulos, ela virou uma pessoa incrível. Eu comecei a amar tudo. Eu comecei a chorar com tudo. E aí acabou. Então, assim, para mim o This Is Us, eu comecei a ter muito tesão de fazer nos últimos três episódios. Aí eu falei, mano... A dança de característica dela. Por que que não começou assim? Mas, enfim... Mas, olha, é um dos meus carros-chefes, assim, ferrado. Então, eu devo muito a This Is Us. Brincadeiras à parte aqui. É isso. A minha personagem melhorou só no final. Mas, sim. Ali eu entendi. Falei, putz, essa é a série que as pessoas tanto gostam. É que demorou um pouquinho, mas... Rolou. Uma parada sobre dublagem de games é que, assim, hoje em dia a gente está num momento maravilhoso. A gente está tendo grandes dubladores. As estúdios e as empresas se preocupam em fazer boas dublagens. Porém, há uns anos atrás, as dublagens de games ficaram bem conhecidas por serem bem zoadas. E de franquias gigantescas e importantíssimas. Não vou citar nomes. The Witch... Muitas vezes. Muitas vezes. Desculpa, gente. Eu não... Podem me cancelar. Eu sei que tem milhões de pessoas vendo. Mas é a sua opinião. Sabe? Eu assisto aquilo... Assim, tem coisas incríveis ali. Desculpa, até cuspi. Tem coisas incríveis ali e tem coisas horríveis convivendo. Então, às vezes não é nem que é ruim. É muito irregular. Exato. É um high-low ali que você fala amigos... O que está acontecendo? É, assim, e eu te dou exemplos também. E aí eu boto uma culpa em várias coisas. Por exemplo, Start Talent dirigido de maneira muito ruim. Você está se colocando na Berlinda? Porque, assim, eu... Eu, como eu falei, eu sou muito fã de dublagem. E jamais eu teria a coragem e a cara de pau de dizer que eu sou dublador. Eu não sou. Eu sou Start Talent. Só um cara que me pegaram e botaram no meio de um negócio. Você agrega num outro sentido. É. Porque está de outros aspectos da sua história. absurdo. É uma galera sensacional. E aí a gente teve... Vou dar exemplos aqui, sem medo de falar. Tipo, a Peach em Mortal Kombat. Tadinha. Ela foi o... Pra mim, claro, assim, o problema de terem escalado ela e não sei quem foi que dirigiu ela, talvez, que não tenha colocado. Não sei. Não, foi a mesma galera. Foi a mesma galera que fez o premiadíssimo Got of War. Então, você vê que não é por aí. O Roger in the Call of Dirty. Mas isso é o cliente, cara. Exatamente. E aí a gente tem... Vários jogos antigamente também eram estranhos. Talvez eles não botassem dubladores ou grandes estúdios pra fazer. E hoje em dia é maravilhoso. O que você acha que aconteceu que teve esse salto no mundo dos games? A galera entendeu, viu que a comunidade gamer exige muito, que tem que localizar, que tem que botar bons dubladores? É isso. A comunidade gamer é a mais... Não me levem a mal, tá? Vou falar isso no sentido mais positivo, se é que existe. Ela é uma das mais carentes de todas no bom e no mau sentido. São pessoas assim, que da mesma forma que às vezes eu também sinto que não tem um senso crítico, porque gostam tanto de tal personagem que olha como foi bem dublada e a dubladora é bonitinha e ela é simpática, então olha como tá bem dublada. Eu vejo muito isso, as pessoas misturando o gostar do jogo com o gostar da personagem, com, ah, essa dublagem foi boa. Eu tento fazer esse trabalho com os meus alunos, dissociar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Você pode gostar do jogo e tá mal dublado, o jogo pode ser horrível e tá bem dublado, você pode gostar da pessoa que dublou, mas ela ali não fez uma boa performance, tem várias combinações. Então vamos colocar cada um no seu quadrado, já diria o poeta. E games, você definiu o processo. E o Cris, novamente, se é que eu posso falar o nome dele, já falei, ele é quase, ele é tipo a Marcia Gomes do game brasileiro. Aliás, ele e o Charles Dalla, não tem como não falar do Charles Dalla, que foi o diretor desses primeiros projetos. Você não mencionou, inclusive, o Forza, aliás, o Horizon, e o outro também, que é o... Você fez Gears. Fez Gears. Fez Gears. Cara, eu dublei quase todas essas coisas. Ah, e tinha o Forza, que não é o Horizon, que eu sempre esqueço, que é o principal, talvez, que é... Eu fiz duas edições, que era só dando as descrições dos carros, tal. Eu dublei durante três anos da minha vida só coisas sobre carros do Forza, com a direção do Charles, que confiou no meu trabalho. Charles Dalla, você é incrível, eu te amo pra sempre. E ele é meu amigo, ó, das antigas, de outros carnavais. Então, acho que eu já fiz as honras aqui dos meus grandes parceiros e amigos, vou estar esquecendo alguém, mas enfim. O Chris, ele é quase a Marcia Gomes do mundo do game, porque esse cara aqui, se você contar a história dele, é a história desse, do cara que teve que dirigir a pitch e achou que estava tudo certo e depois teve que ver a reação do público pra ver que não estava e também o que explica o Guarovor, aquele primeiro nórdico, que daí também saiu o Animal e então o próprio estúdio começou a aprender com os próprios erros, né? E isso vale pro mercado como um todo. O gamer, ele é tão apaixonado que tem esses dois lados, né? Ele pode às vezes não ser tão crítico, mas quando ele é crítico, ele chega ao hate e tendo um equilíbrio disso, você resume e fala, ok, é uma comunidade muito apaixonada, as pessoas vivem literalmente desses jogos, respiram esses jogos, é uma mídia que transcende muito mais do que gostar de um filme, gostar de uma banda. Eu falo por mim, tipo, que nem eu amo Smashing Pumpkins, eu tenho uma seita ali com os amigos no WhatsApp, mas nada se compara à devoção do meu marido por Zelda, entendeu? Nada se compara à devoção que alguns alunos meus têm a The Last of Us 2. E você cancelada de novo, eu nem gosto de The Last of Us 2, mas não gosto, sabugar, não gosto. Enfim, as pessoas não entendem, mas assim, ok. Mas é opinião, 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 Não se discute. O que se discute é um tema, né? Exato. Porque você pode chegar aqui pra mim e falar, não, mas é incrível me apresentar dados. Eu vou te responder, eu não gosto. A qualidade técnica, aí você discute. Tá ok, mas também não tá entrando na minha cabeça, pra mim eu gosto dessa dublagem. Então, beleza, tá tudo certo. Mas, a comunidade gamer é esse palco de debate, mais do que qualquer outra mídia, porque você pode amar qualquer outra mídia, você pode ser o maior fã de This Is Us do mundo, você não tá jogando This Is Us, você não tá jogando pequena... O gamer, por ele estar interativo, você é o personagem, isso dá pra vocês, eu não sou gamer, vocês, a gente tem que respeitar muito mais vocês. Você tá vivendo o jogo, de certa forma. É outra coisa. Então, eu acho que eu sou que nem aquele filme Scarface, que depois você aprende que você não pode ser o traficante e o drogado ao mesmo tempo. Então as pessoas falam, Bia, você tem que ser jogadora, você tem que não sei o que, eu falo não. Não tem porquê, eu prefiro não ser. Eu gosto de estar cercada, mas eu acho que se eu for mais uma dessas, talvez, eu, eu sei que o Juarez é um super gamer, todo mundo... É o Leap também, joga bastante. Pra mim, eu acho que não funcionaria, eu gosto de ter um distanciamento, sabe? Isso não é específico de dublador, por exemplo, a gente vai ter o Pedro Pascal e a própria Bella Rouser que vai fazer a Ellie e o Joe e eles não jogaram o jogo. Ai, que bom que eu não tô sozinha. Não. Eu gosto de ter algum distanciamento. E tem gente que é ultra inserida. E não falo nem de dublagem, mas de ato, o Henry Cavill, né? Ele é aficionado por The Witcher. Ele era maú, ainda é, eu acho, o World of Warcraft e ele faz o papel dele e tem ator que nunca viu nada no mundo. E aí eu já não gosto da série. De quê? Do The Witcher? Eu também não gosto muito não. Eu não gosto do Henry Cavill, gente. O quê? O quê? O quê? Não vai. Mas como Gertrude ou do Henry? Como pessoa humana. E como ator? Não, tadinho, pessoa humana eu não conheço. Como ator, não vai. É mesmo? Nem no... Nossa, imagina. Mas eu achei que eu tava... Sabe que é engraçado? Eu enxergo o Henry Cavill... Desculpa te cortar. Eu enxergo o Henry Cavill como tipo o Schwarzenegger, o The Rock, são caras assim que estão ali já robotizados e pra mim é sempre o mesmo cara. Dentro disso... Eu não vejo o Henry. Dentro disso, ok. Mas no Superman, como a gente tem a referência do... Esqueci o nome do... Antigo, maravilhoso. Eu não gostaria do Superman. Como é que chama o... O Christopher Reeve? Entendeu? A gente teve esse... É porque é difícil demais você comparar qualquer pessoa do Christopher Reeve. E era o... Você entendeu? Coitado do... Se ele entrasse nessa categoria, ótimo. Mas pra mim não entrou. Ele entrou na categoria bem ou mal de um legado de um cara que colocava um óculos e era... Sim, entendi. Entendeu? Era outro nível de ator. Aí eu vou ser muito hateado. Pra mim foi uma escolha terrível da DC de todo mundo. Eu acho que a direção... Pronto. Foi colocada. É isso. Ele é o escoteiro, sabe? Ele tinha que estar o tempo inteiro sorrindo. Ele é... Porra, mais dark que o Batman, caralho. Sim, sim. Não dá uma risada. Mas assim, virou outro assunto. É, opinião. É, pronto. Mas assim, como atriz falando, eu já vi filmes que ele está melhor. Que assim, com um bom diretor, você vê que ali o diretor... Melhor que no The Witcher, você diz. Ou em qualquer coisa. Qualquer outra... Assim... Protocolo Fantasma, se não me engano, que ele estava, ele foi os vilão. Achei muito bom. O bigodinho? O bigodinho. Eu quis... Eu quis falar, não, vamos lá, Bia. Vamos mudar de opinião. Nem com o Briggs dublando, nem nada. Para mim, nada resolve ali. Para mim... Agora, o assunto é... Coisas que a Bia odeia. Podem me cancelar. Henrique Cavill. Henrique e aquela outra, que é linda e é péssima. É Henrique ou é Henry? Sei lá, a gente falou de dez vezes aqui. A gente está falando Henry, a gente está falando Henrique, não vai ser Henrique. Henrique está no Brasil. Henrique Cavill. Henrique Carvalho. Henrique Carvalho. A Anne Hathaway. Para mim, é outro aqui. Não vai, tem uma fanbase incrível. Espera aí, espera aí. Gente, técnica da Bia, minha opinião. Aí a gente... É, mas é porque ela é bonita. As pessoas se confundem porque ela é bonita. Não, espera aí. Eu posso provar. Eu posso provar que ela é fraca, gente. Quando ela canta, I dream the dream. Truque, truque. Nossa, o soluço, soluço. Truque, truque. É que nem eu fazer aqui uma performance gigantesca da Freya. Ou até a Luísa Casper, eu vi ela também fazendo assim. Beleza. Você já está fazendo uma coisa grandiosa. Não é aí que você vê se é bom ator. Você vê no detalhe. Você vê no micro olhar. Entendeu? Fernanda Montenegro. A mulher respira. Você já sentiu todo o personagem. Ela não tem essa região, entendeu? Ela... Você compra o todo. Ela é bonitinha. Ela não sei o que. Mas olha no fundo dos olhos dela, do Henry. É um vazio. É um vazio que a gente reconhece do teatro amador. Por isso, eu fiz muito tempo de teatro amador. A gente via os alunos mais legaisões. E eles estavam ali do fio de cabelo ao dedinho do pé. Uma coisa super coerente. E você viu o amador que estava com a roupa certa, com o coisa certo. Era bonito e não sei o que. Nossa, o médico chegou. Eu vejo estadinhos. Não assistam essa lá. Eles são pessoas que estão melhorando, mas eles têm essa região de olhar sempre... Ó, árvore, três... Eles têm essa região que eu sempre reconheço do mundo amador ainda. E eles estão lá fazendo grandes coisas, com grandes direções, com muitos efeitos especiais. São belíssimos. Mas pra mim, tipo, super poderia ter outra pessoa lá. Diferente da Gal Gadot, por exemplo, que é uma atriz fraca, mas engana muito melhor. O próprio, que eu amo de paixão, o Aquaman. Jason Momoa. Eu amo o Jason Momoa. Que pra mim, super poderia ser só o Brukutu. E eu acho que ele entrega muito mais como... Por que você contou pra mim? Sério? Do que o Cavio? Porra! Porra, pra mim o Momoa... O Cavio tá, tipo, lobotomizado e o Momoa... Porra, pra mim o Momoa... Ele tá sempre... Ele é o mesmo cara sempre, porra. Ele é meu cara, ele é meu brother ali, que tá... Não é questão de ser... Jogando RPG comigo, porra. Ele é o mesmo cara sempre, mas ele tem uma coerência dentro disso. O Henry tá sempre com o olhar... Eu acho esses caras tudo igual. O Momoa, o The Rock, o Henry Cavio. Pra mim é os caras fort... É o que eu falei. Pra mim são os Schwarzenegger dessa época aqui. São caras que já tão atuando ali no automático. O Vendizel... Pra mim o Jason é... Eu sinto... O Vendizel é o... É muito... Ele fez do foda-se uma atuação. Mas o Vendizel é o Grute. Não é? É. É. Mas porra, é uma fase. O que você achou dele dublando? Eu adorei. Você mandou? Porque é isso... Gente, não tem problema você ter uma característica que se repete. Pra mim, o maior ator brasileiro ou um dos maiores foi o José Wilker e ele era sempre a mesma voz. Ele era sempre... E era o maior de todos pra mim das novelas. Eu cheguei a conhecer ele antes dele morrer e falar, meu... Eu vou lhe usar. É, ele tinha... Hoje à noite eu vou lhe usar. Ele tinha alguns personagens. Até o Antônio Conselheiro dele foi tipo a coisa mais diferente. Mas no geral, ele tava no piloto automaticasso. Só que era um super piloto automático. Super funcionava. E tudo bem. O problema não é o piloto automático. O problema é esse olhar vazio que pra mim grita. Tipo, cara, essa pessoa... Eu sinto que ela sabe que ela não sabe o que tá fazendo. Mas novamente, tem fanbases incríveis dessas pessoas. Tenho amigos que ficam nessa treta em botiquim comigo. Opinião, mas... Não, é opinião, claro. É a verdade de cada um. Mas eu sei que tem gente que concorda comigo. Por favor, assine embaixo nos comentários. Te colocar numa sinuca de bico que aí você fala se você quiser. Que é um tema que a gente levantou várias vezes aqui. O que você acha de Star Talent? No mundo da dublagem. Cara, eu não vejo problema nenhum. Porque eu conheço uma galera que... Dublador, que vou citar nomes, que acha terrível. Cara... Principalmente a galera que ela não quer ser dirigida. Não, bom. Aí é... Scrotalent, né? É, Scrotalent. É o cara que o diretor fala faz assim, ele... Não, já sei. Não, nós todos sabemos de quem estamos falando. Exatamente. É que essa é... É o case dos... Não, eu vou tentar ser breve porque é muito contraditório porque com certeza já passou de duas horas e sei lá, né? Tô aqui que é uma traca. Se você não tem mais compromisso... Eu também não tenho. Gente, é Live Detect. Minha doiva tá aqui. Então, tem ninguém me esperando em casa, tá ligado? Deixa eu ver aqui o meu convívio. É... Nem olhei. Eu achei que eu ia ficar muito me olhando e não estou. Agora eu estou me olhando. É que eu queria mostrar o logo da firma. Ó, gente. Daí, ó. Joguem God of War. Por isso que no começo eu tava aqui, assim, sensualizando e depois eu caguei e voltei. É... Mas vamos sensualizar de novo. Se quiser, até pra você não falar, eu falo o exemplo que eu tô... que não quis ser dirigido. Ah, vai virar... Até o Garcia Juno já falou ao vivo. É, sim. Vai virar aquele corte. Aliás, sobre o da Alexa, eu sugiro, assim, uma legenda de corte, tipo... A Amazon me cancelou. E eu com uma cara, assim... Muito bom corte, aí? Fui cancelada pela Amazon. E eu, tipo... Tem canal no YouTube, Bibi? Tenho. Aí, fala dele. É... Ele tá meio morto, mas ele existe. Eu tô viva bastante, assim, no Instagram. Gente, me sigam no Instagram, porque é lá que é... Assim, eu focalizo tudo e a gente vai começar uma divulgação peusoda. Da turma de janeiro. Então, por favor, Beatriz Vila Dube, lá no Instagram. Não estou no TikTok, provavelmente nunca estarei. Nada contra, mas tudo contra. Beijo, não me ligue, não é brincadeira. Não, talvez um dia eu vire a pessoa do TikTok, que, novamente, eu acho que pra mim não faz sentido. Eu estou procurando mais qualidade do que quantidade, mas, quem sabe, o TikTok me surpreende um dia, não é? Mas, Start Talent, vamos lá. Minha opinião, até onde eu sei, até onde eu era essa pessoa que tinha tempo de acompanhar o mercado americano, e ser a pessoinha adolescente que termina a aula e vai pra casa da avó no sofá e consegue acompanhar o mercado do entretenimento, que é algo que, quando a gente é adulto, fica muito mais difícil de fazer, porque boletos, né? Eu percebia que o Start Talent nos Estados Unidos sempre foi uma prática. desde 1900 e Tom Hanks fazendo Toy Story. Tem filmes inteiros de Start Talent lá. Inteiros. Só que qual que é a diferença? Explica pra galera o que é Start Talent, que a gente tá metendo nessa aqui, né? Você explique melhor do que eu. Eu não faço a menor ideia. Eu tô aqui só concordando, fingindo que sei, sabe? Pra não passar vergonha. O que que é? Ai, gata, eu confundi tanto o nome de vocês. Olha, Start Talent é um termo que vingou aí do que a gente chama de pessoa que não trabalha com dublagem, pode ser um ator famoso já. Não é que a pessoa não tem poderes artísticos. Tem. Só que não é uma pessoa relacionada ao universo da dublagem e você tem graus pra isso. Você pode pegar um ator da Globo que vai fazer uma dublagem que, novamente, ele nunca fez dublagem, mas ele já é ator. Então, aquilo vai ficar super ok e tem até surpresas boas. O Rodrigo Lombardi. Não, mas então, você pega um atorzão que se vira fazendo qualquer coisa. Então, ele é maravilhoso. Mais o Príncipe Navi, cara, ele é muito bom. Vou terminar de explicar que daí eu vou dar os meus... Mas, por outro lado, a gente teve o Roger. Por outro lado, a gente teve o... Vamos falar o nome. A gente teve o Luciano Ruck. É, é. Eu acho que não, mas é a nossa opinião. O Roger foi, desculpa, mas foi ridículo. Muito, muito. Muito ruim. Vamos lá. Péssimo. Vamos dar o selo, o gráfico de Roger até o que foi falado. O Rodrigo, já esqueci. Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi. Vamos começar de onde eu estava bolando aqui. Nos Estados Unidos, do que eu observava ali da minha vida de adolescente, que acompanhava aí das coisas. Isso é o normal, normalzaço nos Estados Unidos, antes da cultura da voz dos videogames, porque hoje em dia a galerinha também gosta muito dos dubladores e das vozes originais dos games americanos. Então, você também tem as fanbases das bisutes, das... É, né? Mas não estou nem falando disso. Estou falando de voz original para animações, né? O americano, ele já tem essa cultura do marketing muito mais incorporada. Então, fazia muito sentido atrelar a uma divulgação de um big projeto de tipo, putz, as pessoas já vão ver. É Disney, é Pixar, as pessoas já vão ver. Mas e se eu falar que é o Tom Hanks dublando? Aí, né? E se eu falar que é o Billy Crystal? E se eu falar... Então, você está dando uma grife, um pedigree de Oscar a uma produção que, tirando as crianças, talvez o adulto tenha torção na... Então, pô, sucesso de venda. Se eu já sou fã do Billy Crystal, eu vou ver esse filme. Já vai ver, claro. Então, o americano já sacou isso. Então, essa prática lá, ninguém se ofende. Tipo, ai, não, o Billy Crystal não é dublador. O americano, ele já tem isso, claro. Não perde seu raciocínio, isso acontece com os jogos, né? Recentemente, teve o Cyberpunk e trouxeram o Keanu Reeves para dar aquela... Sim, hypadaça no jogo, né? Total. E funcionou pra caralho. Funcionou muito. Porque o jogo, quando saiu, meu negócio. Qual que é a diferença? Se você olhar, eles colocam a Oprah, eles colocam gente que... Eles têm certeza que vai arregaçar. Gente que já é boa até debaixo d'água, de ponta cabeça, sabe? Comendo milho, sei lá. O problema é que esse conceito veio pro Brasil deturpadaço. De tipo, vamos colocar a Sabrina Sato pra fazer uma princesa super clássica de um filme. Cara, a imagem da Sabrina Sato com a princesa... Assim, a ponto de não casar, né? Ai, gente! Como é que... Nem vi esse filme. Mas assim, o Roger... Eu nem sei de qual é que você tá falando. Sei lá, rolaram umas coisas assim, tipo, pega qualquer coisa que você tá fazendo sucesso e une com um produto que não tem a ver com... Eu lembro, por exemplo, que teve uma época que o elenco do Pânico, que são humoristas, tipo, na época da Sabrina Sato e tal, fazendo um desenho que era romântico, que tinha alguma coisa da princesa. Então assim, não casa. De repente, essa mesma galerinha do Pânico poderia até estar fazendo outro produto, mas assim, começou esse show de horrores. Tudo, tudo. Do tipo, Roger é famoso, videogame nada a ver, vamos juntar. E, novamente, no Brasil, pior ainda, com pessoas que não têm background de teatro nenhum, de TV nenhum. E aí, tem os outros exemplos de gratas surpresas. Por exemplo, quando eu assisti... Gente, é um dos meus preferidos da Disney, Pixar. Venélope é o nome da personagem. Nossa, você está falando da Mary Moon, que doa Venélope, do filme... Wrecking Ralph. É Wrecking Ralph em inglês? Detona Ralph. Cara, ela não é atriz formada, até onde eu sei. Eu não associava ela a um... Porque, por exemplo, um Tiago Fragoso. O cara já é um atorzaço, é claro. Entendeu? É o que ele vai dublar super bem o Ratatouille. Cara, houve um audiolivro com ele incrível outro dia. Então, tem pessoas que é que nem a linha que eles seguem no inglês, que era pra ser assim. A Sarah Silverman também foi a original, né? É. Ela foi maravilhosa. agora, que grata surpresa da Mary Moon arrebentar... O Chico. Tipo, a Nise Wayne Up. Não, mas aí já entra no americano, que a pessoa já é um monstro. Sim, sim. Ah, tá. Você está puxando pra galera mais mortal, mais mortais. É, de repente, sei lá, que o exemplo da Mary Moon pra mim é o que fixou. Mas que legal se um Luciano Huck arrebentasse. Eu ouvi falar bem que o Marcos Mion... Seria legal mesmo. Seria, seria. Mas não rolou. Não teria destruído o filme completamente. Teve gente que falou que o Marcos Mion, novamente, um exemplo híbrido, porque ele também é ator. Lembra? Mion foi o buzz agora, né? É. Não sei quem lembra. Ele não só é ator, que a gente lembra muito dele como apresentador da MTV, apresentador da Globo agora. Mas ele era ator de palco, de TV. Ele fazia Sandy Junior, aquela série que tinha. Então, é claro que ele vem do teatro. Inclusive, o Odin é o buzz velho. O Odin é o buzz velho? É. O quê? Eu buguei. No filme do Buzz, ele encontra com o buzz o futuro, o buzz velho. A voz do Odin... Ah, tá. Me localiza. Ah, tá. Nossa. Incrível. Enfim, então, a gente tem um monte de grau de Star Talent. Sim, sim. Você que foi chamado com uma outra proposta, você tem total consciência do que você é bom e do porquê que você tá agregando aquele produto e o que você não é e tudo bem. Então, olha quanta coisa dá pra explorar aí, né? O importante é o lance, tá claro. A Pete, coitada. Nossa, o pessoal fala que ela é tão legal, que ela foi tão legal no estúdio. Mas ela não tem culpa nenhuma. Ela não tem culpa nenhuma. Ela esconde paraquedas ali. O estúdio não tem culpa nenhuma porque veio do cliente. Hoje em dia também os youtubers... Não sei se hoje em dia, mas há um tempinho atrás era meio modinha. Tipo, vamos colocar o Zangado, não sei o quê. Ah, teve um filme da Disney que teve vários youtubers que foi o Operation Big Six. Então... Teve vários youtubers. E vai ter fanbase. Teve a Kéfera. É. E que bom se de repente eles fazem uma coisa super legal. Eu super torço, sabe? Então, se eu sou contra a Star Talent, isso era pra ser a resposta breve. Se eu sou contra a Star Talent, claro que não. Eu torço pras pessoas se descobrirem boas em novas áreas. Que legal. Mas eu só acho que teria que ser feito como nos Estados Unidos. Você pegar pessoas que já são incríveis mesmo ou você pegar um... Sei lá, um TikToker do momento que de repente é uma coisa mais bobinha. Ah, bota num produto mais bobinho. Beleza. Não bota o TikToker que nunca dublou pra fazer a Fernanda Montenegro americana. Vê, não vai casar. Pra fazer o príncipe da Disney. Pra fazer a princesa da Disney. É, pra fazer o Otelo na versão shakespeariana. É isso que faz do Brasil, entendeu? É tipo... Capricho, né? Nada com... Coerência, eu diria, né? E eu acho que esse hate todo é devido a essa má escalação pra começo de conversa. Mas como você falou, elas estão aprendendo. As empresas estão aprendendo. Não vamos repetir isso aí que aconteceu. Vamos esperar. E aí entrar numa outra discussão dos dubladores, tipo, perdemos o emprego pro Luciano Huck. Mas assim, gente, dublagem, como a gente comentou aqui, não sei se foi nos bastidores, ou se já tava gravando, cada vez mais tudo é dublado. Foi feita uma pesquisa no início dos anos 2000 em que comprovou-se que o público brasileiro prefere tudo dublado. Então, por isso, né? Novamente, no nosso tempo era só TV aberta e a TV paga, era tudo legendado. Então, a gente começou essa mudança de... Na TV a cabo tinha depois o legendado e o dublado, aí você podia escolher. Hoje em dia, nos streamings da vida também, cada vez mais, quase tudo, é muito raro uma coisa que não é dublada. Então, cara, tem coisa, tem muita coisa pra fazer, tem espaço pra todo mundo e nem sempre foi assim. Antigamente era assim, Herbert Hitcher, as mesmas cinco, seis vozes incríveis, maravilhosas, incríveis, maravilhosas, mas eram as mesmas vozes. Então, esse é o momento de expandir, mas expandir com qualidade. Não pode ser dublagem em Miami, não pode ser esse high-low de tipo de Herbert Hitcher pra estúdio chechelento sem compromisso nenhum. Não, tem que ter um equilíbrio e gente nova, boa, chegando. Não adianta também botar gente, não, vamos abrir o mercado pra pessoas novas e o bagulho é tenebroso. Então, tudo é um equilíbrio. Claro, eu concordo. Eu acho que isso, inclusive, aconteceu, eu tava falando há uns anos atrás com alguns dubladores, que é um fenômeno que aconteceu muito parecido com faculdade, que é, começou a abrir estúdio de dublagem em qualquer esquina. Antes a gente tinha Herbert Hitcher, Gota Mágica, Alamo, e eu lembro disso aí, e aí, meu irmão, começou a ter estúdio de dublagem. A gente nem, até hoje, eu fico, nossa, isso é estúdio, tipo, eu tô há 15 anos e eu falo, nossa, nunca tinha ouvido falar desse estúdio. E é isso, mas tudo bem, porque a demanda cresceu também, e a Panela também não gosta, a Panela quer voltar a ser ele 5, 6, dublando tudo. Gente, não é, vai entrar gente nova, vai precisar. E é bom, porque assim, a gente, eu converso muito com o Igor, e, por exemplo, a gente aqui é uma linha de vários podcasts, tá, aqui a gente fala de games, a gente tem o Flow Sport Club, que eu tô lá, aí tem o outro, que é o Flow Podcast, né, que a galera conhece, e a ideia, a filosofia das empresas é, poxa, tá surgindo muito podcast por aí, você deve acompanhar, tem muito podcast, só que a gente poderia olhar e falar, poxa, tem muito podcast, então vamos ficar fora. Não, só que é o seguinte, vamos fazer o melhor de todos pra ser referência. E mais do que isso, é bom o mercado crescer, exato, entende? É bom ter mais pessoas, é bom ter mais podcasts, porque quanto mais referência a gente se torna pra mais podcasts, melhor é pra gente. Mesma coisa que você falou da panela e tal, isso é bom pra própria panela, que não quer que cresça. mas não, e eu vou ser canceladaça depois dessa entrevista, mas é isso, assim, na verdade, existe até uma coisa do não saber envelhecer, do não saber passar o bastão. Entendi. Eu não tenho nem 40 anos, e isso é uma obsessão, assim, sabe, eu já, eu quero, esse pouco que eu sei, né, que eu acho que eu sei, eu já quero, meu, cara, e se eu não estiver aqui amanhã? Alguém tem que saber o que é um text to speech, ô Martim, vem cá, aqui, não sei o que, eu tô passando pra ele tudo que me foi passado, entendeu? Porque eu tive a chance, teve uma pessoa, que eu também não posso falar o nome, mas que me colocou num estúdio pequeno, que era canceladaço, e eu falo de direção, eu dirigia só nessa época, proibidaço, assim, ninguém sabe que eu já dirigi, porque hoje em dia tem o DRT de direção, eu fazia tudo errado lá atrás, e que bom, que teve um louco que me deu essa chance, da mesma forma que eu sou louca agora, e tô ensinando ele, que são desses loucos, que fazem um monte de coisa errada, que são os grandes dubladores do futuro, que depois, tipo, não, eu fiz tudo certinho, o tempo, não, todo mundo tem, ó, o momento ovelha negra na carreira, todo mundo tem, e tudo bem, e tudo bem. E existe a curva de aprendizado, em qualquer profissão, né, você vai aprendendo, ô Bia, olha só, não, quase isso, o papo tá bom, mas pode piorar, não, não é não, não, o papo tá bom, claro, é que a gente tem bastante pergunta da galera aqui, pra ver pra você, tá bom, a gente vai mandar, eu não faço ideia, oito horas, é, duas horas de palma. A gente vai fazer aqui perguntas pra você, da galera, mas antes eu quero finalizar, fazendo uma pra você assim, um pouco mais intimista. Olha, você naturalmente, ou não, é uma pessoa mais reservada? Acho que ficou claro que não, né, eu sou louca total. Não, não sei, enfim, existem aquelas dublagens, mais calientes, de filmes mais, sabe, Ok, eu sou mais reservada, eu morro de vergonha dessas coisas. E nessas cenas, tem aquelas cenas do tal do, do gemidinho, da menina vai lá, beijo também, ai, morro de vergonha. É aí que eu queria checar o que é pra você, fazer uma cena. Porque assim, você faz muita coisa, séria, dramática, como que é? Você já fez isso aí? Já! Posso mostrar? Gente, tem um brilhinho, que você mexe aqui, ele falou que é de coisa 3D, né? infração 3D, olha aí. Eu tô em contato, da Cuxa do Drogão, desculpa, é só pra distrair, isso já é a prova de que você está envergonhada. Você está pensando na pergunta. Cara, o meu primeiríssimo papel, nesse estúdio undergroundaço, que eu comecei, era um filme chamado Dominatrix. Meu Deus! Pensa numa pessoa que morre de vergonha. E eu, antes de ser conhecida como a voz de mãe, era tipo, nesse curso que eu fiz e tal, ah, bota a Bia, que a Bia tem voz sexy. A Bia tem voz sexy. E botaram a voz sexy, só que, mano, eu cabaçaça. Ai, que vergonha, né, diretora? Tipo, e fazia, eu tive que dublar umas prostitutas lá, mas, velho, quase não saí, eu morria de vergonha. Hoje em dia, faz uma boa. Mas tem o clássico, que os alunos sempre perguntam, ah, como é que foi a cena de beijo? Então, a gente beija a própria mão. É você fazendo ali na hora, mas dá. Ai, a vergonha ali é total. Ah, imagino. E tem uma coisa aqui, também é uma coisa que sempre perguntam, tipo, qual foi o seu maior mico dentro do estúdio? E foi uma cena assim também, que era uma indiana, era uma época que na BKS, a gente tava recebendo muito o filme de Bollywood. E são tenebrosos, eu sei que tem a fanbase de Bollywood, mas assim, gente, Eu acho da hora. Hermes e Renato, mas é pra dar risada. é, sim. Hermes e Renato, real, assim, eles realmente acham que estão arrebentando, e aí, era uma indiana, num elefante indiano, de passeio, e ela, e era um elefante, e ela, eles tem isso lá, né? Só que ela tava quase caindo do elefante. Só que o jeito que ela fazia de cair, era tipo, ai, 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 e eu tentei filtrar isso, né, dar aquela melhorada da versão brasileira, assim, ou pra mais ou pra menos, né, porque a mulher tava tendo um orgasmo ali, né, já era um elefante, já tem a trompa, e isso foi um... Que baita cena essa! Não é, cara? Era simplesmente, ela podia só tá fazendo um som de queda, mas... Ai, e caiu, sei lá, mas tava muito erotizado, eu tava tentando segurar, mas ainda ficou. Eu só sei que eu virei pra trás, pra perguntar assim, aí, tá bom? Porque na BKS atrás, né, o que fica o técnico, tinham dez homens, assim, tipo... Nossa! Faz de novo. Faz de novo. Legal. Só que era na zoeira, inclusive o Wallace Raj, um beijo, querido, que colocou Raj como nome artístico, porque ele parece indiano, ele não é, mas ele faz um monte de coisa relacionada à Índia, porque ele realmente tem um aspecto de indiano, e ele, tipo, ui, gata, vem, vem com o... Ah, Wallace, vai cagar! Ele saiu... Teve gente que saiu dos outros estúdios, pra tipo, nossa, o que que tá acontecendo? Então, esse é o meu maior mico dentro do estúdio. Ah, mas, pô, muito legal, e assim, faz parte do amadurecimento profissional, né? Você tem que passar por todas as situações. Pro cara deve ser também, se ficar dando aí, ai, ai, mas eu sinto que os caras estão muito mais de boa. Estão mais soltos, Nossa, eu sou uma... É mais, sabe, indiaçada. Mais guturada. Vem cá, gostosa. A gente quer, tipo, ai, tem que fazer mais. Esse é outro corte que promete. Tá tudo calculado, Bia. Mulher gêmea. Bom, a gente tem as perguntas da galera, né, ô Mondoni? Vou começar aqui, agora é a galerona aí te perguntando, tá, Bia? Eu vou começar aqui pelos super chats aqui do YouTube, começando... Inclusive, hoje a gente vai fazer uma coisa nova também, né, ô Mondoni? Ah, é? Você pediu pra ela do Instagram? A gente vai fazer uma coisa nova. tá. Perguntem para mim. Já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui. Aquele vídeo que você gravou pra gente no Instagram, já tem perguntas, tá? Suas dúvidas, as perguntas, as reclamações. Você vai para as perguntas do Instagram ou vai começar pelos super chats? Manda você, ô chefe, manda você. Pode começar pelo super chat. Super chat primeiro já passou, que foi o do Ricardo Juarez. Super chat. Show. Ele pagou, obrigada Juarez. Obrigado, mandou um beijo pra Freia aí, tá na tela. Valeu, Ricardo, tamo junto. Valeu, querido. O, como é que fala isso aqui? De Biloas, falou, a dublagem da Freia foi a melhor do jogo. Obrigada, querido. Mensagem pela NV99, que é a plataforma de mensagens do Flow, você pode mandar a sua aí também. Mandou aqui, parece até mentira que estou vendo essa pessoa maravilhosa no Flow. Parabéns, Bia, parabéns, Freia, parabéns, mãe Miranda. Abraço do Narciso. Ai, Narciso, não vale, que ele é um dos meus queridos e protegidos e filhinhos, praticamente. É o editor, também faz parte da nossa equipe. Vocês também vão ouvir muito falar dele, hein? Ele vai ser um super dublador, talentosíssimo, tem mais de mil fã dublagens, meu aluno. É assim que eu trato meus alunos, tá? Narciso, muito obrigada. E ele mandou aqui, Cross, sou muito seu fã. Abraço pra você e toda a equipe do Flow. Tamo junto. Valeu. O Lucas Nodiosa mandou aqui, primeiramente, Beatriz, você é maravilhosa. Segundamente, me amaldiçoa igual você amaldiçoou o Kratos em 2018. Por favor, seria o melhor presente de aniversário que eu poderia ganhar hoje. O cara que é uma maldição de presente. Mas olha como as pessoas fazem aniversário todo dia. Eu já saquei esse truque, gente. Eles falam que é aniversário, mas não é. Mas como é que é o nome do rapaz? Lucas Nodiosa. Lucas Nodiosa. Será que é da minha turma? Não sei. Mas ó, Lucas, eu vou lançar toda a magia, toda a violação possível contra você. Eu vou exibir o seu corpo frio em cada canto, de cada reino. E a sua alma vai alimentar o que há de pior em réu. Essa é a minha promessa. Se você não fizer o superchat... Nossa, a pessoa até chiquei. True story aqui. Que piada, mano. Pelo amor de Deus. Mas é isso que eu... Obrigada. Mas eu ia fazer propaganda do superchat pro povo pagar aí pra vocês. Mas ó, se você não fizer o superchat, essa é a maldição. Mas é isso que eu falo. Que gostoso fazer essas coisas grandiosas. Mas cara, não meçam os atores por esses momentos. Meçam pelo minimalismo. De verdade. É na nuance que tá o bom ator. É que a galera tá criando ouvido pra isso ainda também, né, Bia? Ai, que legal você ter falado isso. Os meus alunos, eu sinto que eles têm... Obrigada, meu amor. Palmas pra ela. Ela abriu a porta pro Sabugari. Depois do Sabugari, pode dar um oi aqui na frente das caras? Claro. Vem, Sabugari! Pode ser só depois das perguntas? Pode ser, pode ser. Tá, depois. Sabugari! Volta, Sabugari! Gente, só falando, tá? O Sabugari é um parceirão... Nossa, dei uma queixada aqui. É um parceirão meu desde 1900 e ninguém sabia quem era a Bia. Por isso que a gente, assim, valoriza muito, muito quem tá com a gente desde o começo. E ele está aqui. Vem daqui a pouco, tá? Que eles estão dando um chá de cadeira aqui. Mas, não sei mais o que eu ia falar. Falei sobre minimalismo. Você esqueceu? As suas redes sociais vão estar aqui pra galera seguir, mas se quiser falar delas... Foca no Insta, arroba Beatriz Vila, adubi. Tá. Você tá falando do ouvido de dublador. Meus alunos... Novamente, o Martim. A gente tem guerras sobre isso. Tipo, essa pessoa é ótima, essa pessoa é péssima. Eu tenho uma teoria de que nós, um pouquinho mais velhos, acostumamos com esse ouvido old school dessa dublagem Herbert Richards, desses poucos dubladores que eram inacreditavelmente incríveis ok. A geração do Martim, por exemplo, que tem 19 anos, já pegou, sei lá, Nickelodeon. Outra coisa. Outra referência de dublagem. Outra geração. E a gente consegue identificar, tipo, isso é um bom ator, isso não é... Essa geração mistura com essa coisa de mas eu gosto tanto dessa personagem. É muito difícil. Até pros ouvidos mais... Ainda mais se eles não passaram pelo teatro. Por isso que, novamente, você pode ser um Guilherme Briggs da vida, você pode pular essas etapas até certo ponto, porque você não vai ter DRT se você não passar pelo teatro e, novamente, é por isso que não existe somente dublador. Mas se por algum motivo você conseguiu o DRT e não passou por um processo longo de teatro, em algum momento, só se você compensar isso com uma sensibilidade particular muito grande sua, acontece. Mas eu acho difícil. Eu acho que essa perspicácia é de, opa, esse é bom. Opa, esse é bom, mas se treinasse mais ia ficar incrível. Esse é incrível e ninguém tá percebendo. Ou esse cara que é muito bom não tá legal nesse papel. Entender? Exato. Essas nuances, se você não tem um processo mais de bastidor, de tempos, não, não é um mês de teatro resolvido. Não. É tipo um pouquinho essa história assim que eu tive. Cinco, dez anos ali, aí fica mais fácil. Pode crer. Tem mais um aqui do Mondoni, nosso diretor ali, ele fez um aqui. Marmelada, marmelada. Que ele, você acabou de fazer, que é assim, Vi, eu tô adorando Flow Games com você, vou fazer o pedido de fã que todo dublador, que todo dublador adora, entre aços. Você pode fazer uma falada freia com a voz da freia que você acabou de fazer. Eu já fiz, Mondoni. Mas aí eu aproveito então pra emendar já, já dá um up na pergunta. Ele falou assim, notei que é bem diferente da sua voz normal. E aí transforma esse pedido que você já fez nessa pergunta. Como é mudar essa voz? Modular a voz? Porque... Novamente é o momento que o Martim tinha que estar aqui. Gente, eu falo muito dele porque ele faz, eu brinco, ele é o homem das mil vozes. Ele tem o talento que eu não tenho. Ele faz assim... Só complementando a pergunta aqui, desculpa te cortar. Porque assim, tem umas vozes, por exemplo, que eu, se a pessoa falou um A, eu já tô sabendo quem é. Mas a pessoa consegue fazer tons e, por exemplo, a Miriam Fischer. A Miriam, se ela falar... Ela tem uma assinatura. Exatamente. A voz dela é muito reconhecível. Ela fazendo a menininha que vai fazer bem, a super velhinha... É, a Miriam Fischer. Bom, você falou a papisa, né? A Miriam, o Mauro Ramos, a pessoa abriu a boca o Briggs, você fala, é não sei quem, só que a pessoa faz a velhinha, ela faz a menina sexy, ela faz a freira. Então assim, uma vai só o que você tem, só que você transforma em mil. Como é que você faz isso? Eu não faço isso. Novamente, eu tô muito triste que o Martim não tá aqui, ele tá muito triste. Tipo, eu tenho 19 anos, eu nunca vou ter a chance de ir no Flow de novo. Martim, você vai. Não sei como, mas você vai, tá? A gente dá um jeito de você vir aqui, não estando doente, infectando geral. Mas, eu nem sou a grande pessoa pra falar nisso, assim, se você olhar, né, o meu repertório, era até uma coisa que eu tava, por isso que eu fui na Fátima, por isso que eu, eu também tô querendo melhorar, assim, ter mais vozes dentro dessa uma voz que eu tenho. Ele não, ele tem mil vozes. Você não diz que a voz dele, normal, que ele fala com você no dia a dia, é a voz de quando ele faz a criança, e que a voz que ele faz de velho, ele tem, tipo, dez velhos diferentes, um menino de 19, é um fenômeno, entendeu? Mas aí, é o ramo da imitação. Ele, dentro do estúdio, ele tá muito bom agora, mas ele não começou bom dentro do estúdio, porque ele registrou esse vício também das pessoas, tipo, quer dizer, é claro que ele sabia que não, mas ele fez tanto que ele, como muitos alunos chegam, tipo, eu vou ser um bom dublador, eu sei imitar um papagaio, corpaco, tipo, o que que tem a ver o papagaio com o Silvio Santos, os clássicos, sabe? Tipo, eu sei o que eu faço, eu faço salsicha, não sei o que, então assim, as pessoas realmente acham que elas fazendo a voz do Bob Esponja, elas, vai surgir um trabalho para elas, o Wendell vai morrer, vai entrar o aluno que entrou no curso, as pessoas acham, perdão, as pessoas acham isso, que elas vão chegar fazendo a freia, que elas não entendem que tem 300 processos, né? Inclusive, esse negócio de imitação no meio da dublagem, ele divide, opinião, tipo assim, uma pessoa que quer fazer a voz igualzinha ao cara, como por exemplo, aconteceu com o Briggs, ele estava fazendo mandar gastar o rei Júlio, tiraram ele, botaram um cara que é igual a ele, e aí fica... Cara, já que substituiu, faz o seu. Tipo o Mauro e o Pumba Novo, que eu não lembro o nome dele, o Mauro Pumba do desenho, e aí tem um... E é ruim que você tenha a referência antiga com a nova. e ele mudou completamente e o Mauro até falou parabéns, você querer imitar o que é foda, tá ligado? Porque é uma obra também muito grande, o Rei Leão, né, cara? exatamente. Eu nem vi esse novo, gente. O novo, o Mauro até elogiou, o cara foi no Flow, se eu não me engano, ele foi no Flow, o dublador novo do Pumba, mas tem casos que o dublador, ele quer imitar o... Velho, assim, seja você, porque já tem o Briggs. E às vezes o cara é muito bom, né? Às vezes o cara é muito bom e ele, pô, poderia estar mostrando mais coisa dele mesmo e acaba perdendo a oportunidade porque ele tá tentando fazer. Por isso que eu adotei o Martinho, o Martinho é um case, cara, porque era literalmente desconstruir uma pessoa que já sabia dominar uma determinada técnica e pegar essa pessoa e falar, esquece tudo que você acha que é isso e agora eu vou ouvir a sua voz, entendeu? Aí o moleque travou, por quê? Dublagem, na verdade, tem o processo que todo ator deveria fazer, que na verdade ninguém faz, a gente vai fugindo, né? Que é olhar pra dentro quem eu sou, quem é a minha voz, o que que é a minha voz, o que que é o personagem, o que que meu eu vou emprestar pro personagem, o que que eu vou pegar de outra seferência. É profundo isso, cara. Às vezes não é nem racionalizável, ele vai mais no caminho da emoção. Mas você tem que fazer essa triagem durante um bom tempo da sua vida pra aí sim ir pro mercado e voz de mocinha sexy. Eu já tenho um trabalho interno como pessoa que eu sei fazer essa voz sexy, por mais que eu tenha vergonha. Entendi. Mas eu sou uma atriz, eu tenho que entregar. Voz de mãe. Beleza, opa, esse aqui tá na agulha. Voz de criança. Puta, voz de criança eu não sei, mas vou ter que fazer. Vamos ver. Ah, já sei, eu lembrei de uma personagem que eu fiz gravando. A gente vai literalmente puxando assim, a gente nem sabe de onde. E muito mais rápido do que no teatro, que você tem meses pra fazer laboratório, entrar no processo. Dublagem, você já tem que ter de bate-pronto. Você tem que ter muito repertório. Só falando aqui, o chat me ajudou, o Pumbanova é o Glauco. Glauco Max. Glauco Max. Ó, essas perguntas aqui são do Instagram, tá? Que foi que você pediu pra galera. Você pede, eles mandam. Vou mandar. Vem, ninguém que eu tô falando assim. Ó, o W Dance perguntou assim, demorou quanto tempo pra você sobreviver apenas de dublagem? Uau! Ah, boa. E é muito incrível essa pergunta, porque esses últimos três meses eu dessobrevivi de dublagem, tá, em umas vacas magras que eu nunca presenciei, assim, só lá no comecinho, e eu não sei exatamente o que aconteceu, uma reclamação que tem muito dublador fazendo, e eu tenho vivido vacas gordas há muito tempo, foi até bom ter tido isso pra eu rever os meus gastos, rever a minha vida financeira, a gente fala bastante disso no curso também, pras pessoas não terem um alto engano, é, tipo, dublador milionário, não, não, é, a minha hora de escala é bem parecida com o que eu pago pra minha empregada, então, tipo assim, você tem que ralar muito pra conseguir ter um estilo de vida realmente legal, já tirei 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30, já, já tirei, mas é só colocar na ponta do lápis, o quanto que eu tenho que tá dentro de um estúdio pra render tudo isso, então, ok, e aí, qual que é o lance, depois que a gente tem muitos fixos durante muitos anos, a gente, a gente, fica mal acomodado, por exemplo, eu dublei a Kate muitos anos, então, eu sabia que todo mês ia ter uma coisinha ali dela, o que que é o fixo na dublagem, né, você tem pontas e personagens esporádicos e você tem, ah, você sempre vai ser a Kate do Desisans, não precisa nem ser protagonista, pode ser uma coadjuvante ou um apoio recorrente, mas é um fixo seu naquela série, naquela novela, sei lá, e às vezes essas séries duram anos ou décadas e às vezes elas duram uma temporada só ou às vezes você consegue um fixo, mas aquele cara morre, então assim, a gente começa a ficar meio que se achando, tipo, ah, eu tenho vários fixos e tem um lado bom e ruim disso, porque a carteira fica cheia, a agenda fica cheia, só que também fica, a gente começa a ter problemas de estresse, a gente começa a ter várias questões de tipo, você não conseguir pegar trabalhos novos porque a tua agenda já tá cheia dos tradicionais, então tem o high-low aí da profissão, e eu sempre me mantive com bons fixos que duravam anos, nesse semestre, nesse trimestre foram embora todos, todos, acabou o Desizãs, acabou a novela turca que eu fazia, acabou, eu comecei a ficar sem as minhas bases, eu tinha uma reserva de emergência que era muito menor do que deveria, o Martim foi morar em casa e ele é tipo super gastão, mano, o bagulho foi louco, a minha mãe me salvou e no fim deu tudo certo, agora ainda bem que as coisas estão... E a Freya? Ai, a minha mãe... Ela chegou com tudo. Cara, então, a Freya foi a vacas gordas do começo do ano, eu tava acostumada, tipo, ah, vou gastar isso porque tá entrando isso, foi embora a Freya, foi embora a Freya, todo mundo. A Freya voltou pras garrafas, meu irmão. A minha mãe salvou o rolê, mãe, muito obrigada, mas eu também falei, e se eu não tivesse a minha mãe? Fala assim, ah, ator é profissão de quem tem pai rico? Às vezes eu acho que sim, porque não é fácil você criar uma cartela, criar uma cartela de clientes, os seus clientes são os estúdios. Então, novamente, quanto tempo demorou? De 5 a 10 anos, pra você viver só de dublagem. Antes disso, eu fazia dublagem, trabalhava com a minha família, eu já fiz Herbalife, eu sempre fui de fazer três, meu marido tem dois empregos, eu tive três, e até que você vai ficando só com dublagem, e vivo muito bem, luxuosamente, nesse rolê. Só que esses últimos três meses, eu falei, uou, eu preciso rever? Porque, ainda assim, perdão, os economistas, as pessoas de educação financeira, parece que não, mas eu estudo isso, quando eu consigo, estudei muito mais, meu marido estuda muito mais, mas assim, eles sempre falam, tenham sete fontes de renda diferentes. Não parece um absurdo? Aí o dublador pensa, mas eu já tenho, eu dublo pro estúdio A, estúdio B, eu tenho, mas a dublagem conta como um só. Então, por exemplo, se tivesse essa crise na dublagem, mas eu fosse radialista, putz, são mercados que nada a ver, então eu já teria aquele fixo ali. Ah, se eu trabalhar com dublagem, mas eu tenho uma peça, mesma coisa, mas se você for mais radical, tipo, tudo bem, Bia, mas tudo isso tem a ver com a sua voz, você não consegue fazer a peça rouca. então vamos supor que eu tenho que ser atriz aqui, ter uma herança legal aqui, que se eu quebrar tem, investir em gado aqui, você tem que ter um portfólio realmente, um ovo em cada cesto, de sete coisas. E isso parece um exagero, mas cara, na economia que a gente tá, é absolutamente concreto, a gente sabe, nem sempre tá tudo lá o tempo todo, e eu tenho vivido com a falsa ilusão de que a dublagem, pra mim, eu cheguei no status que eu sou o protagonista do monte de novela mexicana, e quando a novela acaba? Exato. Então foi uma crise que eu vivi, excelente pergunta. É daí que vem também a necessidade dos dubladores começarem a trabalhar muito a imagem e começar a fazer evento, eu produzi evento de anime durante dez anos e a gente chamava dublador toda edição. Eu posso começar a capitalizar os eventos, porque até agora eu tô correndo atrás do prejuízo, até agora eu me posicionei como a dubladora que ninguém conhece, eu faço tudo de graça, por favor, me divulguem. Até o Ragnarok eu sou essa pessoa, agora eu tô fazendo até um trabalho interno pra não ser tão boazinha de tipo, ok, você me quer num evento? Mil reais, morrendo de medo, mas sabe, o Juarez puxou a minha orelha, falou, Bia, mas é o correto, é só trabalho, Começar até porque se tiver uma vaca magra aqui, eu tenho a daqui, a colar, outra coisa que eu ia falar que eu já acho que... o curso, o curso é o momento de eu... Ah, você gosta da Freya, você gosta da mãe Miranda? Me dê 200 reais da sua carteira que eu vou te dar toda a base que você quiser e se você não quiser é por conta tua que eu tenho a consciência tranquila que eu vou te ensinar a ser um dublador agenda cheia. Sei lá, nem fechamos ainda os valores, a gente quer diminuir bastante o valor pra essa próxima turma. Antes era 3, 6, 7, agora a gente quer tipo 100 reais, a gente quer falar, não, vem, vem que agora é a hora. 3, 7 está bem barato por vários cursos do blog que tem aí. E ninguém imagina o conteúdo que a gente dá, é tipo de coração, eles me chamam de mãe mesmo, sabe? Mãe Miranda? Não, mãe Miranda é muito móvel, mãe Bia direto, é tipo Bia, que legal, é um, a gente fala até de espiritualidade, é muito legal, gente. Bacana, legal demais. Seja meu aluno. Direto do Instagram aqui, o Gui Emei, eu acho que é isso, mas vocês também colocam os nomezinhos. Não é mesmo? Patricinha gostosa 93. Esse daí era de sites lá das antigas, deixa pra lá. Sabe qual era o meu? Powerpuff Bia. Ai, que legal. Puff Bia pelo menos, mano. Ele pergunta assim, como está sendo o carinho dos fãs gamers, gamers, né? É algo a mais, né? Abração, como está sendo o carinho dos gamers e se é algo a mais pra você, se você acha que é algo a mais? Nossa, novamente, os gamers sempre foram o meu público, né? Por mais que eu fuja deles, brincadeira, nunca fugi, mas assim, eu tenho, eu casei com um, né? Então eu tenho aquele feedback o tempo todo. É incrível, vocês são maravilhosos e cara, nada me preparou pro carinho que vocês estão dando pra Freya Ragnarokzistica. Vocês estão amando a Freya Nova. Que bom, né? Devo tudo isso ao diretor cujo nome não pode ser mencionado, mas ele é muito maravilhoso. E ele me tirou da zona de conforto e ele honrou cada pote de mel que eu levava pro estúdio porque eu ficava rouca. Mas assim, diretor do jogo, isso é mérito seu. Porque ele, tipo, ele reconhecia que eu tava já no meu piloto automático de voz sexy barra mãe e falava, não, Bia, nossa, muito legal, muito legal, bacana mesmo, mas olha só, eu tenho que entender. Longe de mim a gente pedir coisas de... Não, tá maravilhoso, tá bacana, mas ó, vamos fazer um pouquinho assim, mais agressivo, gravando. Eu amo esse diretor e ele, sabe, foi puxando even further, even further. E é o resultado. A gente gosta de gente assim, porque o piloto automático, esse é o perigo, entendeu? Quando você chega na carreira nesse grau, nossa, longe de mim, eu não tô no grau dela, mas tipo Miriam Fischer de ser, cara, ela abre a boca, tá perfeito. Ou minimamente adequado. Mas como é que eu chego naquele grau além? No grau Fátima Mourão. A Fátima Mourão é um grau de nuance, é uma riqueza, ela consegue dar... Essa coisa que fala das vozes, a mesma pessoa com vozes diferentes, me emociona, cara. Você não consegue achar que é a mesma pessoa na nuance, no pequeno. Eu tô hoje como atriz tentando chegar nessa região. Eu não quero, tipo, olha como eu faço uma super velhinha, uma super... Eu não quero esse high low que, cara, isso não é grande coisa. Eu quero... Ah, eu quero ser a Fátima Mourão. Basicamente, né? O João VT5 falou, não é uma pergunta e sim um elogio. Parabéns pela sua atuação e por ser incrivelmente carismática. Mas é, isso é, né? Show. O Gui mandou aqui. Gui, underline... Galera, João da Silva pergunta, Maria Eugênia responde. Chegamos aqui, Pedrinho HD Gameplays... Scriptografados... Ó, vamos lá. Gui, você é o Gui, tá bom, mano? Sinto muito. Você sente que há algum receio dos dubladores no fato de entrar no mundo dos jogos? E aí eu quero... completar que eu fiz essa pergunta ontem e acho que ele ouviu. Por exemplo, um cara que já dubla filmes a muito tempo, filmes importantes, ou então ele é um dublador de um ator fixo, do Brad Pitt, que é um homem lindo, inclusive, né? Ah, é? Eu adoro quando os homens falam, não vem de outros homens. Ó, até desfocou. É, não, tô imaginando... Desculpa, é o Brad Pitt, né? É o Brad Pitt, caralho. Não dá, não dá. A minha cota lésbica é muito agalgador, tipo, eu não consigo prestar atenção no filme, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Não, mas quando tá passando, lá em casa é assim, tá passando uma série, aparece uma mulher bonita, eu falo de boa, a Thaís fala de boa e quando o cara é bonitão, mas não adianta a gente ficar negando que os caras são bonitos, velho. É, claro! Nossa, vão dizer que o cara é bonito, vai, vai, tipo, agora eu... Destruiu o mundo. Um monte de caralho bonito, pô, meu de Deus. É, é isso aí. O Brad Pitt, você vê que sua esposa tá olhando, não tem o que fazer, irmão. Você vai olhar se vai negar a realidade, não dá. Não dá. O cara é bonito pra caralho. Então, você vai falar, prefiro eu. Se olha, caralho! Agora eu vou chamar na... É o barriga, pô, é o Brad Pitt, né? Meu Deus! Eu vou chamar na xinx, esse mesmo diretor que a gente chama de paixão, a gente teve essa mesma conversa e era tipo, que mulher é girl crush, boy crush, né? Que fala... Eu falei, ah, acho que eu falei a Rihanna, a Galgador, é que mulher não tem tanto problema, né? De falar isso aí. Mas tipo, nossa, cara, ela é maravilhosa. Aí o diretor, tipo, não, eu, cara, eu realmente não acho nenhum homem bonito, não acho, não há... Meu, comigo de verdade, não rola. Pô, mas o Brad Pitt no Gladiador, não sei o que, entendeu? Ah, ah, ah! Mas enfim, a pergunta dele é basicamente isso. Se eu acho o Brad Pitt bonito no Gladiador. Isso, concordamos. Mas o cara que dubla, sei lá, você, por exemplo, você dubla um filme importante com atores... Tem isso também, de dublador fixo de ator? Sim, boneco, né? Um termo que usava... A pergunta é, tem uma certa resistência do cara ou ele acha que, tipo, tá regredindo na carreira, sair do filme pra games? Teve isso? Ah, que pergunta! Eu amei essa pergunta. Eu acho que pode existir essa pessoa, sim. E sempre por total falta de noção desse mercado bilionário que superou o Hollywood. Tadinha, Hollywood também tá bem mal das pernas, né? A gente, quando eu falo que a gente é o mercado de games, tá em terceiro maior mercado do mundo. A gente só perde pra... Pornografia e armas. É, pornografia e armas. Ah, é, pornografia! Gente, eu sempre quis dublar filme pornô. Tá aí uma coisa que... Sério? Da menina que tava com... A mesma pessoa, dos mesmos criadores, de Tenho Vergonha de gemer e fazer reação. Mas aí... Pô, a bocaçada é sempre a mesma, né? Exatamente! Você fica aí no seu ótimo. Oh! 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 Oh, my God! Gemidão. Não, ó, lembrei de um lance. Eu sou a voz da redublagem do American Pie. Sabe aquela primeira cena da gemidão? É a minha voz. Olha aí! É, eu vi a American Pie na sua lista. Vermelha, roxa, roxa de bolinhas amarelas, mas fiz o gemidão até o final. O técnico ficou assim... Ficou bom. Muito bom. Mas você acha que tem essa resistência? É... Eu não tenho, mas eu nunca presenciei alguém falando isso, mas isso é... Assim, tadinho, me veio o Campanile na cabeça, eu nem sei a opinião dele sobre isso. Mas deve ter super um velhinho ou uma velhinha que acha que videogame primeiro é coisa de criança, que é um mito que o meu marido sempre, tipo, levanta, ainda mais Nintendo, tem um puta estigma, tipo, não é de criança, né? É... Então, assim, vai jogar aquilo lá. Não é qualquer coisa, né? E... E de gente que não joga, e aí também, entrando na outra questão, tipo, antigamente, as dublagens de game com certeza eram dirigidas por pessoas que não faziam ideia desse universo... Zero noção, é... E entendiam que era coisa de criança ou uma coisa, sessão da tarde, no pior sentido da palavra, que é... Ei, cara, vamos lá! É isso aí! Uma turminha do barulho! É, com... Confusões, pra ver... Então, ficava nessa região, e às vezes o game super soturno, então, talvez, essa pessoa muito que mora numa caverna e não sabe o que tá acontecendo, pode fazer essa associação. Mas aí já começa um outro lance. Que bom que os games eram vistos assim, porque isso fez com que os games crescessem com pessoas novas, eu inclusa, eu só entrei na jogada porque muita gente torcia... Agora, você falou, fechou o quebra-cabeça, né? Aqui. Foi isso mesmo. Muita gente começou a não querer fazer game, depois começou a questão de cachês maiores, hoje em dia, todo mundo quer game. Hoje em dia, todo mundo que trabalha com Instagram sabe que é do game que vem a fanbase. Exato. Então, opa... Porque você dubla bem mais que o Milton, né? O Gabriel também, porque o Milton fez coisas mais esforadas. O Milton é teatro. Mas ele disse exatamente isso, que games é... Ele gostou pra caramba. É o poder, é o poder. E pra quem é de teatro, ainda é muito mais tranquilo fazer um game, porque você não tem a mesma relação com o sincro e tal. Talvez o Milton tenha mais dificuldade da dublagem tradicional. De botar na boca de um ator a voz, né? Muitos... Aí, novamente, discordando de uma coisa que a gente falou lá atrás. Todo bom ator de teatro vai fazer qualquer coisa? Não. Tem muita gente... Muita Fernanda Montenegro da vida que se colocar no estúdio ela vai se perder. Por melhor que ela seja. Então, são técnicas... Artes diferentes. Artes diferentes. Legal. O Oliveira 4H64. Cara Freia, diga-me como fostes chamadas a dublar a Freia em si. Abraço. Eu acho que você comentou, mas é basicamente como é que foi esse contato entre Sony e... Ah, em si. Eu gostei do em si. Isso. Ele meteu um sotaque Freia aqui. Ele meteu um sotaque. Eu acho que ele tentou. Sotaque ele fez uma linguagem rebuscada. Uma linguagem mórtica. Olha, amigo. Não entendi. Eu só lembrei do quarteto em si. Que é aquele... Tentando resumir o rolê. O Cris, que é essa pessoa, que tem a mentalidade de... Ok, se eu não vou dublar com os da panela, eu vou colocar gente nova e que eu vejo que ainda não teve a oportunidade que merece. Literalmente, já estava gostando de outros trabalhos que eu estava fazendo na casa e me colocou entre outras duas ou três, que tenho certeza que eram dubladoras bem mais famosas do que eu na época para fazer o teste e esse teste ser enviado para a Sony. Na dublagem, como é que funciona? Tudo é feito com teste? Não. Geralmente, só protagonistas ou personagens mais relevantes. Então, literalmente, o estúdio escolhe as melhores vozes dentro daquele timbre. Então, às vezes, a pessoa fica triste. Ah, eu nunca pego teste. Não sei o quê. Se você está sendo escolhido para fazer parte de um teste, já fique feliz. Porque isso já significa que o estúdio te considera um waylist ali. Você está no mapa, né? Você já está nos três melhores daquela categoria. Então, ali é uma indicação do estúdio. Olha, você pode escolher entre essas três, quatro vozes. Aí, o cliente vai falar Ah, quem é essa? Que eu acho que foi o meu caso. Quem é essa? Aqui, gostei. Então, a Sony realmente escolheu a minha voz mediante esse teste. Mas que quem me indicou para o teste? O Chris. Entendi. Então, novamente, devo tudo a ele. Legal demais. Tem uns dubladores que falam que pegaram papéis sem querer, né? Que estavam andando no corredor, alguém faltou. Faz esse teste aqui. O Milton foi isso. O Chris ouviu o timbre de voz dele. O cara nunca tinha feito dublagem. Aliás, o pessoal até, imagina, não é que reclama. Nada a ver. Mas deixa super claro o quanto o Milton fica meio assim no estúdio. Porque ele calcula ainda a questão do palco. É outro rolê. Então, até ele se adaptar. E os caras pagaram esse risco. Eu quero essa voz. E olha o trabalho. Acertaram muito. Porque ele fez um trabalho sensacional. E é um dos personagens com mais linha de texto no jogo. Porque ele que fica falando enquanto a gente está andando pelo mapa. Ele é a Alexa, né? O Juarez sempre brinca que ele é a Alexa. Exatamente. É isso aí. Está respondido aí o meu querido Gui. Gui. Esses nomes aí que vocês colocam. Bom, aqui o Martini fez uma pergunta que a gente já te fez. Então, eu vou tentar complementar. O Martim, Maiora? Não. Será que é outro? É Martim Adame Onze. Ah, não. Porque se fosse ele porque a gente está no avião aqui. Eu não estou entendendo. Qual a sensação de fazer Gora Fora? E aí, eu quero te complementar isso daqui. Você, como eu falei, tem seu marido que você falou que ele entende isso e tal. Então, poxa, te chega um convite da Sony para fazer... Dane-se! Vem! Sabe? Não. Para fazer Gora Fora e tal. A sensação de você receber um... Você não tinha muita proximidade com Gora Fora. Você? Tinha. Você tinha já? Tinha. Ele é nintendista, mas a gente maratonava. Então, isso que eu ia te perguntar. Quando ele ficou... Você falou para ele, obviamente. Claro! Vocês ali, qual foi a sensação? Ele surtou o... Eu vou contar a história toda. Era o contrário. Ele falava, é, você dubla videogame aí, mas eu quero ver um dia se dublar um Gora Fora. Olha aí! Tipo assim, isso sim. Não estou desmerecendo os outros jogos que eu fiz, muito pelo contrário. Mas era quase uma rixinha do casal. Era esse o game que ele usava para tipo, ah, você não é essa Coca-Cola toda? E aí, amor? Toma aí. Toma, Mili. Toma essa Coca-Cola. Não só dublou, como dublou protagonistas. E duas vezes, Dona Freia. Muito bom, tá lá. É, o Luiz Amaral... Luiz, meu aluno! Conhece? Virou um super músico, um vozeirão. Ele tem uma rádio psicológica que ele se autentitula o dono da rádio Luiz Amaral. Luiz... Mas está escrito Luiz Pedreiro aqui, não é o Amaral. Ah, mas eu acho que é o Luiz Amaral. Não, é ele sim. Não tem Pedreiro não. Ah, é? É, quantas horas levou para completar a dublagem? Qual foi o tempo de trabalho da Freia? Desse Ragnarok. Excelente pergunta, Luiz. Que saudade. Meses, quase um semestre. Nossa, bastante tempo. Sendo que o primeiro foi tipo um trimestre passadão, assim. A Freia no primeiro falava menos também. O Juarez eu acho que deve ter sido... Sim, agora você... A Freia virou um dos protagonistas do jogo. Nossa, foram meses, meses e meses. E meu cachê se acostumando com a realidade. Que é outra... Que nos leva a outra pergunta. Tipo, personagens famosos é... Tipo assim, agora com o sucesso de Ragnarok vocês ganham mais? Vocês ganham por qualquer coisa? E eu acho que essa é uma grande luta no mundo da dublagem também. Tipo, o que eu ganho para fazer uma personagem que bomba é exatamente a mesma coisa do que para fazer uma que ninguém vai ver. É... Tem um padrãozinho ali. E é uma luta também, né? Dos dubladores para que, poxa, sei lá, a galera que dublou chaves que é um negócio que passa na TV não passa mais, mas antes passava na TV por décadas. você não ter retorno nenhum por uma coisa estrondosa, um impacto estrondoso que você teve na cultura de um país. Você não tem um retorno disso? A gente hoje tem direitos conexos, mas assim, são centavinhos simbólicos por essa colaboração. Tem gente que ganha por boneco, não boneco de dublagem, boneco literalmente, o bonequinho, o action figure. Eu não sei como funciona isso, mas, cara, já pensou que é legal? Tipo, putz, uma das minhas fontes do set ali, bom, como eu dublei a Freya, tenho certeza que esse mês eu vou tirar um chequinho ali. Não é assim, e deveria ter alguma diferença, né? Mas não é. A gente ganha exatamente a mesma coisa por um personagem que vai ser um grande sucesso depois ou por aquele que ninguém... Mas o Respondendo, muitos meses, seis meses. Então, coisa pra caramba, muito trabalho. O Alanzinho YouTube. Você sentiu alguma dificuldade de transparecer alguma emoção durante alguma cena? A gente acabou nem respondendo isso. A gente começou a fazer essa pergunta e a gente foi pra outro papo e nem falou de emoção. Mas quer dizer que foi muito bom, né? Porque o papo foi indo, foi indo, meu irmão. Vai embora. É exatamente o que esse diretor conseguiu. A nuance dentro da mesma emoção. Eu nunca tinha me sentido tão desafiada, porque não é tipo, beleza, faz o gutural. Greatest! Só que eu tenho que fazer 20 guturais naquele dia. E deu outro... E eles não podem ser todos iguais. Agora um gutural porque, sei lá, acabou de perder o filho. Não porque esse foi do outro jogo, mas tipo, um exemplo. Isso é uma coisa. Agora um gutural um pouco mais enfraquecida porque já está louca. Agora um gutural, mas por algum motivo você perdeu o grande amor. Dentro do gutural, 300... Eu sabia fazer gutural. Então, foi absolutamente desafiador em todos os sentidos para justamente chegar nessa região da nuance. É isso que coloca aquela galera... O padrão Fátima Mourão, né? É a nuance. Até vou fazer uma coisa arriscada aqui. O Juarez... Cara, não tem o que falar do Juarez. Ele é deus, assim. Ele é muito maravilhoso. Mas eu acho o trabalho do pouco do que eu vi desse trabalho do Ragnarok comparado ao do primeiro, e ele cresceu mil por cento. Ele já tinha um padrão e eu acho que ele conseguiu crescer muito dentro do Kratos, que, cara, deve ser dificílimo. Ele só tem uma região ali. E o cara original, eu não lembro o nome do ator, é... Desculpa. Enfim, vou falar. Negão. São outros harmônicos. O cara consegue, assim... O Juarez nem é esse perfil. Ele está fazendo um trabalho muito mais... Muito bom. É cabuloso para chegar numa coisa do que o cara já tem ali como natural. E, ok, no primeiro jogo, ok, Juarez é incrível. Nesse, está assim... Uou, você foi além. Então, é... Eu acho que esse foi o desafio para todo mundo do elenco. A gente já tinha um nível ali no primeiro que já estava... Ei, parabéns. Agora... Mais xixi? Não. Não, já fui duas vezes, já está bom. Antes de ler esse... E eu sou super xixizente e não fui até agora. Antes de ler esse aqui, completando ainda essa pergunta sobre emoção, tipo, eu... Para colocar essas emoções mais intensas de choro, coisa e tal, sozinha. Lá no League of Legends, que é o jogo que eu narro, a gente tem os personagens sendo dublados. O Juarez até dubla dois deles. Ele entrou numa live minha... Eu faço o Mobile Legends. E eu ia fazer uma live sobre isso com um fã de Mobile Legends. Aí ele entrou. League of Legends. Eu não, Juarez. É Mobile. Ele, putz... Aí a gente começou a zoar. E ele que fala do Alzheimer do dublador. Porque a gente vai ficando... A gente vai bugando por umas coisas. Mas eu achei que era bobagem. E a Helena Palomanes, ela é a dubladora da Aine, que é uma das personagens do jogo. E aí teve uma cinematic toda bonitona contando a origem dela, que é a Aine Origins, quem quiser ir ver depois. Onde tem uma cena que mostra como é que ela... Tem a origem dela e é super trágico. Ela sem querer, por causa de uma denominação demoníaca, mata os pais. E aí tem a hora que ela dá um grito. E aí... Assim, isso inclusive eu acho que nem foi pro público, mas aqui eu posso falar, na Riot não me demita. A gente viu... O pessoal da localização mostrou pra gente a filmagem dela gritando. E ela ficou... O diretor ficou com ela. O tempão ela começou a chorar compulsivamente. Tem um vídeo de ela chorando. Aí ela vai... Dá um grito. Ela tá, tipo, aos prantos. Aí na hora que termina, ela vai, tipo, ainda fica chorando. A galera entra, abraça ela. Então tenha esse preparo pra fazer essas cenas ultra emotivas, sabe? Porque, como eu falei antes, você tá sozinha. Não tem preparo nenhum. Por acaso, nesse processo, a gente fez, tipo, uma família ali que em algum momento alguma coisa era comentada e a gente parava pra, tipo, cara, isso me lembro, não sei o que, não sei o que lá. O diretor teve... Ele era sempre muito, assim, prático, não sei o que. Mas teve um dia que até ele chorou, a gente se abraçou. Mas isso é o... No teatro a gente chama o método Fatima Toledo, que é aquela preparadora de elenco do Cidade Deus. O cara fez isso aí dentro do processo aí. Então, não é normal na dublagem, a gente não tem nem tempo pra isso. Então, que bom que talvez no original eles tivessem essa possibilidade. Não, foi no BR. Foi aqui. Foi no BR? Helena Palomanes e o diretor. Caraca, bom, então, que maravilhoso. Lançou um Fatima Toledo forte aí. Mas com você, você tem que se emocionar sozinha. É, claro que daí o diretor vai coisando, mas nunca chegou a ser um bagulho... Isso pra mim lembra o processo dos sátiros, que eu fazia no sábado. Mas aí eu tenho um dia inteiro pra isso, é um exercício, é um laboratório. O cara simulou um laboratório de teatro na dublagem. Genial. Tem uma pergunta aqui do Jonathan Ferreira e aquilo mandou B. Você é uma dubladora muito da hora. Você realmente conseguiu passar um tom incrível pra freia. A vontade de entrar na Turma de Janeiro acendeu sobre uma coisa... E aí, acho que tem um ponto aqui que ele não botou. Sobre uma coisa que eu tô vendo melhorar é a dublagem nos animes. Sim, sim, sim. Você tá achando que é a dublagem? O senhor é o melhor testemunho. Diga a você, o que você tá achando? Eu assisti pouquíssimos animes dublados na minha vida. Eu assisti muito original porque eu não tenho paciência de esperar. Tá. Então eu assisto muito quando sai. Mas eu assisti vários animes dublados lá atrás. Cavaleiros, totalmente dublados. Todos que foram pra televisão, Dragon Ball, muita coisa dublada. E agora, por ter alguns amigos dubladores que trabalham muito com dublagem de anime, eu voltei a assistir um pouco mais. E eu tô achando as vozes realmente, não só vozes, mas a preocupação de você entregar, porque eu acho que deve ser muito difícil dublagem por causa da intensidade. Ah, não sei o que, você é o melhor. O tempo inteiro é berro, 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 o tempo todo, sabe? Que é uma coisa que culturalmente pro japonês tem um sentido. Pra nós, a gente nunca falaria aquela mesma coisa gritando. Tem uma aula do meu curso que é anime. É literalmente você dissociar o como você falaria em português do como tá sendo falado em japonês e criar um meio termo lógico e entregar isso. E eu não sou a pessoa do anime, assim, eu gosto de Cavaleiros, Evangelion, eu gosto dos clássicos. Tá maravilhoso aí, ó. Tem as bases ali. Mas quando o Guilherme Marques, por exemplo, me entregou uma personagem que chama Kito, do Fruits Basket... Forou bem incrível. Cara, era um presentaço, pra quem não sabe, a Kito é uma personagem super andrógina, você não sabe até o final você é homem, você é mulher, você é um robô, você é uma personagem desafiador. Foi top dificuldade da carreira. Eu tinha que colocar ela no grave pra alguém achar que era um menino nesse grau, assim. E ela tinha uma questão psicológica absurda. Ou seja, novamente, se você é um senhorzinho ou senhorinha achando que anime é coisa de criança, meu amigo, você se perdeu na balada. Porque eles estão vindo muito complexos e eu, por dublar alguns que também não é... Não é que nem game, que tipo... Anime eu acho que eu dublei três. Tô entrando nessa agora, obrigada Guilherme Marques, que também é um amigo de longa data que tá me colocando nessa turma agora. Tô com uma responsa absurda, que é o Spy vs Family, que é um... E sua personagem é bem importante na série. E passar do bastão de um falecimento, gente. Então, enfim, né? Outra responsa, obrigada, clara, não a conheci pessoalmente, mas assim, literalmente, a dubladora faleceu e eu tô substituindo uma pessoa que já tinha uma fanbase, quer dizer, tô tentando dar o meu melhor, mas, né, novamente, pra quem não é tão otaku e tá... Eu. Nossa. Chegando agora, venha conhecer o mundo anime hoje, porque tá complexo, tá rico e você vai se apaixonar. Deve ser uma loucura pra dublar, porque a sensação que eu tenho com anime, né? Que eu fico zoando a galera lá que eu fico com desenho japonês, eles não gostam, tem que ser anime. Ah, é desenho, gente. É desenho no final das contas. Não, é desenho da Pixar, é animação. Desenho da Disney, é animação. Longa metade. Tudo desenho. Para com isso. Mas a sensação que eu tenho de... Imagina dublagem, porque a sensação que eu tenho é que começa lá o cara a falar em japonês, o maior sinero, o maior... Fica três horas falando e ele, na verdade, só falou oi. Como é que você dupla isso, cara? Por isso que tem essa aula pra você falar como você dublaria isso. Você que vai ter que criar a solução, você e o diretor ali. A gente às vezes... Da mesma forma que esse diretor ou diretora teve esse momento de tipo, enquanto eu não saí dessa... Enquanto você não me der a atuação que eu quero e eu não prossigo, a gente tem isso o tempo todo com questão de texto. De parar, por mais apressada que esteja a produção e tipo... Isso aqui não tá legal. Como é que eu vou... Se a pessoa respondeu tal coisa, isso é uma piada em inglês ou um termo em japonês, como é que eu vou falar e a pessoa tem que responder para não ficar... Olá, bom dia, não sei o que... É, tá muito legal mesmo. Opa, no original se você traduzir foi isso que eles falaram, mas em português não casa. Então sempre tem que ter o ping-pongue. A gente fica horas... Não, não, peraí. Peraí. Ah, já sei, isso resolve. Aí vai. Você tá fazendo anime, né? É. Eu vou ter que fazer essa pergunta. Eu não sei se vai... Não, já sei o que você tá falando. Você não vai meter essa, Croix. Você não vai. Mas ela falou que tem vontade de entrar na pornografia. Na pornografia. Na pornografia, pô. Não faz sentido. Hentai. Hentai. Beleza, né? Eu fui uma assistidora de um hentai que ninguém sabe me falar qual que é. Que eram umas meninas que a câmera só pegava a calcinha delas e não existia um ser humano em cima da calcinha. Eu não faço ideia de que gênero é esse. Eu só ficava assistindo. Locomotion, lembra que existiu isso? Porra, pra caralho. Eu ficava de madrugada no Locomotion. Você viu isso na Locomotion? É. Pode ter sido Caçadoras de Elfas. Ele já tem a boca. Pode ter sido que você viu tudo. Eu vi tudo. Era muito surreal. Eu falava, isso existe ou eu estou tendo um surto? Isso está passando na televisão? Era... Aquele canal, eu não sei se tem um dono do canal que está assistindo, mas aquilo era Deep Web antes de existir a Deep Web, né, cara? Eu ligava ali e podia ter um Evangelion e podia ter as meninas da calcinha lá que eu vou levar. Lá teve muita coisa boa. Lá teve Evangelion, teve Bubble Gun Crisis 2044, teve Caçadoras de Elfas. Eu assistia um também que ninguém assistia nesse canal. Cyber Team Nakihabara. Cyber Team Nakihabara é muito bom, pô. É muito bom. É muito bom. E até hoje... Ai, e as músicas? Tinha umas músicas incríveis. E o roteiro era incrível. Tipo, meninas fofas que têm peitões incríveis sem motivo nenhum. Do nada, elas inflam. E é só isso. E entrava uma música incrível. Bom, esse é um ótimo anime. É um ótimo anime. E não era um rei, era para ser ainda da categoria infantil. Nada faz sentido. Mas eram músicas muito boas. Mas nada faz sentido desde a banheira do Gugu passando a tarde. Exatamente. Não tem como achar sentido. E a família almoçando e aprovando. Isso. Você está comendo um bife? Uma teta! Uma! Contanto que o Padre Marcelo aparecesse em algum momento, estava tudo certo. Estava tudo certo. Enquanto alguém estava com a teta de fora, o Padre Marcelo. Tinha que coexistir. Era a equação teta mais Padre Marcelo. Pronto. Era mais bunda do que teta. Mas enfim. Para finalizar aqui, o Sr. Leôncio mandou dezão aqui no nosso superchat e falou... Do pica-pau, Sr. Leôncio? É, ele mesmo. Beatriz também dubla, doutora... Isso, estava aqui... Fortnite, né? Do Fortnite, do Dr. Sloane. Só mandou um coraçãozinho, não foi uma pergunta. E aí, Beatriz... Bem lembrado. Olha, nós queremos te agradecer profundamente. Foi um papo incrível. Ah, tem um rapaz, ele quer vir aqui? Opa, velho. Sabugari! Sabugari! Venha! Vem cá! Opa! E aí, irmão? Beleza? Tudo bem, velho? Bem-vindo. Tranquilo? Sabu! É um dos poucos que eu acompanho ainda. Estamos de outro, meu irmão. Obrigado, velho. Olha lá, faz seu jabá. Salve, gente. Isso aqui dá um corte, hein? Vazão no Flow Games. Aí. Só dá um salve para gerar o lado do meu canal que perguntou porque só saiu um vídeo. O que você faz lá no teu canal, mano? Jogos, mano. Jogos no geral? Gameplay? Não é Zellory, não. Não é Zellory, não. Gameplay, gameplay. Senta um pouco. Não, vai. Tira seu brilho aí. Dois minutos, vai. Eu acho que é porque ela quer ir no banheiro, entendeu? Fica aí, então. Fica aí. Aí, gente. Invasão no Flow Games, hein? Tamo junto. Então, é... Como eu tava dizendo, parabéns pela sinceridade. Obrigado, irmão. Você é um dos únicos que eu ainda acompanho porque eu sou muito chato, cara, sinceramente. Tamo junto. Vem ser chato comigo. Sou muito chato. E, mano, parabéns pela sinceridade do seu trampo, cara. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Bom, posso falar do meu canal aqui? Claro. Pode. Wesley Sabugari. Pra quem não conhece, eu atualmente tô como influenciador Playstation. Embora essa palavra... Legal, legal. Tô como influenciador Playstation, né? Tô postando a gameplay do Ragnarok. Sem muitos spoilers porque eu sei que o pessoal não curte muito. Mas é isso. Tamo aí. E queria deixar uma pergunta aqui também para amenizar todo o trabalho de vocês. Queria deixar uma pergunta pra Bia. Opa. que eu fiz lá no evento de lançamento do Ragnarok. Eu acho que seria mó da hora ela responder aqui que é uma pergunta da hora. A gente sabe que o jogo ele é baseado em mitologia nórdica. Isso. Então tem muitas pronúncias nórdicas. Como, por exemplo, no 2018. Eu não vou dar spoiler nem de feitiços que ela usa no Ragnarok. Mas lá no 2018 ela fala muito Friosa. Né? Você tá ligado? Isso. Isso aí. Então eu queria que você respondesse como que é para o dublador brasileiro que basicamente tem um sotaque paulista se adaptar com essas pronúncias. Eu lembro que você o Ricardo o Volpato e o Gabriel respondeu essa pergunta lá no evento do Ragnarok. Queria que você respondesse aqui como que é a adaptação de linguagem porque tem umas palavras que olha vou te falar. Difícil, velho. E joguem Ragnarok muito legal. Falando aqui do meu trabalho Wesley Sabugari todas as redes e gente parabéns pelo trabalho. Valeu, irmão. Obrigado pela sua pergunta. Tamo junto. Valeu por vir aí. Valeu. Parabéns. Falou. E boa sorte na resposta. Gente, já falei mas vou falar de novo ele está com a gente desde o começo. Legal. É que agora reconhecimento influenciador Playstation para mim é um momento surreal estar aqui porque novamente no primeiro jogo eu não tinha contato nenhum com a Sony eu não conhecia o Juarez então eu já tinha feito aquela super personagem ninguém me conhecia eu não era chamada para nenhuma divulgação que tudo bem era só os dois ali mais do que merecido mas eu já estava com o vaziozinho da Alexa eu ficava com o vaziozinho da Freya então a gente se sente muito acolhido de estar sendo percebido por vocês que são os grandes influenciadores pela própria Sony que tadinhos também nem tinham meu contato antes deixa eu até arrumar aqui o meu coisa pronto então assim nossa esse sentimento que acho que o Sabugari está sentindo agora de saber que agora o seu canal vai ter milhões de novos inscritos bora bora viu tinha que fazer esse meme é muito incrível porque cara são muitos anos assim para a gente chegar aqui para chamar a atenção de vocês a ponto de vocês nos perceberem então eu falo em nome do Sabugari de vários outros youtubers que começaram pequenininhos cara o Ariel e o Alessandro do Combo Infinito cara eu dei a minha primeira entrevista para eles na época que eu tinha um blog spot que só eu então assim tem gente que agora parece pré-história mas são sete anos era outra vida era outra então passa muito rápido sim ainda mais na tecnologia você tem noção que agora o pendrive já é pré-história que agora é nuvem sim pendrive cd o que é cd ninguém passa muito rápido ai gente eu sou tão fã do cd a pergunta é a resposta para a pergunta é se você fala Svartalfheim você fala qualquer palavra Svartalfheim é difícil mesmo e eles mudaram no primeiro jogo era Midgard agora a gente fala Midgard é muito sutil não chega a incomodar mas no primeiro momento meu Midgard meu teve umas mudanças de coisa que eu achei meio bizarro mas depois super fluiu e sim é muito difícil e eu depois quero ouvir o resultado duvido que esse aí sabe falar mas ó agora aqui só para complementar você fez o seu trabalho está incrível a Freya está assim a força dramática que ela dá não só para o primeiro mas principalmente você falou que o Juarez evoluiu você evoluiu muito absurdamente o diretor exato porque a força dramática da Freya está muito forte até porque ela está muito mais presente muito mais imponente sangue nos olhos e tal então está excelente ó ao apagar das luzes aqui o Kratos Store mandou o seguinte que garota super simpática e talentosa gostaria de saber se ela não recebeu nenhum convite para trabalhar em The Last of Us game ou série olha só ai gente vocês vão me cancelar não gostei eu assisti o dois ou um eu não assisti um eu assisti o dois e não gostei existe essa divisão não estou sozinha eu sei teve gente que não é nada do preconceito nada 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 eu achei só posso falar posso falar o quanto eu sou fã da Carol Valência de novo Carol Valência eu te amo você é a melhor que já existiu na humanidade você é essa pessoa e é isso tirando o trabalho da Carol e de um monte de gente incrível não estou falando da dublagem que está nesse jogo ah novamente não peraí opa tem coisas high low eu acho que na dublagem tem assim coisas incríveis e coisas impassáveis então isso foi um estresse absurdo para mim diferente dos meus alunos que falam meu está tudo perfeito esse é o jogo perfeito esse é o jogo de ver para mim não para mim incomodou assim eu achei a história ah tinha que ser forte tinha que cara o meu filme preferido é Laranja Mecânica eu amo coisas fortes isso não é um problema é eu achei muito over muito sofrimento muito tu para mim eu acho que um jogo nem precisa chegar nessas regiões para ser um bom jogo entendeu entendi a palavra para mim é apelativa eu senti uma não não mas tem que ter esse contraste para depois você salvar esse cara mas cara mas o meu coração já estava em frangalhos eu acho que não não para mim é muito dividido tem muita gente assim também para mim não rolou e a dublagem para mim está desculpa mundo da The Witcher assim high low a melhor performance do mundo dessa pessoa e tipo quem escolheu essa pessoa me estressa muito claro está tudo certo fazer um antes de encerrar uma que eu acho que perguntaram para uma galo quase todos os logros que passaram aqui que é você tem algum alguma dublagem dos sonhos assim uma coisa que você quer muito fazer um personagem um ator uma série um anime um desenho alguma coisa você falou nossa eu daria tudo para fazer isso eu sempre eu sempre sei que é outra resposta e aí no banho eu vou falar puta não era era outra mas de bate e pronto que eu devo já ter respondido em algum momento é não sei porque a Capitã Marvel eu realmente estava no cinema e o cara e ela é roqueira e ela usa uma roupa do Nine Inch Nails e tem coisa no fundo assim tem muitas referências do do Grunge dos anos 90 naquele filme tipo tem no fundo uma capa do Melancholy e The Infinite Sadness que é o meu disco preferido da vida do Smashing Pumpkins então eles ambientaram no anos 90 que eu super vivi e teve também uma discussão sobre gente eu sou zero assim das bandeiras eu vi o filme em si sabe eu não vi pelo discurso eu vi como um filme e eu adorei e eu acho que se eu ser olhar o portfólio da minha carreira eu já fiz coisas incríveis eu poderia morrer agora universo eu não quero morrer agora mas caso acontecesse só a Freya e a Mãe Miranda cara já tá ótimo mas se você olhar realmente falta filmes da Marvel eu não eu não estou no estúdio que dubla esses filmes é um dos poucos estúdios de São Paulo que nunca me chamou e não sei porque que eu não estou lá então eu não não estou nada de Marvel ouviram aí estúdios da Marvel você sabe de que estúdio eu estou falando o senhor estúdio da Marvel então assim por algum e não é nem tipo eu não gosto de lá eles não gostam de mim é tipo não rolou não conheço as pessoas de lá mas eu acho que falta uma Marvel uma DC isso seria muito legal pro meu portfólio bacana ó antes de a gente encerrar eu tenho um pedido que é de todo mundo esse pedido pra você eu vou terminar a gente vai terminar aqui você vai terminar com esse pedido aí mas você vai saber daqui a pouquinho chapão prazer primeira vez que a gente se encontra aqui pra fazer o negócio prazer te conhecer também prazerzão tamo junto a gente se vê assim mas escutou ontem na festa do Dave e da Thaís mas hoje a gente sentou aqui foi demais espero fazer mais duplas aqui parabéns estou acompanhando porque o homem é a voz do esporte não é uma é a voz do esporte então legal estar aqui com você Beatriz muito obrigado foi incrível muito simpática um doce de pessoa entrevista três horas de papo não sei nem se existe isso aqui no Flow Game foi muito gostoso e ó galera é o seguinte antes da gente fazer você tem alguma coisa final que você queira falar eu quero agradecer eu quero pedir desculpa que é isso são muitas coisas vocês são maravilhosos eu tava nervosaça gente eu tava errando o nome lâmpada é café eu entrei aqui num grau de lesa mental essa semana eu vou fazer terapia essa semana foi um absurdo aconteceu tudo de mais incrível aconteceu o ápice da minha carreira aconteceu gente com covid aconteceu eu bati o carro meu deus aconteceu tudo isso temos algum problema aqui com dubladores e carros no Flow Games quem que bateu também o dublador do Thor estouraram o vidro dele posso falar posso falar Gabriel Noia eu tô com a sua camisa em casa porque ele esqueceu no evento tá na minha casa eu tava com o péssimo hábito de eu estava respondendo Gabriel Noia na hora que eu bati o carro porque eu tava falando da hora que eu ia devolver a camiseta e olha mas isso é no budismo é carma a gente tava com e eu adoro Gabriel Noia meu deus fantástico momento Carol Valença masculino Noia você é foda pronto falei e eu tô com a sua camiseta e a sua namorada é linda muito bom então é isso obrigado pela sua presença foi incrível volte sempre e antes pessoal é o seguinte nós vamos ter uma agenda muito boa semana que vem a gente vai continuar com essas feras assim como a Beatriz a gente vai receber a gente vai ter segunda-feira tá segunda-feira já mais coisa como uma manhã amanhã a gente vai ter ali os indicados ao game do ano tá bom meus amigos agora já ganhou é teu Elden Ring é pesado ah não desculpa vai ganhar Elden Ring não vai não vai ganhar Elden Ring é pesado galera se de gladinha é de gladinha eu olhei no dicionário é de gladinha amanhã amanhã e ó é o seguinte hein eu Phoenix e Dava a gente vai estar na beca que a gente vai estar chegando do Bola de Prata do Campeonato Brasileiro então estaremos aqui na beca de Terninho que beleza momento especial hein que beleza que vai ser bem legal então a gente vai ter amanhã os indicados os indicados os indicados ao gote a gente vai ter os dubladores que fazem o Tch e o Randall tá bom o Wilken 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 Mazzei posso fazer um momento Gabriel Noia a parte 2 Wilken você sabe que você é foda eu também te amo a gente se conhece de outros carnavais e eu tô da mesma forma que eu tô feliz de estar aqui hoje eu tô muito feliz porque você merece isso ó há muito tempo parabéns vai ser um papo legal quando ele vir aí e o Bruno tá então eles fazem Tch Bruno Marçal acho que é o Bruno Marçal acho que é o Bruno Marçal é que não tem o sobrenome ali e o que fazem a voz do Tch e do Randall nós vamos ter os anões que incrível os anões estão incríveis também muito bons muito bons tá que é o Mauro Castro e o Marcelo Salsicha que fazem o Brock e o Sindri a gente vai ter isso aí é o Alvaro Machado pra quem conhece aí o Flow o Flow Podcast vai direto lá ele é neurocientista e a gente vai ter um papo muito necessário sobre o mercado de esporte eletrônico que é o impacto das falas e das atitudes dos grandes ídolos na formação de um cenário de esporte eletrônico afinal de contas é um público muito jovem e tudo que a gente fala como influenciador forma o nosso público e eventualmente até mais do que a gente gostaria explodem por aí casas de exposes de pessoas que fazem coisas que falam então a gente como influenciador tem uma responsabilidade muito grande sobre as pessoas que nos seguem e o Alvaro vai falar com a gente um pouquinho desse tipo de comportamento porque esses limites são ultrapassados porque as pessoas se enxergam ali como pessoas que podem fazer qualquer tipo de coisa que não vai ter retorno então é um papo educacional exatamente pra ajudar a construir a comunidade papo mimer bem cabeça e sexta-feira a gente vai ter o grande Rafael Grassetti monstro sagrado diretor de arte tudo que vocês estão vendo aí meus amigos de agora fora esse cara tá envolvido brazuca brasileiro olha esse eu vou trazer até o meu até o Mioneiro vou trazer meu Leviatã aqui que eu quero ver assim porque ó monstro aí eu quero vir esse dia só pra conhecer e no sábado a gente vai ter o Flow Game News que a gente vai estar aqui falando de games e todas aquelas coisas tá bom meus amigos e ó pra finalizar então Bia chegou o grande pedido mais uma maldição boa hora não não é uma maldição você precisa encerrar este incrível programa de três horas e cacetada de papo pela primeira vez na televisão pela primeira vez que eu sei deve ser do Flow Games eu acho que é mas é porque no MD3 a gente já fez sete horas vocês eram bêbados daqui eu não não bebo a gente já fez sete horas cinco horas seis horas a gente lá a gente gosta de falar pra caralho então legal aqui foi muito bom então o pedido é pra você terminar o Flow Games a gente vai colocar em você a gente quer que você termine esse Flow Games falando Kratos muito bom hein mas eu fiz durante vocês vão perceber fiz mas é pra encerrar é o ato final que eu vou sair daqui pra jogar então eu já vou sair daqui arraipado já no clima câmera 4 eu vou fazer a Britney Spears no VMAs do ano 2000 e alguma coisa que ela tava com aquela cobra alguém lembra disso sim eu vou afastar eu vou pegar você Kratos GAS GAS fuc Transcrição e Legendas por Quintena Coelho